Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e que mandam áudio pelo WhatsApp, né? Às vezes. A gente já brincou sobre isso, né? Já pediu, o cara não aprende, né? Ele não aprende, ele continua mandando áudio. O Leni, como que o pessoal vai participar dessa live hoje? É isso aí, galera, já está fixado as regras aqui no chat, tá bom? Você pode participar com perguntas, com comentário, tá certo? Lembrando que a gente lê aproximadamente umas cinco perguntas, então já vai separando sua pergunta e já vai mandando. Aí eu vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho para receber todas as notificações aí e senta porque agora o papo é sério. É sério e se você está perguntando sobre o Monarque, a gente explica daqui a pouco o que aconteceu. Isso. Tem um vídeo aí, né, que ele mandou, então vamos só que a gente troca uma ideia, se apresenta e já deixa o vídeo no ponto aí, tá, Paquito? Beleza? Bora lá. Então vamos lá, estamos aqui com o Renan e Arthur, já vieram aqui o podcast, fiquem à vontade de se apresentar para a câmera para quem ainda, por acaso, não conheçam vocês. O Renan, a sua casa, a sua conversa. Posso começar? Bom, Vilaela, obrigado pela oportunidade, é fabuloso estar aqui novamente. Estamos num momento assim, a gente já veio anteriormente em momentos de crise, mas nunca numa crise dessas. Exatamente, tá uma loucura. E eu gosto às vezes que eu venho aqui e a situação piora, né, então a gente, vamos ver qual é a próxima vez quando eu venho e sim, estaremos assim com um incêndio na cidade de São Paulo, população em rebelião, porque é sempre a situação piorando. Eu produzo, eu sou um dos fundadores do MBL, produzo vídeos, conteúdo e trabalho na parte de bastidores também do movimento e enfim, trago algumas análises, eu acho que vai ser legal compartilhar o que a gente entende. Tem bastante assunto para a gente comentar, muita coisa, né, inclusive coisas bem recentes, né. Que acabaram de acontecer, inclusive. Que acho que pouca gente está entendendo o que está acontecendo, tem muita teoria conspiratória rodando por aí, tem também muita imprensa interessada em eliminar concorrentes, tem um jogo complicado. Tem exagero, tem fake news, tem desinformação, tem verdade que as pessoas não querem que saibam também, tem tudo, né, vamos ver o que está rolando. E você, Arthur. Eu sou Arthur Doval, tenho 36 anos. Calvo. Nunca vi uma coisa dessa. Estou começando a ficar calvo. Sou uma pessoa determinada, eu vou atrás dos meus objetivos. Aquelas apresentações de Big Brother, né, nós estamos concorrendo com o Big Brother hoje. Ah, é verdade. Rolando o Big Brother aí. E é sempre o meu defeito, é que eu sou muito perfeccionista. Qual é a maior qualidade? Humildade. Humildade, humildade e assim... Se você fosse um animal, qual o serviço você seria? Eu seria um... É uma águia, porque ela vê de longe. Porque ela tem uma visão. Mas porque caça os ratos também. É. Nós vamos falar bastante de rato hoje aqui, hein. Vamos, vamos, galera. Tem bastante, bicho. A gente podia começar dando um contexto, né. Vamos... Cara, vocês devem ter vindo aqui antes do primeiro turno, segundo turno, vocês lembram? A gente... Na verdade é o seguinte, a gente acho que foi o último podcast antes do primeiro turno. Exato, exato, exato. Vamos falar o que mudou de lá pra cá, com a eleição, resultado da eleição... As coisas escalaram, né. As coisas escalaram e eu conheço um grupo de pessoas que tá falando isso há três anos já. É. Somos nós. É. Esse é o ponto. Acho que uma coisa que é importante colocar é... O que tá acontecendo agora não é uma novidade. Nossa! Tem pessoas pedindo golpe de Estado, invadindo lugares, botando fogo nas coisas, quebrando coisas e elas tão vestindo verde e amarelo, não vermelho. E isso é uma coisa que soa estranha porque quando a gente começou, as manifestações que a gente organizava eram famosas por bater palma pra polícia, por sair tudo limpo, tudo arrumadinho. E a coisa mudou muito, né. Por que mudou? E quem tá por trás dessa mudança? E por que que o governo Bolsonaro tá sendo chamado de golpista e sendo responsabilizado? A gente tem que entender o contexto, entender se há exagero da imprensa sobre o Bolsonaro ou não. Se há exagero do Alexandre de Moraes sobre o Bolsonaro ou não. Se há exagero da imprensa e dos bolsonistas sobre o Alexandre de Moraes, a gente tem que entender por que que tem esse jogo. E eu acho que se a gente conseguir elucidar algumas dessas coisas no programa hoje, acho que vai ser muito útil. Acho que é um dos programas que eu falei, pô, esse aqui acho que é a vez mais importante que eu fui a algum lugar. De momento sim, tá na hora certa, no lugar certo. Porque todo mundo quer trazer uma narrativa específica que, vamos dizer, proteja um determinado grupo político, uma determinada tese política de momento. Então se a pessoa, por exemplo, é estritamente, é um petista. E até tem petistas que estão fazendo algumas leituras, ou esquerdistas fazem leituras boas do que tá acontecendo. Eu vou até ver depois o episódio com o Carijão que veio aqui. Sim, foi muito bom. O César falou muita coisa, inclusive ele e o Casarões também que teve aqui semana passada, de que, cara, o que aconteceu aí, os bolsonaristas deram de mão beijada um tempo pro Lula que ele não teria se não tivesse acontecido. Inclusive de discutir esse lance do envolvimento de milícia com ministros e tudo mais, que a gente vai falar também. Então ele ganhou um tempo aí, né? Ele ganhou um respiro. E mais, a comunidade internacional inteira, o mundo, ficou tratando o Lula como um democrata, uma vítima de um golpe de Estado, chefes de Estado do mundo inteiro fazendo isso, enquanto o governo Lula, como você colocou aqui, tava colocando miliciano no próprio governo, gente ligada a miliciano, sendo bem claro, gente ligada a miliciano mesmo, brabo, lá do Rio de Janeiro. Mas isso é fato ou ainda tá em fato? É igual a gente falar, assim, tira foto, anda junto, participa da campanha, mas não tem nenhuma relação. Já pegaram, saíram matérias na imprensa pegando vínculos, inclusive, mas... Eu não quero, todo mundo tomando tanto processo, mas vínculos mais óbvios, né? Sobre essas relações da Daniela do Vaguinho com a turma da ministra. Ele falou na reunião ministerial que se aparecer alguma coisa de algum ministro, é rua. Acabou de sair, acabou de sair, acabou. Agora, acabei de receber agora, aqui ó, matéria do Metrópolis, ministra do turismo de Lula, gastou um milhão do fundão em gráficas fantasma. Acabou, isso é agora, acabou de acontecer. Ela foi a deputada mais votada do Rio de Janeiro e, em geral, você nunca é a pessoa mais mais no Rio de Janeiro impunemente. Uma pessoa que não é ligada ao bolsonarismo nem ao petismo tem uma votação dessa. Obviamente que ela foi apelar para outras duas facções muito poderosas. Tem lá que você pode apelar para o tráfico, você pode apelar para a milícia. Não dá para cravar nada, eu até não quero ser leviana aqui para não tomar um processo, mas todo mundo sabe o que está rolando. No mínimo, é estranho, é isso? No mínimo, vamos dizer que ela escolhe muito, muito mal as principais alianças políticas ao redor dela. E o fato disso ser endossado pela irmã da Marielle Franco, que inclusive tira fotinho com ela, e pelo próprio Marcelo Freixo, que era o cara que sempre foi um grande combatente das milícias. Ele foi inspirado nele e foi criado aquele personagem no Tropa de Elite 2. Você olha, por que será que está acontecendo isso? Essa leniência do PT. Agora sim, eles botaram gente dos calheiros no governo da família Barbário. É um governo que é um governo velho do PT. Então, falar que eles não são lenientes é mero discurso. Hoje, eles anunciaram também uma espécie de bolsa influencer, que é o Gabinete do Amor. O que seria isso? Ah, cara, pelo amor de Deus. Isso aí é o maior absurdo do mundo. Isso aí é o seguinte, o Lula basicamente, e é engraçado que sai nas páginas de fofoca como se fosse uma notícia positiva. Saiu no choquei ali, tipo, gente, gente, vocês não sabem. O novo babado. Urgente. Em vez do Gabinete do Ódio, que o Bolsonaro tinha, vai acabar. Agora acabou o Gabinete do Ódio. Agora existe, olha lá, deu certo o chip? Não, não deu certo o chip. Agora não tem mais o Gabinete do Ódio. Agora vai ter o Gabinete do Amor. O Lula está contratando influenciadores para falar bem dele. Tipo, de uma bolada. Meu irmão, isso é um absurdo, cara. É o governo comprando opinião de influenciador com o teu dinheiro, brother. E aí vai ter gente, eu já sei. Isso é bem grave. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso aconteceu no primeiro governo do PT. E isso aconteceu também no governo do Bolsonaro. Tem gente falando, é, faz o L aí, Zé, então. Faz o K de Cássio Nunes aí, que devolveu os direitos políticos do Lula. Porque o Bolsonaro também fez isso. Mas o PT acusava o Bolsonaro de fazer isso, de comprar opinião de influenciador a torto de direito. E o Bolsonaro acusava o PT. Que provavelmente deve ter acontecido. Sim. Claro, a SECOM é isso hoje, infelizmente. Não, teve bolsonaristas empregados, inclusive, na... Ah, foi provado, então. Sim, não, teve bolsonaristas empregados naquela empresa de comunicação, a EBC. Não, mas não é só foi provado. Se você entrar no portal da transparência e você ver, os dados da SECOM, eles são abertos. Se você entrar no portal da transparência, você vai ver. Teve mês que a jovem recebeu mais de um milhão de reais, cara. E aí é uma coincidência que eles contrataram, vamos lá. Ricardo Salles, Zoe Martínez, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, quem mais? Ana Paula Henkel, Fiuza, quem mais? Vai falando aí. Putz, são tantos bolsonaristas, não dá nem pra alencar aqui. Adrílis. O Adrílis, o outro lá, o mais senhor, o Alexandre Garcia, o... Porra, aí, né? E aí, de repente, o governo Bolsonaro perde e a galera tá indo tudo embora. É, o governo Bolsonaro cruzou muitas linhas. Por exemplo, o Bolsonaro fazer aquela famosa live de quinta-feira dele com uma caneca do Pingo Zuzis. E o Pingo Zuzis, convenientemente, transmitia a live. Obviamente que, às vezes, você não precisava ter uma relação de transferência de grana. Que rolou, obviamente. Mas você não precisava ter relação só de transferência de grana. Só do Bolsonaro ficar fazendo propaganda. Tipo, ó, esse aqui é o meu veículo oficial, tá? O Pingo Zuzis é meu veículo oficial. E o Pingo Zuzis, eles ficavam se derretendo, vendo o Bolsonaro falar, olha só, hoje eu vou fazer isso aqui com o ministro Sanfoneira. Olha só. Horrível a sua imitação. Ô, Paquito, por favor. Olha só, hoje eu vou fazer aqui a live com o cara da Jovem Punk. Com a caneca do Pingo Zuzis, tá ok? Horrível. Lenny. É melhor nem pedir pra mim. Tá, tá bom. É melhor nem pedir. Então, houve uma... Houve um conluio, e essa é verdade. Houve um conluio dos bolsonaristas... É, o que você tá falando é assim. Não necessariamente precisa ter dinheiro influenciador. Pode vir de outras formas para você não falar mal ou só falar bem. Exato. O bolsonarismo funciona mediante endosso. Mas eu tô falando isso, inclusive, em cima do que pode virar essa coisa do PT de bancar influenciador, direto ou indiretamente. Sim, mas a choquei... Assim, também não quero ser levando pra tomar um processo da choquei. Mas é muito estranho como a choquei cresceu. A choquei é um exemplo disso. Cresceu demais. Assim, eu já conversei com muita gente que trabalha com essas páginas de fofoca, que são donos dessas páginas de fofoca. E foi criado um business. As páginas de fofoca, aliás, com o lançamento hoje do BBB, dá pra entender isso. Elas foram criadas e bombavam muito como torcidas de personagens do BBB ali e tal. E aí, depois, algumas começaram a falar de política, de comportamento e tal. É que, rapidinho, você não precisa falar de política diretamente. Você não precisa falar, gente, olha que programa bom do governo. Como a choquei faz isso abertamente. Você pode fazer de forma indireta. Então, por exemplo... E pode atacar os outros. Na posse do Lula, o filho do Lula foi fazer a barba não sei aonde. Gente, olha o novo look que o filho do Lula tá fazendo pra posse. Mas é que assim, não era isso que eu ia falar. O ponto que a gente tem que... Vamos brigar agora. Não, não é. É um raciocínio. Eu acho, não tenho como provar agora, mas eu acho que foram compradas essas páginas com fundo partidário pelo PT a partir de 2020. Entendeu? Aí acaba mudando... Eles compram porque eles entenderam a tendência. O PT começou a investir em influenciadores do universo da cultura pop, mais do que influenciadores do universo político. E eles investiram muito nisso. Quando teve aquele duelo prior versus a... Eu não lembro o nome da menina. Que foi do BBB de 20. Ali entenderam as torcidas. No fundo, quem era o prior... Ficou o Neymar de um lado e o Marquezine de outro. Exato. Eles entenderam que ali tava a mesma polarização. Quem ficou com o prior, Neymar, etc. Era a direita. Quem ficou com a outra, que eu sei que esse nome, era a esquerda. E eles criaram isso e ficou claro. Tem uma página que chama Gina Indelicada, que ela claramente virou petista e tal. Então eu acho, isso ainda vai ser visto, e eu acho que uma hora essa casa dessa turma vai cair, que houve dinheiro e houve basicamente financiamento com fundo partidário dessas páginas. Porque uma das coisas mais inteligentes, se você tem fundo multimilionário a fazer, em vez de criar novos influenciadores, você pode comprar, que já existem. Uma página como a Choquei, ou ela vende anúncio, ou ela não monetiza igual uma revista ou um jornal, você não paga a assinatura da Choquei. Então você faz publipost. Se não consegue às vezes fazer um publipost, você recebeu um mensal pra falar de determinado cara. Então, eu tendo a achar... Eu achei estranho alguns perfis também de humor, que de repente viraram bolsonaristas. A gente tem alguns exemplos. Vários. É que aí também, no caso do Bolsonaro, o Renan está craque nesse assunto. Você não tem só o incentivo direto do dinheiro de governo. Você tem o incentivo, vamos chamar de indireto, da própria retroalimentação de uma narrativa. E o Renan tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é o seguinte. Nós não estamos numa crise de radicalismo. Nós estamos numa crise de picaretagem. A crise de picaretagem não é sobre radicalismo. Não, sabe por quê? É que a pergunta que ele sempre faz é verdade. A Carla Zambelli é radical? Ela não é radical, amigo. O Nicolas é radical. Eles não são radicais. Eles são picaretas, bicho. Eles não acreditam em nada aqui. Defina radical, então. O radicalismo político, um extremismo de direita, que a gente vê em vários estudiosos que dizem, ah, o extremismo... Existem extremistas? Lógico que existem extremistas. O Carluxo é? O Carluxo é. É um true believer. Ele acredita mesmo. Ah, você tá falando que esse pessoal, eles não acreditam na verdade. Não acredita em nada, amigo. Vamos lá. A Carla Zambelli, ela era uma pessoa comum. Ela chegou pra crescer. Ela tentou ser militante do Femmin. Ou seja, ela era pro aborto. Andava com aquelas guirlandas do Femmin. Ela foi? Foi. Opa, põe agora no Google. Se botar no Google. Carla Zambelli Femmin, você vai ver ela com a Sarah Winter. Com a Sarah Winter, que também era. Aí, ela viu que, pô, não deu certo o negócio do Femmin. Ela tava casada com um cara que já era militante político de direita, que era o dono do canal Revoltados Online. Marcelo Reis. Aí viu, tá, não vou ficar maior do que ele. Preciso ganhar meu brilho próprio. Aí ela vira lava jatista. Aí ela, pô, mas eu preciso concorrer. Vou entrar pro partido novo. Veja. Amiga do Moro. Amiga do Moro. Amiga do Amoedo. Não, o lance agora é Bolsonaro. Vou virar Bolsonaro. E dentro do bolsonarismo, a lógica é uma lógica de atenção. Quanto mais você é escandaloso, como você tem uma massa de pessoas despreparadas pro uso das redes sociais. Especialmente pessoas mais velhas que foram chegando, cada vez mais. Essas pessoas não sabem diferenciar uma notícia falsa de uma verdadeira. Você tem que ganhar a atenção dessas pessoas mediante o escândalo. E o escândalo você consegue gerar via o radicalismo. Então o radicalismo é um instrumento pra ganhar atenção. E a atenção é um instrumento pra ganhar fama, poder e, no fim, grana. Claro. E foi o que essas pessoas conseguiram. Eu conheço a Carla Zambelli pessoalmente. Eu tive reuniões com ela. Ela não acredita em nada do que ela fala. Na verdade, ela nem sabe o que ela fala. Tanto que você põe a Carla Zambelli pra participar do debate, ela nem quer participar porque ela não sabe o que ela tá falando. Aquele dia do Paulo Cruz foi ridículo. Por que que ela saiu? Você lembra que eu quero o tema? É o fundão. Ela votou. Ah, ela votou a favor do fundão. Aí o Paulo Cruz... Você votou a favor do fundão. Não, não, não votei. A senhora votou. Por favor, entra aí. Putz, ela não lembrava. Ela, não, não é que eu votei a favor do fundão. Eu votei a favor da LDO. Tá, mas tava incluso o fundão. É, mas eu não queria... Por que que a senhora não fez muito... Aí ela, vou mijar. Levantou e foi no banheiro. Um exemplo, uma analogia que serve pra explicar isso, assim. Um malandro. Mas, por exemplo, Carla Zambelli que foi colocada como um motivo do Bolsonaro ter perdido a eleição. Que aí é outra coisa também. Isso é outra coisa. Quer falar depois disso? Não, não, é só pra dar um pitaco. No bolsonarismo existe uma lógica tão individualista que é o seguinte. Se eu precisar te empurrar do penhasco pra eu subir, eu vou te empurrar. No bolsonarismo não tem esse negócio de é meu amiguinho. É meu amiguinho enquanto nós estamos meio like. Imagina, não existe time. Existe uma hierarquia de uma seita onde tem uma família, que é a família Bolsonaro. Eles mandam em tudo. Quanto mais você bajula, mais você cresce. A partir do momento que você atrapalha, você é jogado pra fora. E, cara, a lista é imensa. Não é só Carla Zambelli agora, né? Ainda que ela se salvou porque isso tá acontecendo depois da eleição. Ela tem mandato, né? Mas você pega, por exemplo, o Oswaldo Eustáquio. Não, é que a Joyce é outro caso ainda. Mas vamos falar aqui, ó. Oswaldo Eustáquio. Que são os caras que continuam bolsonaristas e foram descartados. A Sarah Winter, que continuou bolsonarista, mas não é que ela foi... Não é que ela defendeu a pauta errada. Ela simplesmente falou, cara, eu me ferrei defendendo você. Azar o teu, amiga. O próprio Alonso Santos. O que mais que nós temos? Cara, é tanto exemplo. O Constantino agora, né? Tá se ferrando também. O que foi preso, o tiozinho doido. Gabriel Monteiro? Não, não, não. Que deu tiro na polícia. Ah, pelo amor de Deus, o Roberto Jefferson. Roberto Jefferson. Ele tava reclamando. Ele já vinha reclamando que o Bolsonaro era um traidor. Que o Bolsonaro não tava defendendo eles. Felipe G. Martins. Outro também. Mas o que aconteceu com ele? Foi mandado embora. E um abraço, amigão. E deixa... Quer ver os dois, os iniciais? Os primeiros expurgados. Bebiano. Santos Cruz. Todo mundo que não se adequar, ou que era um problema, ou que gerava ciúmes no topo da hierarquia, era expelido. E a lógica... Aí você tinha dois caminhos pra você ficar bem. Um é você grudar na família. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro adorou um cara que chamava, não sei o que, André Porciunpo lá. Botou ele lá pra ter cuidado de cultura. O cara não sabe nada de cultura. Aí ele botou esse cara nessa posição porque ele ganhou o coração da família. Então aí ele vai lá e puxa esse cara pra cima. Igual o Hélio Negão, que já era amigo do Bolsonaro anteriormente. Agora uma Carla Zambelli, ela pra ganhar a confiança, ela tem que ser radical e mostrar que ela é mais Bolsonaro do que o próprio Bolsonaro. Entendi. E só uma coisa, só desenhando aqui. Houve uma disputa pela posição da Carla Zambelli entre a Carla e a Joyce. Você vai lembrar disso. A Genaína não. A Genaína é outro caso, mas o lance da Joyce foi o seguinte. Ah, eu lembro dessa treta. Que ela ficava assim, eu sou mais Bolsonaro do que os filhos do Bolsonaro. Eu sou o Bolsonaro de peruca loira. Eu não sei o que lá. E a Carla, não, não, o Bolsonaro é comigo. E aí começou essa briga. Porque não, eu que sou o número um do Bolsonaro. Não sou eu. Até que elas brigaram mesmo, mas as duas continuaram nem da asa do Bolsonaro. E aí a Joyce, ela deu um giro de 180 graus, saiu. Não, o Bolsonaro me traiu do nada. Ela se pendurou. Ela tinha um brilho próprio. Ela vinha lá do... Não é? Pigo no Giz. Pigo no Giz. Da Veja. Ela lançou um livro sobre a Lava Jato. Ela tinha um público dela. Público, uma mulher forte contra a corrupção. Ela resolveu pegar isso, pendurar no Bolsonaro. Falar, agora é o seguinte, pessoal, meu público. Eu sou 100% Bolsonaro. Tudo é Bolsonaro. E ampliou, claro, porque você faz... De repente, quando ela percebeu que ela ia ser expurgada, que ela não estava tendo a recompensa que ela achava que ela merecia... Ela saiu porque ela sentiu que ia ser expurgada. O Bolsonaro me traiu. Aí tipo, pô, Joyce. Igual o Frota também. Então, esses saíram. Mas eu ainda estou falando daqueles que não chegaram a falar o Bolsonaro isso, porque chegaram a bater de frente. A galera que simplesmente parou de ajudar. Tipo, a Carla, a partir do episódio da arma lá, que ela sacou a arma, ela parou de ajudar. Ela começou a ser tóxica. Mesmo para o Bolsonaro. Para o Bolsonaro. E aí, meu irmão, precisamos apontar a dedo. Aponta para quem? Aponta para a Carla, então. A culpa é da Carla. Comprar a Bolsonaro e falar uma parada dessa. Entendeu? Isso aqui, cara, eu vou te falar. Vou fazer uma analogia, uma comparação. Tem um caso mais estranho de todos esses, que é o Moro. Que saiu e voltou. É que aí o Moro é o seguinte... Aí tem a peculiaridade de cada casa individual. Não esquece o que você ia falar, tá? O que você ia fechar. Não, mas o lance da Carla e desse universo do bolsonarismo, que não bateu de frente. Porque aí a Joyce bateu de frente, o Frota foi bater de frente, o Bebiano, etc. Cada um pelos seus motivos, uns nobres, outros não. E aparentemente acabaram politicamente, né? Acabaram politicamente. Porque basearam toda a sua carreira em se pendurar em alguém que estava em ascensão. E não foi aceito pelo outro lado. Eu não vou nem chamar de outro lado, mas pelas pessoas que acompanhavam essa pessoa por uma suposta coerência. Entendeu? Que é diferente de você construir um público próprio baseado em pauta, que é o que a gente faz. Entendi. Esses caras penduraram todo... Toda minha carreira vai ser agora baseada em escalar dentro dessa montanha do bolsonarismo, onde no topo está o Bolsonaro e seus filhos. Tô ajudando aqui. Pô, o Bolsonaro é maravilhoso. O Bolsonaro diz o que lá? Tô escalando, tô escalando. Faço uma cagada, foi o caso da Carla, não tô mais ajudando, irmão. Tchau. Um abraço. Que mostra muito do que é o bolsonarismo, cara. É uma coisa até mesquinha e com visão de curto prazo das coisas. Mas e o Moro, você ia completar do Moro? É que o Moro é outro caso. Depois a gente fala do Moro, porque o Moro é outro caso. Existe um consenso... Assim, se a gente for falar o que é ser político no Brasil... Só não esquecer que vocês estavam falando a diferença entre... O picareto e o radical. Exatamente. Eu vou dar um... Fica uma provocação. Quem é mais radical? A gente no MBL ou os bolsonaristas? E eu falo com tranquilidade. Nós somos muito mais radicais do que eles. Eles adotam posições mais extremistas. Mas a gente é muito duro na nossa posição. Nossa posição não é extremista, mas a gente não verga na posição. Eu não cedo na posição. Ou seja, se for pra, por exemplo, ter uma posição que é impopular, mas que tá dentro daquilo que a gente defende, a gente mantém. Isso é ser radical. Há um radicalismo na postura do MBL, tanto que quando a gente vai conversar com gente, por exemplo, do Partido Novo, que cede pro Bolsonaro, eles falam, mas vocês são muito radicais nessas posições. Por que você não se aproxima do Bolsonaro aqui e ali? E a gente fala, nós não vamos mover um milímetro da nossa posição aqui com esses caras. Porque é uma questão, não só de princípios, mas é uma questão de longo prazo. A gente não acredita nisso que vocês estão fazendo. E vocês vão se ferrar no médio prazo. Vocês vão ganhar no curto prazo, mas vão se ferrar. Então, o bolsonarista, ele é profundamente flexível. Se um bolsonarista, que a gente coloca como um cara que, pra fazer propaganda, é extremista de direita, precisa defender uma pauta profundamente à esquerda, pra agradar o Bolsonaro e ganhar público, ele o fará. Como eles já fizeram. Por exemplo, o bolsonarista, ele sempre era um radical contra a corrupção. Só que o Bolsonaro mandou, você precisa defender a PEC da impunidade. Foi uma coisa que o Kim conseguiu segurar lá na Câmara. Então, os bolsonaristas receberam essa ordem. E como dentro da hierarquia do Bolsonaro, ou seja, pra você puxar a saco do topo do bolsonarismo, você tinha que fazer isso? Senão ele não te apoia numa eleição, ele não compartilha um vídeo teu, você não aparece na live dele. Ah, eles foram lá e defenderam o indefensável. Um radical jamais seria isso. Mas eles precisavam ser isso. Eles precisavam fazer dessa maneira. Mesmo não acreditando. Por quê? Porque é um negócio. Muita gente fica muito famosa. Muita gente tem um tipo de vida que jamais imaginaria ter. E aí essas pessoas não têm convicções. E aí esse é o ponto... Tem uma galera que ganha muito dinheiro, que surfreu legal nessa onda. Eu vou falar um nome aqui. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Esses caras... Era um antes e depois do Bolsonaro ou eles já eram grandes? Sempre foram, sempre foram. Eles já eram grandes. O Brasil Paralelo, mas... Não, 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 não grandes. Eu vou... Pode explicar a história nossa aqui? O Brasil Paralelo, quando nasceu, ele bateu lá na porta do MBL. Eu estava acabando de conhecer o Renan. Eu estava acabando de conhecer. Ele nasceu em que ano, mais ou menos? 2016. Olha, nós temos um projeto assim, assim, assado. A gente quer levar a educação para as pessoas, tal. De uma forma que não seja enviesada. Eu gostei do projeto. Mais do que eles, inclusive. Eu botei fé. E, bom, beleza. Começaram a crescer, começaram a fazer projeto. Eu comecei a divulgar, inclusive. Eu fui... Eu teve um ano que eu fui o maior divulgador do Brasil Paralelo. Ganhei até um iPhone de presente deles. É... É... Olha... Pois é, pois é, tinha os... Corrupção. Os caras faziam de business, tal. E, pô, era bem legal, cara. Beleza. Até que começou um ponto onde o Bolsonaro começou, né? Virou governo. E a gente começou a entender que virou um instituto, vamos chamar assim, de apoio a um governo. Inclusive, passando pano para os erros. E teve um dia, né? E que teve a virada de chave. Que o Viana, que é o dono do Brasil Paralelo, veio conversar comigo. E eu não sou de abrir a conversa privada, mas ele estava lá comigo e a gente teve essa reunião. E eu falei, Viana, eu não concordo com o que vocês estão fazendo. Por que vocês estão fazendo isso? Você realmente acredita? Você quer que eu te mostre como o governo Bolsonaro está... Nem precisa. Isso no começo. No começo, mais ou menos. Aí já era 2019. Ah, tá. Ele virou para mim e falou assim, cara, a gente tem uma empresa, né, cara? A empresa precisa faturar. Ah, entendi. Então, obrigado, até a próxima. E eles continuaram com isso. Então, por exemplo, eles vão fazer um documentário sobre a pandemia. Não aponta um erro do Bolsonaro. Ou então só faz as críticas permitidas, né? A crítica permitida é o seguinte. Ah, é realmente ele deu um exagerado quando ele falou, e daí? Não deveria ter falado. Mas tá, ele não comprou vacina, caramba. Enfim, inúmeras outras coisas. Então, virou uma ala do bolsonarismo. Que é um canal semi-oficial, que ganha dinheiro com o hiperengajamento de pessoas com muito pouca instrução, que acreditam em basicamente tudo que você fala para elas. Você manda um print de uma conversa do WhatsApp falando, meu, sei lá, o Alexandre de Moraes é do PCC e ele vai e vem com os Illuminati através de espaçonaves dominar o Suriname. Esses caras não acreditam. E assim, esse exemplo, uma parte acreditaria sim nesse exemplo. Tanto que teve a turma que ficou acenando para os extraterrestres. Teve, de fato. O cara fazendo assim com o celular. Mas é que no caso do Brasil Paralelo, eles, eu acho que tem um pouco esse lado que eles ganharam muito com o Bolsonaro, mas eles também já vinham num crescimento. Não, lógico que vinham, porque a tese anterior, assim, eles surgiram, acho que verdadeiramente querendo difundir as teses do Olavo, que eles acreditam de verdade, que é o pai da grande tese. E eles foram difundir aquilo, a perspectiva e a visão de o mundo do Olavo, que é um mestre para eles, o príncipe também era. E assim, é muito bom quando aquilo que você acredita também te dá dinheiro. Assim, legal. O problema é, e se isso gera externalidades terríveis? Quais são as consequências disso? E o Arthur, quando eu conversou com eles, falou sobre as consequências. E aí, nessa hora, pô, eu acredito nisso. Vai que vai. Que é não apenas o caso deles, mas é o caso de todos os influenciadores, não sinceramente, os políticos bolsonaristas. Gente que viu o que estava fazendo, mas falou, eu vou parar. O canal Hipócrates, por exemplo. Não, esse é outro, ainda mais grave. Porque o canal Hipócrates, por exemplo, e esse é o ponto que acho que é interessante para a gente chegar no caso do Monarque. O canal Hipócrates participou ativamente do golpe. Esse é o lance. O menino lá que pediram a visão dele, o Bismarck, ele foi, vejam só, ele foi dentro da Câmara dos Deputados e convocou uma manifestação clara sobre golpe de Estado, que a gente não vai aceitar mais isso, e vamos chegar e vamos tomar, blá, 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 blá. Ele dá data e hora. Eu lembro, as palavras dele foram assim, se até o dia 10, se não me engano era dia 10 de... Dezembro. Se até dia 10, que era um sábado, se não me engano, o Exército, as Forças Armadas não fizerem o que o povo quer, que eles chamam sempre de povo, o povo era aquela meia dúzia de louquinho ali, querem tudo. Nós vamos parar o país. Não vai abrir mais nenhuma fábrica, não vai abrir mais nenhum comércio, não vai passar mais um caminhão em nenhuma rodovia, nós vamos parar o Brasil. E se tiver que quebrar tudo, nós vamos quebrar tudo. O quê? Tem vídeo dele falando isso. Tem vídeo, dentro da Câmara dos Deputados, com aquele índio que foi preso e toda a turma deles. Caramba, isso é grave demais. Quatro dias depois, a turma deles, junto com a galera do acampamento, participa de uma tentativa de invasão da Polícia Federal em Brasília, porque detiveram lá um desses caras, um dos organizadores. E aí, aquele dia que... O pessoal da bomba, né? Aí botou fogo em um ônibus, foi aquele dia que deu um quebra-pau e pegou fogo, tentaram jogar um ônibus em cima de uma... não sei se era uma marquise ou uma... Uma ponte. Era uma ponte. E aí vai falar que não tinha relação? Eles estavam lá com uma camiseta Supremo é o Povo. Tinha os caras do Supremo é o Povo lá, com a mesma camiseta, participando do ato. Esse Bismarck ficava lá com uma caneta... Ai, 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 tá chegando a hora. Tipo, o Bolsonaro vai usar a caneta. Vai usar a caneta pra quê? Que é isso que... Eu não quero... Não jogar muita informação aqui. Aquele documento que acharam na casa do Alexandre... Era um documento... É o documento do golpe. Do golpe. Que era um pedido de estado de defesa específico no Tribunal Superior Eleitoral, para o Bolsonaro falar que as eleições foram fraudadas, que ele encontrou erros. Aí ele iria quebrar o sigilo de todo mundo do TSE, especialmente do próprio Alexandre de Moraes. Ia montar um comitê eleitoral pra fiscalizar aquilo. Obviamente, como resultado da eleição suspenso, ele ia continuar governando já com a caneta dentro desse decreto. E aí ia, sei lá, convocar novas eleições, de uma outra maneira. Ele ia ver o que ia fazer. Mas o decreto era isso. E pra ele fazer isso, ele precisava de uma maioria dentro dos principais comandantes das Forças Armadas. E é por isso que aquelas pessoas estavam na frente dos quartéis. As pessoas estavam na frente dos quartéis pra gerar uma pressão nas Forças Armadas, enquanto ele, Bolsonaro e os aliados dele, inclusive dentro das Forças Armadas, tentavam fazer o convencimento dos generais. E aí, já pra agregar uns elementos, muitas pessoas dentro da imprensa participaram disso. Um exemplo, o Paulo Figueiredo, que ficava nos Estados Unidos apontando generais que traíam ou não traíam a causa do Brasil. E aí eles citavam o Freire Gomes, que era um general que era contrário a um golpe de Estado. Ele citava ele de maneira negativa e ia a gente pra casa do cara. Você entendeu a gravidade? Tipo assim, como isso não é um golpe de Estado? Então vamos definir o que é golpe de Estado. O golpe de Estado é você quebrar a ordem democrática. Você tem uma Constituição... Existe uma Constituição... A Constituição fala assim... Tem eleição de tanto em tantos anos... Não só isso. A Constituição estipula várias regras. Você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. É assim que vai funcionar a democracia. Dentro dessa democracia, você vai mudar inclusive a própria democracia de acordo com essas regras. Então, por exemplo, o cara vai ser preso mais ou menos tempo, isso aqui vai passar a ser crime e não vai. Existem regras pra que você mude as regras. Você não pode chegar... Agora é assim. Não. Então, o que é um golpe de Estado? Você simplesmente desrespeita isso tudo. Você ignora. E quem é o poder executivo? Porque em última instância, o poder executivo, que é quem executa, é quem tem a arma na mão. É isso. Por isso que tem o judiciário. O Supremo só existe por causa do Exército. É isso. Uma ordem do Supremo só é respeitada em última instância. Quando você perde um processo, você só paga. Porque se você seguir a linha até o final, existe alguém com uma arma obrigando você a fazer aquilo que a Constituição manda. É isso. Um golpe de Estado é quando você usa esse poder executivo, as pessoas que têm a arma na mão, pra fazer algo que não estava previsto nas regras do jogo. Então, por exemplo, o que é previsto? É previsto que haja uma eleição. É previsto que quem perca a eleição saia do poder. O que esses caras queriam? Que quem perdeu a eleição não saísse do poder. Ah, mas eu concordo com todos os absurdos. Ah, o Lula é um ladrão. Ah, é um absurdo o teu PT. Tudo bem. A gente pode ter todas as críticas e a gente tem que argumentar muito e lutar muito contra isso. Como tiveram essas críticas durante o impeachment. Sim, exatamente. É justo, não é justo. Isso mostra, inclusive, só uma coisa, um adendo também. A tese do Olavo nunca foi dentro das quatro linhas da Constituição. Como assim? O Olavo de Carvalho nunca foi fora do impeachment da Dilma. O Arthur tentando no sene da questão. E esse acho que é o momento mais importante pra gente entender tudo. Vila, assim, toda essa treta começa em 2014. É 2014 que começa isso. O que tá acontecendo agora... É reflexo. É reflexo de uma divisão que aconteceu em 2014. E isso é a parte, assim, isso aqui é a coisa mais importante. Se quiser entender o que tá acontecendo hoje... Tá o contexto de 2014, eleição... 2014, só vamos mais devagar. Eu não sei, vê se o público tá... Que eu tô achando que tá muito importante. É, eu também tô tentando organizar. Vamos devagarzinho. Posso tentar contar essa história? É. Conta, vai de uma vez mais devagar. Que isso é o mais importante? Porque as pessoas pegam fragmentos e as pessoas ficam discutindo fragmentos. Em 2013, houve aquelas famosas manifestações. Vem pra rua. O gigante acordou. O gigante acordou, o povo não quer saber, não sei o quê. Não deu em nada, mas as pessoas entenderam o que dava pra se mobilizar. Eu participei das manifestações de 2013. Em 2014, o entendimento já não era mais tipo... Ah, o sistema, não sei o quê, os serviços públicos são ruins. Já era. O PT é ruim. Suja, lava, jato. Antipetismo. Isso. Aquilo muda de cor. O que era, tipo, indefinido e era muito jovem na rua, começa a pegar... Não, é o PT. O PT é de esquerda. O PT é corrupto. O PT é golpista. Existem as eleições. O Aécio perde por pouco. Muita gente fala que essa eleição foi fraudada. Como a Dilma ganhou, sabendo que ela usou os correios naquelas eleições de forma criminosa. Teve um monte de coisa acontecendo naquele processo. E ali a gente organizou, foi a primeira vez que o MBL surge ali, a gente convocou uma manifestação no dia 1º de novembro de 2014, na semana seguinte à eleição, falando que somos contra o PT, temos que lutar, temos que defender a Lava Jato, que o PT vai pra cima da Lava Jato. A gente nem pedia impeachment naquela época. E ali, naquele mesmo dia, foi um cara, marido da Carla Zabelli, ele levou um caminhão de som pedindo intervenção militar. E a gente brigou, nós brigamos. Desde aquela época, então? Exato. E ali... O documentário conta essa história, inclusive, o primeiro documentário do MBL. Que essa é a história definidora de tudo. Porque naquele caminhão dele subiu o Eduardo Bolsonaro, assim como subiu o nosso. E existe uma turma que iria falar, não, é normal pedir intervenção militar. A gente tá... E ali... Ali o jogo começou porque o Olavo de Carvalho, que era o pai dessa direita que tava nascendo e que era um intelectual dissidente, que a imprensa não dava mais espaço, era um cara também difícil e tal, mas era um cara muito inteligente. E o Olavo propôs pra todo mundo que participou daquela manifestação. Ó, vamos montar um comando geral. Uma turma pede impeachment. Tipo assim, MBL, quer pedir impeachment? Peça. E outra turma vai pedir intervenção militar. E nós vamos fazer um jogo que eles chamam de estímulo contraditório. Você coloca teses conflitantes na cabeça das pessoas. E o próprio militante fica operando de maneira contraditória com isso. Então você defende a intervenção militar e você pode pedir o impeachment. Naquela época a gente tava montando MBL. Mas por que isso faz sentido? Vai devagar. O Olavo sempre quis dar este golpe de Estado. O Olavo era defensor de uma tese de uma revolução popular que derrubasse o que ele chama de estamento burocrático, ou establishment, que são as oligarquias que administram o Brasil. E ele está certo. A culpa desse problema todo são das oligarquias que criaram a própria Constituição de 88. Só uma coisa, calma. Ele está certo em partes, calma. Não, não. Ele está certo na análise de que essa oligarquia é uma oligarquia ilegítima e corrupta que vive de roubar a gente. Tá. Ponto. Ele está certo disso. No diagnóstico de um problema. No diagnóstico. O que ele propõe era uma revolução popular. Há os moldes do que eles achavam que aconteciam na Ucrânia, em que as pessoas invadiriam os prédios públicos. Iam fazer igual, fizeram o dia 8 de janeiro. E as pessoas iam tomar o poder. E aí o povo ia criar, inclusive, conselhos e assembleias. E aí você ia instituir um novo tipo de poder no Brasil. Isso era o plano a médio e longo prazo dele. Curto prazo. Curto prazo. Ele achava que a força motriz do impeachment da Dilma tinha que ser este pedido. Ah, tá. E as ruas deveriam conduzir isso. As ruas deveriam pressionar o poder e não parar no impeachment. Porque o impeachment, na cabeça dele, era entregar o poder para as raposas, ou para esse velho sistema político que estava instalado lá. A gente falou, gente, a gente não vai dar um golpe de Estado aqui. Eu não estou montando um movimento para dar um golpe de Estado. Porque o golpe de Estado é uma flecha que você dispara. Quando você soltou a flecha, você não sabe onde ela vai chegar. Você pode até mirar em algum lugar. Você nunca sabe o que vai acontecer. É uma bala perdida, não é um tiroteio. É um processo que ganha vida própria. E naquele processo, a gente falou, olha, tem forças armadas aqui no jogo, tem o PT estruturado aqui no jogo. Quem somos nós? Vamos defender o impeachment institucional. E a nossa tese foi impeachment, uma vitória institucional, tirar o PT do poder e criar lideranças. Dentro das regras. Dentro das regras. Uma vitória dentro das regras. E era o que a gente defendia. Era o que foi mainstream entre 2014 e 2016. E o Bolavo brigou com a gente. Nós sofremos um cancelamento em 2015. Porque os olavistas, na época, o MBL se vendeu. O MBL se... Mas acusando do quê? De nós, por exemplo, nos vendermos. Por exemplo, o Michel Temer comprou o MBL. O Fernando Henrique comprou o MBL. E para o MBL fazer com que as ruas defendessem o impeachment e não a revolução popular. E aí, os olavistas, eles perderam essa disputa com a gente. Porque o impeachment aconteceu e as ruas foram para o impeachment. E a gente precisava ter uma vitória sobre o PT. E foi bom o impeachment. Foi dentro da lei. Foi correto. E essa turma ficou marginalizada. E ela começou a... Ah, vamos fazer... Vamos chamar os caminhoneiros. Essa turma ficou desenvolvendo essas teses golpistas. Procurando uma espécie de líder. Em 2017, depois já do impeachment, essa turma se funde ao Bolsonaro. Que era um nome em ascensão. O Bolsonaro já tinha no começo de 2017 coisa de 10% de intenção de voto para o presidente. Por que ele não outro? Porque naquele momento ele era o único. Não teve outra opção? Não, aí existe uma parada também que é assim. É uma aleatoriedade daquilo que pode dar certo. E o Bolsonaro, por um... E eu acho que é uma coisa quase que casuística. Você pega os vídeos dele lá de antigos. Não eram vídeos dessa época. Isso é uma coisa engraçada. O Bolsonaro viralizou em 2014 não com quem ele era naquele momento. Viralizaram vídeos antigos dele, como aquele lá de 2009. É 2009? Em que ele fala com a Maria Lula do Rosário. Dá que eu te dou outro. Dá que eu te dou outro. Aí tem um outro que ele vai dar uma entrevista. Ele fala, esse bandido fode nós a vida toda aí. Vai dar vida boa para ele. Bandido tem que te fuder. Acabou a porra. E aí todo mundo nessa... Vamos dizer assim, esse ufanismo de... Vamos derrubar... Pô, esse cara é bom, hein? Esse cara parece comigo, mano. Esse cara é tipo aquele meu tio do churrasco lá. Reação. Esse é da hora. Ele fala a verdade. Esse aí menino é menino, menino é menino. Menino é menino, menino é menina. Esse aí é... Esse aí é contra... Aí ele entendeu que existia esse... Vamos chamar assim, nicho de mercado. Essa lacuna. E ele começou a virar um personagem que ele também não era. Se você pegar, por exemplo, o Bolsonaro dando entrevista para a Playboy falando do Renan, do Jair Renan, ele fala, olha, o aborto tem que ser uma escolha da mulher. Esse aí, esse aí, a minha mulher escolheu, ele aí, ele aí, e apontou para uma foto do Jair Renan. Então ele era a favor de aborto. Ele nunca foi esse... Todo esse cristão maravilhoso. Privatizador. Imagina, ele se separou da mulher, pôs o filho para disputar com a mulher a eleição. Não foi a família. Enfim, ele assumiu esse personagem e ele cooptou, vamos chamar assim, uma popularidade que não foi criada por ele. E esse foi o erro mortal do MBL. Mas o Olavo comprou essa ideia? Depois. Quando o Olavo começou a ver, ele falou, bom, dá para bater de frente com esse cara? Não dá. Então dá um jeito de juntar as teses aí. E juntaram as teses. E o Bolsonaro, ele foi beijar a mão do Olavo. O Bolsonaro era como se fosse um... um homem popular à procura de uma ideia, de uma tese. E o Olavo era um intelectual à procura de um homem de ação. Foi o casamento perfeito. Um era a autoridade intelectual e o outro era um homem de ação deles, popular, que já estava enchendo o aeroporto. Houve essa fusão e os olavistas imaginaram que eles iam aparelhar o Bolsonaro e fazer o Bolsonaro ser o agente, vamos dizer, dessa revolução que eles queriam fazer. O Nancy, de intervenção militar, artigo 142, o Olavo popularizou em 2014, 2015. Foi o Olavo que fez isso. Olavo é o cara dessa tese, Olavo conseguiu fazer e a gente está vivendo essas consequências da revolução popular, de invadir o congresso com o povo via Olavo. Olavo nunca rompe com o Bolsonaro ou ele chega a romper? Romper, romper não, porque muitos dos seus agentes de segunda linha, como que Olavo se blindou e se colocou num púlpito ele próprio? Ele se colocou como uma entidade intelectual que era muito acima dos outros para descer ao nível de, por exemplo, debater. Olavo nunca debatia. Você nunca vai ver um debate do Olavo com ninguém. Ele nunca descia ao nível de outras pessoas, porque ele era superior. Então, o que ele fazia? Ele treinava os seus melhores alunos e os mais dedicados, aquele que se, assim, se o Olavo peidar, o cara vai lá cheirar antes. para serem os seus, para ser a sua SS, vamos chamar assim. Ele é a minha golden line aqui, são esses caras aqui. Abaixo desses, tinham os outros, que eram os influenciadores, etc, etc. Então, Olavo se colocou nessa posição e a galera foi beijando a mão dele, foi cada vez mais dizendo Olavo é o cara, Olavo é o cara. O Bolsonaro começou a ter, como ele falou, esse movimento de popularidade absurda a galera. Então, eles fizeram uma intersecção. O máximo que houve foi o Olavo fazer algumas críticas do jeito dele, mas ele nunca tirou a intersecção. Então, por exemplo, o Felipe G. Martins, que era um homem do Olavo dentro do governo Bolsonaro, nunca foi mandado embora, por exemplo. O Felipe... Felipe G. Martins. Ele é a ala do Olavista. É a ala Olavista total. Por exemplo, o filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, que tem problemas sérios psicológicos, ele realmente tem. Ele tem problemas com afetividade, ele tem problemas com dependência emocional do pai, ele tem problemas. O Carlos Bolsonaro tem problemas. Ele ficou completamente apaixonado pelas teses do Olavo. O Eduardo também. Acho que o Eduardo foi o que mais apaixonou. Mais ou menos. Mas o Eduardo é o tipo... O Eduardo é o chavequeiro. Qual é o papo que dá certo? Então vamos nisso aí também. Ele também não é muito true believer, não. É, mas seguindo a linha temporal, o que acontece que já antecipo? Porque isso que aconteceu dia 8, ele tem antecedentes. Em 2017, procurem a greve dos policiais do Espírito Santo. Policiais que já eram bolsonaristas. A massa de direita apoiou a greve. E quando o MBR, por exemplo, naquela época bateu, gente, é um absurdo uma greve de policial. O policial não pode fazer greve. Cala a boca, não sei o que, já são vendidos, não sei o que, gente. Opa. Em 2018, a gente não está falando mais... Já teve greve do caminhoneiro. É isso que eu ia falar. 2018, então a gente teve 17 e isso. Em 2018, a greve dos caminhoneiros parou o Brasil e o que se falava era que os caminhoneiros iam para Brasília depor o Temer. Os bolsonaristas divulgaram. O Felipe G. Martins escreveu a tese dele de que aquilo era a revolução do homem comum contra um sistema. O bolsonarismo incentiva aquilo. Os empresários de transportadoras, que depois a gente viu que estavam ligados ao universo bolsonarista, participaram daquilo. O Bebiano, que era do Bolsonaro, foi discursar ali. Essa direita bolsonarista participa do processo e ali vocês pararam o país, criaram as pessoas o imaginário do é possível brecar o Brasil com os caminhoneiros, vamos cercar Brasília e ficou isso preso na cabeça da direita. E, cara, isso foi às vésperas das eleições, foi no primeiro semestre de 2018, logo depois teve o Bolsonaro. Então o Bolsonaro ganha com essa energia e com o imaginário no bolsonarista de o tipo ele é nosso representante para... Vamos botar para andar as coisas no sentido mais maluco que você podia imaginar, que é o sentido golpista. Bolsonaro entra. Quando o Bolsonaro entra, o Bolsonaro se depara com um problema, que é também a gênese do drama dele, que é o problema do filho dele, do Flávio, que é pego num desdobramento da Operação Lava Jato, que é a Funa da Onça, que foi o lance da rachadinha. E aí ele, que era um cara que só atacava, nunca precisou se defender, essa é a real, precisa se defender e proteger o coração da coisa, que é o patrimônio dele e dos filhos. aí ele começa a... E o STF estava já de olho nele, já sabia que ele tinha essa linha, não estava organizado ainda, o STF já... Hum, agora a gente tem esse homem na mão, esse homem é frágil. E ao mesmo tempo, o olavismo, batendo no Santos Cruz, batendo em qualquer um, dentro das forças armadas, que não endossasse uma ação mais dura e golpista por parte dessa galera. então você tinha militares não golpistas sendo cancelados já no começo do governo Bolsonaro, Bolsonaro com medo do filho ser preso, precisando fazer um acordo para se salvar, e aí na dúvida, com o STF indo para cima dele, eles convocam uma manifestação no dia 26 de maio de 2019, que o lema era no começo fechar STF e intervenção com pequenos grupos, vamos dizer, coordenados, mas que não eram grandes movimentos públicos convocando isso, e a gente denunciou isso em março, abril de 2019. Deixa eu só fazer um parênteses dentro dessa história, porque essa história para mim, ela é um ponto bem marcante, do ponto de vista nosso para você entender. Imagina o seguinte, 2017, 2018, eu rodei o estado inteiro com o Kim, e a gente fazia palestra, a gente rodava o Brasil inteiro, e todo mundo era amigo, e a direita era todo mundo contra o PT, contra a esquerda, então eu estava lá, o Eduardo Bolsonaro era gente fina, todo mundo era legal, que coisa maravilhosa. o Bolsonaro ganhou em 2018, quando ficou Bolsonaro e Haddad, a gente tampou o nariz, a gente falou, tudo bem, vai, não é o que a gente quer, não é o homem perfeito, mas vamos ver o que dá, talvez o Bolsonaro esteja indo para o lado certo, talvez o Bolsonaro, ele, 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 pô, chamou o pessoal da Lava Jato, chamou o Paulo Guedes, que a gente acreditava que eram liberais, talvez o Bolsonaro esteja cedendo, dentro das maluquices dele, ainda que por interesse próprio, a um discurso que é o que a gente realmente acredita, de combate à corrupção e agenda liberal, isso estou falando em 2018, Bolsonaro ganha, inicia o governo em 2019, falando em reforma da Previdência, a gente, cara, está tudo ótimo, olha que maravilha, a direita está unida, brigando por pautas de direita, acontece tudo isso, dos desdobramentos, da rachadinha do Flávio Bolsonaro, envolvendo inclusive, o próprio Jair, e ele, por conta disso, já começa a não poder mais, colocar as agendas que ele quer, quando teve essa manifestação, em maio de 2019, isso pouca gente sabe, a gente estava no meio da articulação da reforma da Previdência, e o Kim estava trabalhando demais por essa reforma, o Kim estava trabalhando muito, o Paulo Guedes, sabendo que o Kim era um cara muito comprometido com essa reforma, sabendo que o MBL era um grupo que vinha defendendo da reforma da Previdência, antes mesmo do Bolsonaro, ligou para o Renan, Renan, essa manifestação vai atrapalhar a nossa pauta, vocês precisam desarticular essa manifestação, manifestação pró-governo, com essa margem de maluquices, fechar congresso, fechar STF, isso vai nos atrapalhar, na articulação, pró-governo, era uma manifestação em maio de 2019, pró-governo, vocês tem que desarticular isso, não é bom uma manifestação agora, o que eu fiz, eu pessoalmente, que eu sempre fui o mais, fala com todo mundo, você já veio de todo mundo, liguei para um monte de gente, inclusive um dos nomes que eu sempre falo, eu sempre cito, que é um dos mais covardes que tem, eu liguei para o Coppola, Coppola, isso, 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 ele, pô cara, entendo totalmente, nós temos que desarticular essa manifestação, vocês estão certos, temos que tomar essa posição corajosa de falar, gente, não é hora de fazer manifestação, isso era uma sexta-feira, eu tenho programa na Jovem Pan, sábado ou segunda de manhã, eu vou para o morning show, eu já falo isso daí, beleza, beleza, está tudo certo, começamos a desarticular na sexta, a galera dos grupos mais extremistas, ligados ao olavismo, falaram, essa é a chance da gente isolar o MBL e tirar o MBL da direita, fala que tem que ter manifestação sim, aí começaram a brigar, o que aconteceu? Houve um racha, nesse racha, os covardes, os covardes fizeram o seguinte, que foi inclusive o que Coppola fez, o Coppola fala comigo, Arthur, vou desarticular essa manifestação junto com você, segunda de manhã, o cara está na Jovem Pan falando assim, quem é contra a manifestação é contra o Brasil, cara, você me falou uma parada na sexta, eu reiterei com você no sábado, na segunda você já mudou, e aí a gente foi entender o que está rolando, o governo Bolsonaro, entendeu que, meu, não quero saber se é bom, se não é, cara, não dá para bater de frente com as pessoas aí também, vamos deixar eles fazerem as manifestações aí, e faz a manifestação, e aí colocou todo mundo para defender uma manifestação, que era de fato golpista, isso em 2019, e estava só a gente falando, gente, isso é loucura, não, não pode, foi aí que teve o derrete MBL, foi aí que teve um racha mesmo, e aí cara, nessa hora a gente sangrou, por quê? Uma analogia que eu sempre faço é o seguinte, imagina que você é aquele cara do Titanic, que você está lá em cima no mastro, aí você vê de binóquio, você fala um iceberg, aí você desce, avisa o capitão, avisa todo o navio, tem um iceberg, nós vamos bater, e a galera fala, meu, o Titanic é inafundável, esse navio aqui nunca vai naufragar, cala tua boca, você está louco, foi exatamente essa sensação que a gente teve, a gente avisando, e a galera cala a boca, vocês estão falando besteira, o Bolsonaro era maravilhoso, o Bolsonaro não sei o que lá, todo mundo cara, se voltou contra a gente, para você ter uma ideia, o MBL perdeu 400 mil inscritos, em sei lá, 4 ou 5 dias, eu perdi 100 mil inscritos em um dia, e a gente se reuniu, a gente se reuniu, e a gente falou assim, cara, o que a gente faz? Nós estamos na maior crise que a gente já viu, está todo mundo ferrado, a gente só está apanhando, e aí a gente teve uma conclusão, a gente só tem duas opções, a primeira opção é a seguinte, a gente manter o nosso discurso, que é o que a gente acredita, e sangrar talvez até a morte, e o segundo era puxar saco do Bolsonaro, e ganhar com isso, ganhar dinheiro inclusive, e likes, e entrar na onda dos caras, e ser mais um seu fim, alguém está afim de fazer isso aqui? Todo mundo, não, eu não estou afim, eu não estou afim, vamos para cima então, vamos sangrar junto, vamos sangrar junto, e nós sangramos junto. Nem o Holiday não falou nada? Ninguém cara, nessa época, o Holiday estava junto, nessa época todo mundo estava junto, porque agora, virou outra coisa. Mas calma que o assunto Holiday é outra coisa. A gente está em 2019, a gente está tentando fazer um recapitular no tempo. Claro, claro. O que que rolou naquele período, que o Arthur descreveu que foi isso aí? O governo Bolsonaro... Mas nessa já começa também, uma demandada de influenciadores e tal? os influenciadores, assim, a pergunta é, quem não ficou com o Bolsonaro? Naquela época ficou a gente, logo depois, o Danilo, começam a apertar o Danilo, o Danilo já é cancelado por eles. A grande virada que estava foi em outubro, por causa do Aras. É, quando eu coloco o Augusto Aras, aí o próprio Nando falou, mano, estou fora. E aí uma turma pequena ainda rompe, mas tudo bem, isso é uma briga dentro da direita. O que interessa é, o que que esses caras ficavam tratando nesse tempo? Ali, o Bolsonaro quis fazer uma manifestação que assustasse o STF e a Câmara dos Deputados, para mostrar, eu tenho o poder, eu tenho o povo na mão, eu tenho o caminhoneiro, eu passo por cima de todo mundo se eu quiser. De todo mundo se eu quiser. E enquanto isso, ele estava, e isso a gente conversava com gente dentro do governo, ele tentava cooptar a gente das Forças Armadas. Esses 8 mil cargos que ele botou de gente das Forças Armadas dentro da máquina do governo federal, não foi só porque ele considerava militares mais técnicos. Só uma coisa, só para você entender o número. 8 mil cargos na mão de militares, é um recorde histórico. Nem o governo militar teve tanto cargo militar no governo. Então, o que o Bolsonaro fazia é, ele tentava aparelhar as instituições militares, o Olavo e a turma do Terça Livre, e toda essa galera deles, atacava e cancelava generais, que não eram favoráveis à TV golpista. Então, por exemplo, o Olavo chamava o Vilas Boas, que estava doente, está doente, coitado, uma doença complicada, degenerativa, aí ele é o Vidas Boas, o Santos Cruz era atacado, o Santos Cruz era de guerra. Foi uma forma tosca e nojenta deles. E aí ele atacava, e eles foram cancelando. Era relatado para a gente, era uma coisa desesperadora para a gente explicar. Era relatado assim para a gente, assessores de deputados bolsonaristas que, os assessores eram amigos nossos. Eles falavam, Renan, o Alan do Santos está montando, sei lá, bate-papo, vão ler teoria revolucionária sobre Lenin, vão discutir Lenin, tomada do poder na Revolução Russa. Lá na caixa, chamavam assessores de deputados para ficarem estudando o que fazer. E era uma coisa maluca, é uma coisa até infantil de você comentar, mas, vem aí a grande oportunidade histórica do bolsonarismo para isso, a pandemia. Quando a pandemia surge, e aí surge essa briga do STF com o Bolsonaro, e isso começa a ficar mais claro, ali, nesse momento, você tem o bolsonarismo radicalizando, porque ele queria ser rebelde, ele, ah, eu não consigo governar, aqui ainda governa o STF. E ali o STF, já com aquele inquérito do Xandão, ele... Não é do Alexandre, é do... é que, assim, ele começa a ir para cima demais. De onde surge esse inquérito? Esse inquérito, ele, originalmente, ele começa, e a intenção desse inquérito era pegar a Lava Jato, verdade seja dita, era pegar a Lava Jato, muito menos o bolsonarismo, mas a Lava Jato, e eles estavam preocupados com ataques que aconteciam ao STF. E eles achavam, dentro do STF, que, de alguma maneira, os ataques que os ministros sofriam, eram indiretamente tocados pela turma da Lava Jato. Eles achavam que, eventualmente, podia ter que vir para a rua com o MBL, que eles achavam ali dentro que isso era... que eles eram... a gente era braço do Lava Jatismo, naquela... na época o Dallagnol queria fazer um fundo multibilionário de dinheiro recuperado da Lava Jato para patrocinar campanhas contra a corrupção. E aí o STF e o Sistema Político Brasileiro, e essa é a verdade, a elite política brasileira que estava sendo presa, que envolve o MDB, PSDB, PT, que tinham representantes no STF, sentam e falam, vamos se pactuar aqui? Vamos acabar com essa Lava Jato? Vamos acabar com essa bagunça? Está ruim. Entrou um maluco no poder que está querendo dar um golpe, isso já no começo de 2019. Vamos para cima. E no começo eles queriam ir para cima da Lava Jato. Aí, quando eles foram ver, eles disseram que não era da Lava Jato que estavam vindo os ataques. Era do próprio bolsonarismo, que tinha montado essa estrutura de guerra em redes sociais para atacar ministros do STF e lideranças do parlamento. Por exemplo, o Rodrigo Maia era um problema para eles. A manifestação dia 26 de maio foi para a casa do Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara. Eles estavam indo para uma tática do tipo, vamos cercar, vamos para cima, vamos derrubar, vamos xingar, vamos difamar. E é isso aí. E aí o Alexandre de Moraes, ele foi colocado como se fosse uma espécie de... Essa é a primeira grande quebra que o sistema... A origem do problema do monarca está aí. Quando o sistema, e o monarca concorda, já conversei isso com ele, ele decide, a oligarquia que administrou o Brasil desde a Constituição de 88, decide, vamos nomear um representante nosso, que é o Alexandre de Moraes, e esse cara aqui vai fazer o que precisa ser feito no inquérito... heterodoxo, no mínimo, um inquérito criativo, que vai pegar todo mundo e a gente vai para cima. A gente pode discutir depois quais são as teses na cabeça do Alexandre de Moraes para fundamentar isso. Mas eles veem que existe um problema, um atentado contra a democracia, que é a Lava Jato no começo, e que depois se torna o bolsonarismo. E eles percebem que há um plano sendo tocado pelo Bolsonaro e seus militantes para um golpe de Estado. Que é uma coisa que nós percebemos também, e quem conhece essa história que a gente contou do Olavo, sabe que o olavismo e o Bolsonaro sempre quiseram um golpe de Estado. Sempre quiseram. Ainda mais quando o Bolsonaro vê que o filho dele está cercado. E ele precisa fazer um acordo com o STF, um acordo que permite que o Lula seja solto, um acordo que permite que o próprio Flávio também continue solto nisso aí, mas que outros grandes nomes que foram presos no Lava Jato fossem soltos. Esse problema virou a vida do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro nunca foi sobre o governo Bolsonaro, nunca foi sobre reforma, nunca foi sobre nada, foi sobre esse problema. E o Alexandre de Moraes era o outro lado. Então você tinha o Bolsonaro, que era uma expressão de poder, tentando assumir o poder dessas oligarquias, ele queria substituir essas oligarquias e fazer a oligarquia dele. E a oligarquia coloca o soldado dela, o representante dela, que é o Alexandre de Moraes, vai lá e enfrente esse cara. E aí você tem uma guerra fria em que ambos cruzam as tais quatro linhas, e ambos estão cruzando as quatro linhas desde então. E aí é o famoso quem pode mais chora menos. O Bolsonaro armou manifestações atacando Alexandre de Moraes, houve militantes do bolsonarismo que atacavam parentes, filhos de Alexandre de Moraes. o jogo foi sujo onde podia. Enquanto o Bolsonaro ganhava, tentava ganhar tempo para cooptar a gente dentro das forças armadas, tentou usar a pandemia para infiltração nas polícias, para organizar manifestações contra governadores e prefeitos. A gente foi lembrar o Alan dos Santos, quando pegaram, na busca e apreensão material na casa dele, encontraram lá, olha, precisamos usar as polícias para atacar prefeitos e governadores. Os militantes deles, os formadores de opinião, todos falavam que, olha, precisamos da polícia. e o uso, a instrumentalização da polícia como se fosse uma rebelião contra os governadores, que as polícias obedecem aos governadores, era uma das armas dos caras. Inclusive, a gente viu agora como a polícia do DF foi leniente com o Bolsonaro. E isso, em 2020, cresce demais na pandemia. Vira um clima quase de guerra. O Bolsonaro fazia manifestações a cavalo na frente de quartel. Em 2020, no meio da pandemia. 21, o tema muda, deixa de ser pandemia, passa a ser urna. Ele começa a urna fraudada, não é fraudada, não é fraudada, não é fraudada. O Bolchandão vai pegando mais gente dele e ele convoca uma manifestação flagrantemente golpista, que foi 7 de setembro de 2021. A manifestação do eu autorizo. Se vocês pegarem, botarem no Google, 6 de setembro, quebra-quebra, manifestação, vocês vão ver que os bolsonaristas com o Eduardo Bolsonaro participam de um quebra-quebra na frente do STF. O Eduardo Bolsonaro... A gente estava aqui. Ah, é, a gente estava aqui. É mesmo! Meu Deus, a gente estava aqui. Verdade. A gente recebeu as notícias em tempo real. O que será que vai acontecer hoje que a gente está aqui? Caramba! Então, nesse dia, a gente falou, olha só, os caras estão tentando uma manifestação barra golpe de Estado. Só um micro parênteses aqui. Você perguntou da Janaína. Nesse dia, a Janaína defendeu o Eduardo. É. Mas... Tudo bem, hoje me parece fazer sentido isso. Mas essa ideia de golpe me parecia sempre tão maluca. Como que vai fazer um golpe, cara? Não tem apoio popular para isso? Não tem apoio? Os outros países não iam... Iam sofrer sanções dos outros países e tudo mais. Ó, eu vou te dar fonte. Tem um estudo da UFMG sobre a Revolução Caminhoneira de 2018 em que 83% da população era favorável ao que estava acontecendo. E defendiam uma intervenção militar ou um golpe de Estado. Os brasileiros não confiam no sistema político nosso. Porque o sistema político nosso não é confiável. E é uma coisa que o Monarque levantou. Eu tenho essas conversas com o Monarque. O quão legítimo é o sistema político brasileiro sendo que ele é construído por uma oligarquia para tomar dinheiro de quem trabalha e produz e abastecer essas oligarquias. Então o sistema é... Desculpa o termo, é escroto. É escroto mesmo. É injusto. Ele é feito para roubar a gente mesmo. Os políticos vivem de roubar a gente. Os acordos que acontecem em Brasília são só para isso. A democracia brasileira é uma mera formalidade. Porque se eu quiser montar um partido eu não consigo montar. Os donos dos partidos dispõem do dinheiro e eles escolhem quem pode ser candidato ou quem não pode ser candidato. A democracia no Brasil é um teatro em certa medida. E esses caras ficam falando que defendem a democracia desde a imprensa até o próprio STF como defensores de uma formalidade é um ritual que valida a existência dessa oligarquia que vive de roubar a gente. Mas... Mas... Apesar de tudo isso... Sim. Ainda é o sistema que nós vivemos. E eu não sou isso. É lógico. Gente, nós estamos tentando defender o negócio. Eu estou do outro lado. Exatamente. Mas eu estou falando assim, essa é a percepção do brasileiro e essa percepção ela não está totalmente errada. Essa percepção ela tem um grau grande de realidade. Porque a pessoa percebe que ela paga o imposto e ela é roubada. Que os políticos estão ricos. Que todo mundo fica decidindo o próprio aumento do salário. Todo mundo percebe que há um descolamento entre o que ela recebe de quem governa ela e o que ela devolve. E aí as pessoas... Então quando alguém fala vou prender esses bandidos aí e tudo que está no poder as pessoas gostam. Assim, só para você entender. Não é que a pessoa entendeu a tese, gostou da ideia do Lavo porque realmente... Não é muito isso. É uma coisa meio... É muito raso. Tanto que as palavras de ordem elas são muito sempre genéricas. Por exemplo, Supremo é o povo. se você parar para pensar assim o que significa Supremo é o povo dentro do que esses caras estão fazendo. Quem é contra o que eles estão fazendo também é povo. Então fica esse negócio que é o que o Renan falou. Existe esse diagnóstico não preciso na cabeça do brasileiro mas existe isso. Alguma coisa está errada e a solução fácil para isso é alguém que para isso tudo. Eu quero alguém que bata de frente com isso aí. Entendeu? E aí o Bolsonaro vem e ocupa esse lugar. Exatamente. Exato. E o imaginário ao redor do Bolsonaro é construído mediante isso. E aí cada um tem uma função nisso. Por exemplo, falando das funções para construir esse discurso esse arcabouço de discurso golpista ao redor do Bolsonaro. Houve um documentário muito bem feito pelo Brasil Paralelo que é o 1964 Entre Armas e Livros em que eles justificam a ideia de que a Constituição de 88 não é legítima que o papo de 88 não é legítimo que o golpe militar não deu certo porque os militares traíram a vontade popular tipo o militar é traidor povo no poder constituição atual ela não você vai criando isso o Bolsonaro ele é o resultado de uma revolta popular o povo se junta ao redor da revolta e o povo tem o representante da revolta no Bolsonaro o Bolsonaro precisa agir ah mas o STF não deixa o Bolsonaro governar o sistema não deixa o Bolsonaro ah então mas eu preciso enfrentar o sistema para o Bolsonaro governar se eu não fizer nada o Bolsonaro não governa eu preciso fazer alguma coisa é chamar os militares é ir para a rua é tudo ao mesmo tempo é chamar os caminhoneiros então é construído assim desde a tese mais fina Felipe G. Martins Brasil Paralelo aos divulgadores mais toscos tipo perfis de Youtube que ficam defendendo assim ah vai estar o vlog do Lisboa você pega o vlog do Lisboa é basicamente um cara com uma bandeira do Brasil Bolsonaro vai devolver o que é seu o que é meu e o bigodinho da Austrália o bigodinho da Austrália não esse aí cara é tipo assim eu estou aqui né bom meu nome é Arturo o seu é Vilela então é AV o meu nome é Arturo Doval vocês entenderam que é a mesma isencial isso só pode significar que eles são financiados pelo PMDB é isso cara não tem nada a ver cara são umas coisas que assim você fala não não é possível que alguém está e as pessoas que assistem isso não entendem também muito o que está acontecendo é como se você pegasse um trabalho de escola que é mal feito pula tudo vai na conclusão conclusão é temos que ter o sistema nas nossas mãos ah então tá bom temos que ter o sistema nas nossas mãos não sei como mas é isso Terça Livre Terça Livre foi um difusor de teorias conspiratórias nessa tese foi o principal porque eles eram bebiam dia da fonte do Olavo tinha um Alan dos Santos o Silvio Grimaldo que era um organizador desde o curso antes do Olavo ficar tão famoso como ele ficou são pessoas que bebiam dia da fonte o Felipe G. Martins como um nome do Olavo dentro do governo Bolsonaro tudo isso se articulou e não era tosco a articulação deles não era exatamente tosco eles seguiram a linha narrativa deles perfeitamente eles mobilizaram metade do Brasil na tese deles e eles avançaram a ponto de qual era a estratégia deslegitimar as eleições as urnas estão fraudadas a urna é venezuelana tem um esquema que o Xandão tá no teste é o Xandão o cara que tá prendendo os meus aliados ele vai ser o responsável pelas eleições óbvio que ele vai roubar a eleição contra mim eu vou criar teorias conspiratórias vou difundir nessa estrutura e aí se eu perder eu vou pra cima e essa pedra tava cantada assim há mais de um ano antes da eleição quando o Bolsonaro falava se eu perder ele falava coisa assim foi roubado tipo assim no Jornal Nacional primeira pergunta se o senhor perder o senhor vai aceitar o resultado se a eleição for legítima claro que vou o que que é legítimo o que que é legítimo pra ele é se ele ganhar né que aí a gente pode depois quando chegar no Monark falar especificamente do caso da eleição a gente fez uma linha do tempo então desde 2014 até agora por que que o é a derrota dele e aí ele ele tem o silêncio aquele afastamento total que eu não entendi nada não sei se vocês têm uma uma teoria sobre isso a ida dele para os Estados Unidos e culminando no que aconteceu em Brasília qual essa linha do tempo pós perdeu a eleição qual foi o pensamento seguido ou não é engraçado que a gente nunca conversou sobre isso né o que ele pensou é eu vou falar o que eu acho tá eu acho o seguinte eu acho que ele nunca acreditou que ele realmente fosse perder eu tô nessa é eu acho que ele achou a gente vai dar um jeito aí a gente vai dar um fim no fim o brasileiro tá comigo entendeu tá o que eu acho que no fundo ele realmente achou que ele não ia perder por quê porque ele desprezou muitas pessoas ao longo do processo de forma muito veemente então vou dar um exemplo pra você uma Joyce Hasselman ele pisou na cabeça da Joyce chutou cuspiu e você que se dane e aí toda essa turma e outros grupos grandes né o próprio Moro né que depois se prostituiu quase pra ele no segundo turno mas o que ele fez com as tias lavajateiras vamos chamar assim né as batedoras de panela que estavam ali pela luta contra a corrupção o desrespeito e depois achar que recupera assim tipo não então vem comigo que o outro lado é o PT não é bem assim o cara pode não ir pro PT mas ele pode simplesmente pra praia tomar um sol e falar meu puta eleição eu acho que a decepção que ele causou nas pessoas foi tão grande que ele não mediu ele mediu muito o Bolsonaro versus o PT e não mediu uma galera que tava no meio que simplesmente não foi que é a nossa galera foram 40 foram 36 milhões 30 de brancos e nulos e foram mais de 30 milhões mais de 30 milhões cara não de branco e nulo foi bem menos que isso não 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 e abstenção e abstenção sim então assim cara é muita gente que simplesmente não fez questão de votar nele no segundo turno que eu acho que ele não contou então eu acho o seguinte mano perdemos tanto que o seguinte tem uma hora que tá na apuração você lembra disso tá numa live o Nicolas o Eduardo e mais alguém que eu não lembro quem era e aí o Eduardo tá aqui e aí tipo assim o Lula eu não sei se foi a hora que virou não sei o Eduardo tá meio assim né pá pá aí virou tipo virou aí tipo virou devem ter falado cara virou e assim as próximas unhas agora é nordeste tipo mano você perdeu aí ele só sai da live ele só sai tem uma coisa que endossa muito o que o Arthur falou agora no primeiro turno todo mundo ficou surpreso que o Bolsonaro quando foi fazer a apuração ele liderou por muito tempo e ele teve uma votação muito maior do que o que os institutos de pesquisa previam no primeiro turno inclusive a outra galera do legislativo sim o Lula teve os institutos de pesquisa acertaram sobre o Lula fato mas eles erraram sobre o Bolsonaro aqui do segundo turno a apuração deu 50% 50,90% para o Lula 49,10% para o Bolsonaro aí brancos é 1,43% e nulos 3,16% não mas você não tem milhões é que você não tem abstenção isso é o número de quem foi na urna apertar o botão é aí aqui tem assim 95,41% são os votos válidos que dá um total de 118 milhões 552 mil e 353% não tudo bem mas assim a galera que não foi para a urna não está nesse mas tudo bem é gente demais foram assim muita gente muita gente mais de 30 milhões e o quando tem o primeiro turno o Bolsonaro sai um resultado e assim todo mundo que fez leitura eu vi e falei nossa o desempenho do Bolsonaro no primeiro turno foi para ele fantástico ele foi muito bem ele saiu grande para o primeiro turno é tanto que ficou um clima meio de derrota no PT ficou só que quer uma parte mais surpreendente o Bolsonaro fez a coletiva dele de imprensa com cara de derrota do primeiro turno do primeiro turno ele acreditou que estava muito na frente e aí eu tinha não vou falar fontes mas assim eu tinha gente que estava dentro do governo Bolsonaro uns 3 ministérios que falavam ele não ele não eles acreditam ele não vai perder no primeiro turno a gente vai em primeiro para o segundo turno vai ter dois turnos o Bolsonaro vai em primeiro eles estavam crentes nisso havia uma crença interna muito grande foi uma leitura errada que eles fizeram profundamente errada uma coisa que endostra isso que o Arthur falou também no segundo turno você percebe que a votação do Bolsonaro aumentou no nordeste comparado com 2018 por que? auxílio Brasil ele começou a dar auxílio Brasil ele ganha marginalmente alguns eleitores do nordeste no centro sul você tem lugares em que a votação dele ele perdeu eleitor que são esses eleitores de opinião que o Arthur cita 2, 3, 4, 5, 6 milhões de pessoas que eles contavam que eles votam e de repente que eles achavam que esse eleitor ia fazer assim no fim do dia é o PT e eu vou votar no Bolsonaro o ponto assim antes você chegou no clímax agora Bolsonaro perde a eleição eu vou fazer vou propor uma outra pergunta e se ele ganhasse a eleição? é se ele ganhasse a eleição porque ninguém está fazendo essas contas tendo em vista que ele teria controle das forças armadas ele poderia fazer mais nomeações ia trocar os generais maioria profunda no congresso eu fiz essa pergunta para o César a tarde também o que aconteceria numa vitória hipotética dele eu vou te falar o golpe era inevitável ele falou a mesma coisa inevitável ele falou a mesma coisa o César ele é de outra linha política não tem nada a ver com ele ele acha que por exemplo que o impeachment de uma foi um golpe ele acha que nós somos golpistas assim é água e óleo com o César nesse ponto mas é uma análise fria o Bolsonaro ia dispor de meios de ação para dar um golpe ia rolar iria ele teria tempo eu não sei como funcionaria o golpe a gente não sabe como prever porque normalmente é a flecha ele jogou a flecha lá mas ele ia estar muito poderoso para isso então se o Bolsonaro ganhasse eu não tenho a menor dúvida que seria o único caminho possível por quê? porque o STF ia estar acuado ele ia para cima do STF não o Alexandre de Moraes ia falar cara e agora? ele ia para cima do Alexandre de Moraes e aí acontece a derrota então ele perdeu a gente tem que fazer esse exercício de imaginação do tipo e se ele ganhasse? agora olhando ele perdeu ele perdeu ele não acreditou que ele perdeu gente que eu conheço que estava ao redor ele ficou extremamente nostálgico então ele ia lá tinha aquela moto de madeira que ele ganhou que era a Harley Mito os caras contavam ia ter reunião aí ele passava tinha um palácio da Alvorada tinha a Harley Mito ele via e chorava por uma moto de madeira e aí ele não conseguia discutir por exemplo tinha ministros que falaram o Bolsonaro o presidente vai ter a transição agora e você pô eu tenho uns cargos meus lá dentro eu preciso ver se eu mantenho para em tal autarquia tal não quero saber aí via Harley Mito ele chorava para tudo e aí ele começou a perder as pessoas ao redor dele só que ele começou a ficar com medo real de ser preso ele imaginava que seria preso ele não também queria passar ele não queria passar faixa de jeito nenhum e aí o que a gente percebe o que aconteceu que é esse problemaço aí a tese deles era entrar com o estado de defesa contestando o resultado das urnas baseando-se numa deslegitimação não sei se a palavra existe mas ele tentando via mentiras e fake news contra o pleito que em especial foi aquele caso do argentino eles iam falar ó a seleção foi roubada a seleção foi fraudada vamos jogar poeira em cima disso vamos chamar as forças armadas para fazer um laudo e qualquer coisa qualquer dúvida que eles possam ter a gente joga dúvida no pleito colocamos gente na rua colocamos gente na frente dos quartais para pressionar os militares que não querem isso vamos tentar virar a maioria entre os militares e aí vamos tentar o que precisa ser feito que era esse estado de defesa que seria usar a caneta por isso que o Bolsonaro o tempo todo falava para eu usar a caneta vocês precisam agir quando teve o jogo Brasil-Croácia o Brasil perde para a Croácia lá na Copa do Mundo o Bolsonaro finalmente vem ao público encontra a galera e ele passa os recados sempre nessa linha eu gostaria de fazer mais mas eu preciso de vocês minha caneta é poderosa é sempre nessa linha eu posso fazer mais mas vocês precisam me ajudar e as pessoas começam a acreditar eu preciso ajudar o Bolsonaro e todas as ações que as pessoas tomam vão na linha de tentar entregar um caos para o Bolsonaro poder reagir e o caos era mediante a urna foi fraudada então esse começa o problema por exemplo com um cara como o Monarque que é um cara que não está o Monarque não faz parte do golpe a censura contra ele é errada mas o Monarque ele endossa a tese sem querer sem querer porque o Monarque não fazia parte disso ele estava endossando por vezes a tese dos caras que estavam dando golpe ah mas olha só mas o argentino tem que ser livre o argentino estava fazendo parte de uma conspiração quem que é essa argentina só para desenhar aqui vamos colocar o vídeo do Monarque também explicação antes do Monarque só falar uma coisa para entender bem a linha aqui que a linha é muito clara ela não é uma linha tênue ela é uma linha muito clara quando você tem empresários ligados ao governo financiando de forma pesada robusta inclusive com dinheiro que pode ser considerado público porque é dinheiro de perdão fiscal é dinheiro de empresário que recebe benesse de governo de uma forma ou de outra algum favorecimentozinho aqui outro ali quando você tem essa galera financiando inclusive crime porque é um crime você espalhar mentiras sobre o processo eleitoral ainda mais no momento onde você tem pessoas nas ruas tomando atos físicos então por exemplo você tem não é ah uma ideia pode ser que venha a acontecer não você tem pessoas travando uma estrada quebrando o caminhão de quem tenta ir trabalhar você tem um órgão que não chega num hospital com paciente que precisa da doação o órgão existe o órgão para no trânsito porque as pessoas estão parando ali você tem pessoas literalmente e depois isso foi provável aconteceu querendo invadir e quebrar a sala do 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 STF como se isso fosse adiantar alguma coisa você tem uma tentativa de golpe de estado e a tal da live do argentino o que que é é um argentino que é ligado a família Bolsonaro antes da eleição o cara foi naqueles sepex aqueles aqueles congressos conservadores dele que também tem todo o financiamento desses empresários eu conheço vários desses depois a gente pode contar uma história do Constantino aqui uma história de bastidor que por muito tempo a gente ficava não fala não fala até que ele assumiu então a gente pode falar esse cara aí ele era ligado o Eduardo Bolsonaro a toda essa galera ele faz uma live cometendo crime contando mentiras objetivas sobre a urna então duas que ele contou lá a primeira de que a urna tinha softwares diferentes em diferentes modelos isso é uma mentira o hardware muda mas o software é o mesmo é a mesma coisa o seu iphone é um o seu é outro o sistema o ios é o mesmo outra mentira objetiva que o exército tinha dito que não dava para auditar algumas urnas isso é uma mentira porque dois dias depois saiu inclusive um relatório do exército falando nós auditamos todas as urnas e essa live foi o primeiro degrau para aquela tese o seguinte as urnas até 2019 não podem ser auditadas então essas não valem só pode 2019 para frente que são as mais novas e existe uma distribuição lógica que é o seguinte as urnas mais novas normalmente se colocam em lugares em capitais em cidades litorâneas que é onde o Bolsonaro tem mais voto de fato essas urnas vão valer as outras especialmente no nordeste no nordeste aconteceu de ter o voto maior nas regiões litorâneas então essa urna vale a outra não já deixou preparadinho então quando o Monarque por exemplo e isso aconteceu eu estava no Monarque durante o programa quando cai o canal dele quando cai o canal dele do youtube eu estava aqui e ele tinha acabado ele tinha acabado de falar eu compartilhei a live do argentino eu falei pô Monarque você compartilhou aquilo ali aquilo lá é um crime ele acabou de falar isso o menino que trabalha com ele falou o Monarque seu canal de youtube acaba de cair aí eu falei pô mas você também compartilhou a live do argentino ele pô você é a favor disso então eu falei não não pera eu não sou a favor sou contra mas que você ainda que sem intenção e eu cara eu não eu sinceramente cara eu não acho que o Monarque pegou um centavo de lucido não não pegou não pegou eu falo com certeza com isso não pegou é óbvio que não ele acredita exatamente você fez você fez coisa que caras que estão recebendo para fazer estão fazendo você fez coisas que caras articulados em um golpe de estado de verdade estão fazendo eu não acho que isso tinha que acontecer mas o centro de bobo numa história o argentino faria parte de uma coisa muito maior e ele sim e ele sim faz parte exatamente não é um cara doido tanto que aí o moleque ah mas pô golpe de estado é só liberdade de expressão e aí dia 8 de janeiro ocorre a invasão né então o que mostrou que existia de fato existe ainda a articulação de um golpe de estado o Bismarck lá o menino lá do Porta do Sul o cara fala assim o cara faz o do Hipócritas ele fala o seguinte tem que ter nós vamos parar o país e não o Bolsonaro chama ele pra ir pro palácio no dia que tem o quebra-quebra da Polícia Federal que claramente ele convoca começa a dar merda pra todo mundo ele e aquele jornalista que finge que tá de cadeira de rodas que não tá de cadeira de rodas fogem pra dentro do Palácio do Planalto com medo de serem presos e depois saiu o pedido de prisão contra eles eles vão lá e aí eles saem o Bolsonaro precisa que vocês vão a caneta dele é poderosa a caneta vai agir aguardem ele usar a caneta ou seja as pessoas que ficavam incentivando os atos golpistas os influenciadores tinham contato direto com a cadeia de comando do Palácio do Planalto direto do Bolsonaro eles não negavam isso e o Bolsonaro fazia isso então gerem o clima de guerra gerem o clima de conflito e nós vamos poder agir de alguma maneira porque sem isso não havia como agir se não houvesse por exemplo uma grande rebelião popular contra o resultado das eleições como é que as forças armadas é claro não teria então ele precisava criar um clima de convulsão social e mediante o clima de convulsão social ele e as forças armadas iriam agir então ele ia pedir um estado de defesa ele nem ia passar pro congresso aquele decreto porque você faz um estado de defesa você precisa passar pro congresso nacional pra votar a intervenção e aí não ia rolar não ia ele ia assinar e as forças armadas já iriam invadir o TSE e iam tomar o TSE e aí assim isso já é a ruptura institucional vamos dizer a anatomia do golpe tá ali então é um golpe e por que não foi feito isso? essa é a grande discussão posso falar por que? eu acho porque as pessoas não compraram porque eles foram toscos porque o que eu acho que vamos supor que eu estivesse do lado de lá e eu tivesse que analisar o erro de marketing vamos falar assim o erro de estratégia pro negócio não dar certo as pessoas não compraram a tese no volume que eles acharam que iam comprar porque pro Bolsonaro se as pessoas fossem mais ainda pra porta dos quartéis se os caminhoneiros realmente parassem estradas se os comerciantes parassem os seus comércios as pessoas normais iam falar mano tá desconfortável isso eu não tô conseguindo ir no mercado comprar alguma coisa o meu combustível não chega no posto como já aconteceu em 2016 foi 16? foi 18 18 que acabou o gasolina tá acontecendo alguma coisa né então deixa o Bolsonaro agir logo acho que o Bolsonaro tem que agir não teve isso não houve essa mobilização desse tamanho foram só os maluquinhos mesmo fazer isso e a galera normal muita muita gente que votou no Bolsonaro no segundo turno falou cara ele perdeu ele perdeu é ele perdeu não tem fraude nas urnas ele perdeu e aí ele ficou impotente e esse era o problema olha só posso complementar uma coisa aqui bem rápido claro mas só isso que eu queria saber além do argentino teve alguns outros gatilhos que foram disparar mas vários cara é gatilho todo dia por exemplo o vídeo do hipócritas falando assim vou dar um exemplo pra você a partir do momento que você tem uma tese tudo vira gatilho então por exemplo o Rodrigo Constantino escreveu assim galinha foi gato lesma ornitorrinco o que que é isso ele fez um tweet assim gato lesma ornitorrinco 33 mil curtidos foi pro soldado invernal se eu chegar pra você ouvi o Lela e falar assim se eu fizer um tweet gato lesma ornitorrinco aparentemente é o que pra você nada nada não significa nada mas tem um significado tem que foi isso que inclusive eu falei no Monarque as coisas tem significado apito de cachorro isso o que que é isso gato g lesma L ornitorrinco GLE garantia da lei da ordem que todos os bolsonaristas no quartel pediam caramba o Bismarck por exemplo ele pega um vídeo é que eu não consegui achar aqui mas tem esse vídeo é só achar ele tá com uma caneta bique ele faz tá chegando a hora com uma caneta bique na mão o que que é a caneta bique? é a caneta bique do mito como que diz ele vai assinar o golpe vê se a gente acha eu vou achar isso aqui e aí então o que acontece esses caras vários caras disparando pequenas disparando gatinho a ponto da galera ficar neurótica então aquela turma que fala assim ó o Bolsonaro postou uma foto agora tem quatro tem três copos verdes cada copo verde representa uma das assim várias teorias claro e aí ele não pode falar isso por isso ele tá não sei o que tá chegando a hora ah cuidado aí mano o que? vê o celular na mão aí hein ah tá peraí não parou de tocar eu não vi esse vídeo isso aqui o que é? isso quer dizer essa caneta é pra assinar algo isso porque um dos lemas do bolsonarismo é use a caneta presidente use a caneta presidente que usar a caneta é canetar ou uma GLO ou um estado de defesa que a caneta inclusive bique que ele trouxe aqui cara que é uma bique que é essa ele foi que né essa caneta tem poder então que já não dá pra usar mais que tá aqui né dá pra usar pra pra rescisão de contrato do do paquito do paquito eu usarei essa ó tá chega da hora chega não né então são esses apitos de cachorro que eram dados pra militância mas o silêncio dele também ele não poderia ele ter falado alguma coisa? mas ele assim o bolsonar achou que perdeu a eleição e quem conhece o bolsonar sabe que o bolsonar é um homem profundamente fraco bolsonar não é esse agente revolucionário poderoso senão ele falaria esse é o meme o bolsonar ele não é o Che Guevara o bolsonar não é o Lenin o bolsonar o bolsonar não é o Leone das de 300 que se precisar enfrentar os 30 mil persas ele vai com os 300 morrer junto ele vai falar assim nós somos um exército de 299 e eu aqui vou esperar vai indo vai indo vai lá que já vou que é o que eles fizeram com todo mundo olha só as pessoas agora nesse pós-eleição enquanto o bolsonar ficava escondido chorando olha só o que ele fazia alguém quer café? pô eu aceito o café também 2 vai? não, obrigado ele pegava e mandava assim por exemplo o rapaz da bomba teve um rapaz a estratégia está dada pelos próprios militantes o rapaz da bomba ele coloca um bolsonarista que é bolsonarista não adianta falar que é bolsonarista que está nos acampamentos ele vai ele manda instalar uma bomba num caminhão tanque que ia para o aeroporto de Brasília esse caminhão tanque se explode a bomba ia detonar um caminhão que tinha gasolina ou combustível dentro aquilo ia explodir uma área específica no aeroporto ia morrer muita gente ia morrer mulher e criança claro que absurdo e aí quando ele foi preso ele fala eu queria fazer isso para trazer um caos ali tem que pegar os termos que ele usa tem matéria sobre isso mas ele diz para o Bolsonaro eu não sei se ele fala pedir um estado de defesa ou uma GLO o cara afirma olha para o Bolsonaro usar a caneta que ia pedir isso eu precisava gerar esse caos eu não tinha intenção de matar ninguém e ele foi preso o eu autorizo é isso eu autorizo o presidente eu autorizo o que? o lance do eu autorizo é só o gol o autorizo sempre foi só para o gol mas você falou do Constantino do Gato Lesmo Nitorrinco não, não, não do jantar do Constantino essa é uma digressão senão a gente vai confundir a história era muito importante a gente matar essa história principal porque o Constantino ele citou quando ele fala Gato Lesmo Nitorrinco ele fala GLO tem 33 mil likes dessas pessoas as pessoas estão embaixo eu autorizo eu autorizo usei a caneta presidente ao mesmo tempo o Paulo Figueiro que estava na Jovem Pan com ele virava e falava assim ah, vocês querem uma guerra civil? que tem uma guerra civil então ele ficava o tempo todo estimulando isso as pessoas as pessoas estão ficando neuróticas e esses influenciadores que faziam parte desse jogo golpista do Bolsonaro eles sabiam o que estavam todo mundo na cadeia de comando sabia o que estava fazendo isso é diferente ninguém estava trabalhando por conta própria ninguém então o que que tem a gente tem que diferenciar que eis o erro e o problema da censura do Xandão o Alexandre de Moraes quando vai lá e caneta um cara como Monarque ele está pegando um cara que não tem nada a ver com essa conspiração ele é uma pessoa que foi em alguma medida influenciada por essas ideias dos caras que a gente considera errada e o Monarque acha que o que está acontecendo é um cerceamento de liberdade de expressão e o Monarque ele quer falar contra ele está no direito dele ele não pode ser colocado dentro de uma coisa que foi uma conspiração tanto que no primeira na primeira vez que ele critica o Bolsonaro vem o filho do Bolsonaro é exatamente você viu aquilo lá uma das coisas claras que fica nítido que o Monarque não participa de nenhum tipo de conspiração é que ele bate de frente com o 0-3 é o Eduardo com o 0-3 e ele chama o Bolsonaro de um líder fraco ele não é bolsonarista o Monarque ele presta o serviço de um bolsonarista às vezes sim por ingenuidade às vezes por ingenuidade porque ele tem uma defesa muito dura desse assunto da liberdade de expressão ele acha que existe um que é assim quando você vê o que está acontecendo com o Alexandre Moraes você pode colocar o vídeo dele e a gente fala em cima é mais fácil vamos lá que ele mandou um vídeo deixa eu dar o contexto Arthur e Renan a gente a gente convidou o Monarque aqui e a gente ficou discutindo se trazendo ele aqui o programa não seria sobre o Monarque só e a gente acabaria não discutindo todo o resto então a gente acabou falando com ele e achando melhor ele colocar todo o ponto de vista dele e em cima do que ele falar a gente fala tudo isso que está acontecendo com ele e com outras figuras como Constantino e tudo mais então vamos lá o Paquito está aí no ponto vamos lá então vai colocar aqui para a gente também ou não? Fala Arthur bom estou mandando esse vídeo aqui porque infelizmente não vou poder comparecer ao podcast ao papo espero que seja muito legal e tudo mais o porquê eu não vou ir é o seguinte recentemente eu fui banido de todas as redes sociais que existem o Estado declarou ilegal qualquer plataforma hostear qualquer tipo de conteúdo vindo de mim né então eu temo que talvez ir aí no podcast possa acarretar em problemas para o Vilela e para o Inteligência Limitada então eu vou só mandar esse vídeo mesmo para dizer como que está as coisas o que aconteceu o Rumble foi a única plataforma que não me baniu tá eles receberam uma ordem judicial do STF mandando me banir porém eles não eles estão lutando essa ordem contra essa ordem e não me baniram ainda então por enquanto não sei quanto tempo pode durar isso mas por enquanto ainda dá para assistir o meu podcast lá no Rumble tá bom que é o Monarch Talks é no canal Monarch lá no Rumble foi mal aí a propaganda Vilela e é isso o Estado decidiu que eu não posso mais existir na vida pública da internet então se o Rumble não conseguir tancar vou ter que procurar outro emprego aí então se vocês tiverem alguma empresa aí que eu posso fazer alguma coisa que não seja na mídia eu vou estar precisando viu galera eu tô proibido pelo Estado de existir aí comercialmente na mídia então é isso galera obrigado aí bom papo pra vocês eu quero só então última coisa propor uma discussão aí que é o que que é isso que tá acontecendo comigo é censura ou não é outra coisa é o Xandão lutando contra os 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 malvadões anti-democracia é censura ou não é ou a gente tá vivendo num regime democrático de direito ou não lembrando que o que aconteceu comigo eu fui punido eu não tenho acesso a nenhum processo você vai procurar tá tudo sigiloso tá bom eu não sei que crime que eu posso ter cometido falando coisas na internet sendo que eu nunca apoiei intervenção militar eu nunca falei pra ninguém manifestar em quartel não eu nunca apoiei nada nesse tipo nunca incitei violência de nenhuma forma tá bom mas eu fui literalmente banido pelo estado de existir como produtor de conteúdo não posso eu não posso Bruno Monteiro Ayub não pode fazer vídeo pra internet eu não posso porque eu sou tóxico de alguma forma o estado decidiu isso quero que vocês escutam isso um pouquinho quero saber a opinião de vocês tá bom valeu muito obrigado pelo espaço aí Vilela boa sorte a todos até mais Vilela boa sorte a todos até mais bom primeiramente então reforçar o comercial que ele fez do Humble acompanha ele no Humble ele falou várias coisas que a gente vai discutir aqui mas eu queria agradecer ele principalmente porque ele foi a primeira pessoa que perguntou pra gente vocês tem certeza que eu quero que eu vá aí nesse momento que pode ser que acontecer como não se sabe o que pode acontecer pode derrubar o seu canal tirar monetização então ele mesmo ficou preocupado a gente discutiu falou não então pelo menos manda um vídeo que aí a gente escute sobre e ele vem numa outra oportunidade quando já tiver retomado as redes ou alguma coisa desse tipo mas ele colocou várias coisas aí né que ele nunca falou sobre intervenção que ele não é golpista e que tá tendo essa preocupação com até onde o Alexandre ou até onde vai se poder ir por esse bem maior que seria isso que é grave que tá acontecendo uma tentativa de golpe até onde a gente vai pra combater um mal maravilha assim a pergunta dele e a forma como você resumiu é a pergunta mais importante do Brasil hoje porque existem setores assim ó eu não quero me estender assim eu quero ser sintético vamos ver se eu consigo me falar assim ah Renan não tô entendendo porque assim aquilo que eu chamo de oligarquia essas forças que fizeram a constituição de 88 que é quem ainda manda no Brasil é a turma do Renan Calheiros do MDB gente do PSDB do PT gente na imprensa gente na academia grandes empresários turma das empreiteiras existe uma turma Rede Globo em certa medida essa turma ela endossa o que acontece com o Xandão porque foi a forma onde eles pegam o caos que o Brasil entrou desde 2013 e eles falam vamos dar um freio aqui senão esse país vai cair numa ditadura vai virar uma loucura as pessoas estão fazendo caca com a liberdade que elas dispõem e é isso que as elites acham as pessoas estão fazendo besteira com a liberdade que elas dispõem tá eu já coloco aqui nós sempre fomos oposição a esse sistema ponto mas ele existe ele mal e mal é o sistema que nos regula e é o pacto que nós temos se você olhar o pacto social de qualquer democracia no mundo ele em certa medida ele é quase tão viciado às vezes um pouco menos viciado às vezes um pouco mais viciado todos eles são assim nada é pra ser perfeito todo mundo acredita que existe um sistema político perfeito um pacto social perfeito nunca perfeito e quem busca a perfeição em geral são os maiores canalhas o cara que busca a perfeição que é a revolução as coisas são imperfeitas e a gente tem que melhorar elas pois bem esses caras em grande medida querem que o Xandão aprofunde o que está sendo feito o PT não necessariamente porque o PT está no poder existe um balanço de poder vai respingar nele não só respingar o Xandão muito poderoso pode ser um Xandão muito poderoso com eles quem soltou o Lula foi esse sistema político com o Bolsonaro o Bolsonaro estava fraco bota o Cássio Nunes lá salva o Flávio esse sistema se compõe processos contra inúmeros sobrou agora para o Cabral o Cabral está solto o maior condenado que a gente já viu em corrupção no Brasil está solto o Lula também então esse sistema solta o Lula o Lula tem que ser grato esse sistema o Alckmin é um representante disso na própria chapa do Lula o vice dele é um representante dessa galera e o Lula governa com esses caras mas é um balanço tudo é um balanço de poder o Temer estava com a Dilma no impeachment o Temer sai fora como é que fica esse balanço de poder então o PT também não quer tanto ele quer que o Alexandre de Moraes seja útil a ele para várias coisas e vice-versa então você tem uma dinâmica de jogo de poder que ultrapassa as tais quatro linhas que a gente fala e a gente viu em certa medida esse processo cruzando as tais quatro linhas a gente vê o bolsonarismo cruzando muito isso e o PT também vai cruzar as quatro linhas dele então o problema nosso hoje é a partir do momento que você tem que inovar dentro do sistema jurídico para proteger a própria democracia de um golpe que vem de dentro dela até onde você vai o Alexandre de Moraes é como se ele disser assim se eu for pegar os defensores da tese dele eles chamam de democracia militante a ideia de democracia militante é a democracia tem que dispor de instrumentos para se defender contra seus próprios inimigos se não os próprios inimigos farão uso da própria democracia para derrubar ela por exemplo a liberdade de expressão é usada por essa turma para divulgar um golpe de estado o aparato do estado com funcionários públicos é uma discussão que a gente pode depois ir para esse lado também qual é o limite disso é exatamente esse e o Alexandre de Moraes ele está fazendo uso vamos dizer dessa tese para ir avançando então ele tem um processo que acontece isso que o Monarque falou eu não tenho nem como me defender está sendo por ofício tal derruba tira vai eu não tenho como ver ele nem sabe o que ele está sendo acusado ou qual é o motivo exato exato então assim mas a gente pelo andar da carruagem já imagina porque que aconteceu a gente tem algumas evidências alguns tweets você pode colher você pode colher as evidências e falar eu acho que foi por isso acho que foi por aquilo o problema é o fato da gente ter a dúvida já está errado exato tinha que ser claro talvez a gente não mas ele tinha que ser claro para ele ele para ele para o advogado dele tinha que ser muito claro isso e a partir disso ser claro para as pessoas porque se você não sabe até onde você pode pisar como é que você vai reprimir o avanço indevido existe e o que eu falo é o seguinte eu acho que de um jeito mais bem simples e bem desenhado até falei isso num vídeo porque também existe uma parada que é uma defesa boba da liberdade de expressão muito por parte de quem é libertário que o cara simplesmente não admite que dá para você cometer crime usando palavra e dá está tendo essa discussão inclusive com o Glenn também agora nas redes sociais que o Glenn ele defende essa liberdade restrita também mas eu vou dar um exemplo para você vamos dar um exemplo palpável que é um exemplo esdruxo mas que o libertário adora sempre esses exemplos quer o fogo no cinema? não se eu chegar para você e falar assim cara eu não gosto do Renan eu sei onde tem escondido 10 mil reais se você matar o Renan eu falo para você onde está aí você mata o Renan eu te falo eu cometi um crime? cometi claro eu sou o mandante de um crime eu só usei as minhas palavras eu não matei ele sim, fato eu não fiz nada ou eu gritar fogo no cinema que é o exemplo que também todo mundo usa eu não posso gritar fogo no meio do cinema porque o pessoal pode morrer pisoteado pode dar uma merda grande exatamente você pode então a primeira linha é você pode cometer crimes usando a palavra? pode as pessoas que muito a maioria que o Alexandre de Moraes baniu e inclusive esses dois exemplos são o chamado call to action é você chamar para uma ação isso está muito claro então vamos lá é onde eu ia chegar Rodrigo Constantino Paulo Figueiredo eles chamaram para uma ação de quebra democrática? chamaram o que eles fizeram? eles chamaram eu autorizo GLO ainda que escrito gato não sei o que lá ornitorrinco eles endossaram a tese de que olha eu não confio nessas urnas aí e o código fonte e aí cara eu vejo isso porque por exemplo eu como numa lanchonete lá direto uma lanchonete 24 horas esperando a minha casa esses dias eu estava lá conversando você sabe que o Bolsonaro não perdeu eu como assim os caras não entregaram até hoje o código fonte eu falei vem cá o que é código fonte? o cara nem sabia o que era então assim esses caras eles de forma intencional usam a ignorância de muitas pessoas para passar essas palavras de ordem de forma abrangente eu não falei GLO eu falei gato lebre e ornitorrinco e mesmo se eu tivesse falado GLO onde eu incentivei pessoas a quebrarem tudo porra cara você incentivou é óbvio que você incentivou eu autorizo o presidente tem que ter uma guerra civil enfim esses caras são tão picaretas o Hernán veio falando isso no caminho aqui eles são tão picaretas que eles fizeram pessoas tomar remédio que não funcionam na maior pandemia que a gente já viu esse é o nível de picaretagem se você tiver que morrer para eu ganhar meu like dane-se você morre e eu ganho meu like esses caras cometeram crimes então ponto esse é o primeiro ponto o outro exemplo que eu dou é o seguinte e mais ou menos separando o monarque desse maluco mas aí que chega o monarque aí chega o monarque uma pessoa ter uma opinião sobre esse crime é ilegal? não é se eu por exemplo mandar você matar o Renan falar meu se onde tem se você matar o Renan eu te pago aí você vai lá e você vai pegar esse dinheiro e aí o Lenin acha legal pô o Arthur Mal da hora mandou matar o Renan ele cometeu o crime ele não cometeu o crime as palavras dele não causaram o crime é ele pode ter uma opinião controversa ele pode ter uma opinião babaca ele pode ter uma opinião até desumana mas ele não cometeu o crime o que o monarque fez ele realmente foi punido até onde se sabe até onde se sabe por um crime de ter uma opinião e isso e essa é a parte que mais me dói são duas coisas número um ver um cara como monarque tendo esse problema porque eu gosto monarque ele não merece isso monarque merece progresso ganhar dinheiro assim expor o potencial dele enfim e o segundo ponto que ele vai ser usado pelos criminosos em que sentido o Rodrigo Constantino agora vai pegar e falar assim você tá vendo como tem ditadura do Xandão e é por isso que tem que ter a GLO tá vendo monarque tá vendo todo mundo ó aí vai pegar o caso do monarque exibir como um cartaz e falar por causa disso eu posso cometer meu crime aqui viu por causa de e as pessoas que estão no meio a galera que não entende nada vem e falar é não realmente tirar o monarque do ar nada a ver o que tem que fazer então é invadir congresso então tem que invadir congresso você acaba dando força pra tese que a gente quer matar você entende é isso pro picareta é maravilhoso porque no caos ganha quem ganha o picareta e no caso no monarque ele tava assim como o Glenn eles tão discutindo até onde pode ir o poder do Alexandre sim é isso é isso que pegou vocês acham a questão toda agora é o seguinte o Alexandre é uma realidade e a gente pode questionar o Kim já fez inúmeros questionamentos sobre a natureza jurídica do processo dele as falhas a invenção do método dele mas é uma realidade dada e é uma realidade que tem que ser encarada mediante o oposto dela que é a tentativa de golpe do Bolsonaro que é aquilo que a gente foi descrevendo de 14 pra cá gravíssima porque se a pessoa nega que houve a tentativa de golpe do Bolsonaro aí ou a pessoa tá te enganando ou a pessoa é ignorante porque os fatos tão todos aí tem matérias na imprensa tem obras publicadas sobre isso os fatos tão todos as declarações do presidente não foram soltas à toa o ponto é quando o Glenn fala de esse assalto à liberdade de expressão que a gente tá tendo e quando eu olho porque eu tô aqui falando que houve uma tentativa de golpe de estado há anos quando eu olho isso o que que eu acho tem que ser estabelecido um corte o monarque é o corte o monarque não faz parte de uma conspiração golpista ponto mas por que que ele entrou no mesmo balaio porque eu acho que é uma perspectiva uma leitura feita por esse processo do Alexandre de Moraes que é equivocada você não pode misturar é uma tolerância zero tipo qualquer um eu não acho que seja só tanto uma tolerância zero acho que é mais uma leitura equivocada que só uma tolerância zero porque se fosse tolerância zero teria um oh sei lá teria mais coisa eu acho com outras pessoas que cruzaram ninhas também entendi fala o que que tá acontecendo ele tá pedindo pra zoar o Kim na outra live o Kim vagabundo o Kim é assim todo mundo fala o que aconteceu que o Kim só não vamos perder o foco deixa eu entender isso aqui é a parte mais importante é a parte mais importante que é que é sobre o monarque vamos então tem duas coisas tem o lado Alexandre de Moraes coloca ele no mesmo lado e tem o lado de o que ele fez é errado ou não depende do ponto de vista jurídico tweets tweets dele sobre a invasão sobre o que aconteceu é é errado é certo vamos lá do ponto de vista da minha opinião eu discordo dele de quem do monarque eu não acho que ele falou assim o tweet dele era basicamente assim eu me eu me eu sinto empatia empatia para as pessoas que estão lá e no final ele termina assim o povo tem que fazer alguma coisa ah entendi eu discordo dessa frase eu discordo dessa opinião mas então do ponto de vista do que eu acho certo isso é errado mas juridicamente não é errado ali não tem crime de novo é uma opinião que eu discordo então eu não vou falar assim eu concordo com o monarque eu não concordo com o monarque eu discordei inclusive dele no programa dele agora não dá para falar que ele cometeu crime e mesmo que ele tivesse cometido algum tipo de crime nessa escala dos crimes que a gente está vendo não dá para aplicar a ele a mesma pena que você está aplicando ao topo da pirâmide que vem fazendo isso recorrente se fosse o caso se não é o caso mas se se o monarque fizesse alguma parte de alguma micro coordenação um tweet dele que eu acho que é isso que causou o problema ou ele ter replicado a live da Argentina e mais esse tweet não pode ser equiparado ao Paulo Figueiredo que ficou todos os dias numa rádio que recebe dinheiro do governo falando para as pessoas literalmente entrarem numa guerra civil entendeu aí assim aí você perde inclusive a tal da dosimetria da pena para alguém que eventualmente tenha cometido crime aí tem mais um problema que é o problema do sigilo que a gente nem sabe o que é entendeu então assim fica muito a gente falou do remédio que está sendo administrado agora existiria algum outro remédio ou é assim mesmo igual a gente fez um exercício virada de imaginação se o Bolsonaro ganhasse ele tentaria golpe assim não é que ele tentaria eu acho que ele conseguiria dar golpe o outro exercício de imaginação é e se não houvesse nenhuma dessas investigações se o Alexandre Moraes não tivesse feito conjunto de tudo que ele fez se não brecasse esses influenciadores o Casarão esteve aqui semana passada ele falou tem todo esse problema mas a gente não tem a linha temporal se ele não tivesse dado esse chega pra lá provavelmente estaria numa realidade de muito diferente então a gente não tem como saber a gente estaria no caos absolutamente nós estaremos no caos o Roberto Jefferson estaria agindo as redes de financiamento a esses influenciadores que estão pregando golpe estariam rolando cara tá vendo como a coisa é complicada o exemplo do Roberto Jefferson é muito muito nítido o Roberto Jefferson deu tiro na polícia cara o que mais precisa ser feito pra linhas serem cruzadas então assim isso que o Guilherme Casarões falou que é o que a gente tá falando eu jogo assim porque vai ter gente aqui que tá assistindo a gente tá falando vocês tão defendendo o Alexandre de Mora tão defendendo não a gente vai pro chat daqui a pouco até quero saber o que o pessoal tá pensando mas assim muita gente vai nisso estamos num momento muito complicado muito nebuloso e que não é preto no branco exatamente e quem vem com preto no branco pra você tá vindo com papo furado às vezes o cara pode estar certo e errado na mesma na mesma medida como é tudo na vida ninguém é santo porque é uma situação complicadíssima o que foi feito com o monarca errado é agora me colocando no lugar de quem tá querendo estancar uma coisa que tá eu não sei o que poderia ter sido feito exatamente essa é a pergunta que tem que ter claro não censurando o monarca mas o que ele deveria fazer é cortar o perfil dessas pessoas é ir na fonte não tô falando do monarca mas dos caras que foram cortados a Jovem Pan tá sofrendo também foi desmonetizada tá sofrendo algum tipo de o canal o YouTube não foi ordem judicial o YouTube a empresa YouTube decidiu que eles não iam mais monetizar os canais porque feriu os direitos da plataforma o que foi alguma coisa o que foi algo inclusive que demorou se você parar pra pensar na pandemia a gente tinha gente ali na Jovem Pan disseminando fake news mesmo de que tratamento precoce funcionava e não funciona de que era histeria e tá pessoas morrendo mesmo e a empresa não fez nada eles fizeram eu acho inclusive num momento assim como que eles me fazem isso na véspera da eleição sabe ficou até um negócio assim porra justo agora é a Madalena que levantou um questionamento semana passada que eu acho também pertinente o que tá se fazendo é o que parece que é enxugar gelo eles tão derrubando contas quando sabe que plataformas e empresas ganharam muito dinheiro aí depois fala só derrubar isso resolve e todo o dinheiro que foi com impulsionamento dessa coisa porque Youtube ganhou muito dinheiro com impulsionamento Facebook ganhou muito dinheiro não só impulsionamento a própria monetização é exatamente aquilo era espalhado pra todo mundo e agora depois que todo mundo ganhou dinheiro o maior canal de Youtube do Brasil eu acho que a Jovem Pan é um dos maiores canais de live do mundo ela só colocou esse questionamento fala assim esse ataque coordenado foi ela que falou isso agora eu tô confundindo foi ela né esse ataque coordenado tudo bem você vai direto nas pessoas e derruba essas contas depois você não consegue mais investigar essas paradas ou você teria que ir acima disso que essas Big Techs que tão realmente com outros interesses tão ganhando muito dinheiro e tão influenciando decisões de eleições aqui em outros lugares então assim é uma discussão muito louca sim e eu não sei se Alexandre ou sei lá alguns poderes vão numa investigação mais profunda disso ou vai realmente ficar pegando indivíduos e derrubando que tem que se fazer tem de alguns indivíduos mas vai enxugar gelo aparece outro aparece outro aparece outro agora não sei se aparece mais também porque o barco tá afundando o Bolsonaro perdeu a eleição não, mas não vou falando nem em relação ao Bolsonaro pode ser por outra causa por outro poder já há disputa pra ver quem vai ser o novo o novo representante o que eu acho assim a gente entendeu o que tá acontecendo então você imagina eu vou fazer uma outra reflexão aqui pra gente jogar uma dúvida República de Weimar era Alemanha após a primeira guerra houve uma constituição nova foi construído o que eles chamam de República de Weimar a República de Weimar tá vendo movimentos comunistas e nazistas se matando na rua morria em Berlim morria em Frankfurt morria gente diariamente você tinha a ascensão de um fenômeno teve um jurista que é citado pelo Alexandre de Moraes só reiterar mais uma vez que o Monarque falou lá ele é contra o golpe é contra todo tipo só vamos reiterar isso sempre porque toda discussão tá se baseando no que ele tá falando também entendeu não sobre assim vou até fazer esse eu vou passar isso sobre o Alexandre de Moraes e jogar o dilema do processo e aí havia um jurista que é citado pelo Alexandre de Moraes num artigo de 1998 se não me engano que chama Carl Schmitt que é um pensador também é um cara polêmico mas enfim o Alexandre de Moraes cita ele e a questão que havia ali essa discussão trazida pelo Carl Schmitt era sobre será que o judiciário tem que fazer algo quando o mal está se expressando ou quando forças políticas estão em ascensão por conta de uma possessão ideológica e havia possessão ideológica nos anos 30 por exemplo era os nazistas eram os comunistas e era brigas era gente se matando fascismo na Itália depois exato e é um fenômeno meio que similar acontecendo hoje uma repetição não é igual não dá pra fazer uma regra de três mas em certa medida a pista que fica no ar é se o Alexandre de Moraes não vendo o que aconteceu na República de Weimar se inspirando em um cara que ele já citou em artigo que é o Carl Schmitt porque ninguém agiu ninguém agiu ali na República de Weimar e o Hitler acendeu ao poder e me parece que é como se isso fosse uma uma reminiscência do tipo se nós não fizermos nada aqui esse cara vai dar o golpe esse cara vai prender todo mundo esse cara vai botar fogo no Brasil então no fundo a tese é mais ou menos essa que esses caras trabalham e a discussão que você citou que o Casarun se trouxe é a grande discussão válida e que é a discussão que as pessoas que tem honestidade vão fazer que é esse processo ele existe ele é cheio de ilegalidades mas ele existe excessos aos montes mas ele existe em decorrência de um outro processo político tocado pelo Bolsonaro quando você só fala do Xandão e não fala do outro lado você está sendo sabe no mínimo eu citei esse exemplo aqui na discussão semana passada com o Paulo Matias o Casarun e o Sam que eu não estou falando sobre número de mortes sobre importância no cenário mundial nada disso só está dando uma comparação com 11 de setembro com o que aconteceu e as medidas pós 11 de setembro que podem ser avaliadas como aumento de um poder do estado de invasão de privacidade muita coisa que houve essa discussão por uma coisa absurdamente grave se deu uma medida grave desse outro lado e todo mundo está discutindo até hoje o quanto esse remédio foi forte ou não não claro que é outro outro patamar de problema que a gente está resolvendo aqui mas é uma coisa dessa é a mesma discussão o remédio está sendo muito forte ou não entendeu e aí chegamos e a gente está muito em cima da história para saber também agora tem um homem com muita força decidindo numa canetada as coisas sobre uma argumentação que em grande medida é verdadeira que ele está tentando impingir o golpe e a gente tem todas as provas que o golpe está acontecendo do outro lado e também cometendo injustiças e o caso do Monarca é o caso mais claro dessa injustiça é quando você for fazer a linha cortando e fala beleza daqui para cá está errado e pode vir a acontecer mais injustiça com outras pessoas e aí é o seguinte eu sou favorável a que os envolvidos numa intentona golpista porque eu jamais ia querer viver numa ditadura da família Bolsonaro e dos aliados dele eu jamais ia querer ficar na mão de um louco psicótico como o Carluxo que ia ter poder numa loucura dessas se eu fui salvo disso foi mediante aparentemente a existência de uma ação que também cruza certas linhas que é a do Xandão e que não pode e ela não pode ser permitida a esta ação um ganho de poderes absolutos e não pode ser permanente nem permanente então a discussão nossa é primeiro entender o problema você não vai falar sobre curar um câncer que você tem ah não esse remédio que está vindo aí esse remédio ele não funciona aqui já teve essa discussão não porque que eu tenho câncer qual a origem desse câncer ah é o câncer do pulmão você fumou eu cortar a perna vai resolver eu vou ou eu medico isso tento alguma exato então a gente não sabe o diagnóstico a maior parte das pessoas não sabem o diagnóstico do problema não sabem porque o remédio está sendo aplicado tem coisas que devem estar correndo sob sigilo que a gente não tem ideia exatamente que podem vir à tona a qualquer momento o Moraes quebrou o sigilo de um monte de gente dizem que por exemplo quem bancou teve muito dinheiro bancando essa invasão isso que aconteceu foi alguma coisa coordenada ou não é óbvio que foi eu fiz um acampamento em Brasília em 2015 era menor ficou 33 dias a gente acampou na frente do congresso começou com 20 50 100 300 pessoas é uma logística administrar a logística de alimentação de barraca era uma loucura banheiro tinha que ter prefeito tinha que ter setor tinha que ter almoxarifado com chave gente doando começava a chegar do nada mandava uma agricultura mandava umas carnes pra lá a coisa era louca a gente está falando de dezenas de acampamentos como esse ônibus transporte comida exato foi uma operação de muitos milhões de reais de mais de uma dezena de milhões de reais de onde veio esse dinheiro porque o interesse numa coisa que não tinha um resultado claro porque assim ó ficar na frente de um quartel quem investe nisso não está vestido porque ah eu gosto de quartéis as pessoas não estavam reivindicando uma reforma pra esse empresário pagar menos imposto o cara estava no quartel pedindo um golpe então por que que o empresário gastou milhões na tentativa de um golpe e se esse empresário ele foi incentivado porque ele às vezes ganha alguma coisa com o governo quais são os vínculos dele com o governo então isso tem que ser investigado e as pessoas tem que ser presas e todo mundo que está envolvido no golpe tem que ser preso pessoas como monarque não porque o monarque ele incorre num exagero retórico que o a turma do PCB o Jones Manuel ou Elias Jabor que já veio aqui incorrem eles também tem críticas a democracia porque eles chamam democracia burguesa e defendem um regime profundamente diferente que não é democrático e o monarque assim como eles tem que ter o direito de falar porque que essa é a discussão que é trazida porque que o monarque ser sem a voz dele vão falar porque o monarque está auxiliando um golpe que está em curso mas o monarque é flagrante é patente que o monarque não participa disso o estranho ou o peculiar é que a maior parte das pessoas concorda com com o silêncio dele e acham que realmente ele participou quem é? o monarque? no twitter todo mundo concordando com a 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 aí você também tem que parar do partir do princípio de que os militantes no twitter eles são absolutamente estridentes ah tá se você sair conversar com as pessoas normais não tô falando que foi feita uma medição mas a sensação que eu tive não tem que tem que censurar mesmo mas é que tá de novo se a gente tá num momento onde tá tudo caótico tudo exacerbado tudo é ufanismo qualquer movimentação pra cá ou pra lá gera consequências que parecem maiores inclusive do que elas são de fato eu acho que é óbvio tem muita gente que é a favor ah tava na hora desse cara parar de falar merda vamos ver o chat mas não sabia o que estão falando eu imagino que deve dar uma guerra no chat dá uma guerra vamos lá então o negócio tá pesado eu notei eu peguei alguns comentários tem umas perguntas aqui mas eu peguei alguns comentários dá o teor geral assim a galera acha o que em relação ao Monarque e depois a gente vai falar de outras coisas olha só um comentário que eu peguei sobre o Monarque aqui Monarque Arregão colocaram aqui não de maneira alguma o fato dele não ter vindo aqui foi mais pensando na gente principalmente no meu canal do que nele é óbvio que ele ele viria e ele não tem nenhum medo disso ficou muito provado porque ele ele fala o que ele que ele pensa há muito tempo então não é Arregão foi realmente uma discussão que a gente teve e fala assim você sabe o risco que você corre então foi isso é um cuidado dele em relação a gente entendeu então isso tira de letra vamos lá aí tem um outro aqui o Rei Rei ele colocou aqui o seguinte essa é pro Renan ele fala assim Renan está defendendo o Xandão porque é sobre o Bolsonaro mas isso vai chegar neles pode anotar neles no MBL essa é uma questão que a gente pode colocar também depois se chegar no MBL como bateria e aí ele continua falando assim mas a galera acha acha que o Monarque a questão é tá certo o que fizeram com o Monarque ou não assim olha a grande maioria aqui do chat do chat tá tá meio é que tá muito dividido a grande maioria tá dividida é que na hora aqui eu ia falar que tava meio a favor do Monarque e aí já entrou vários falando contra aqui então tá bem dividido aí tem algumas perguntas aqui vamos lá o Henrique ele fala aqui o seguinte uma lei dando direito da população a retirar pelo voto dois ministros do STF a cada quatro anos seria agredir as instituições? eu acho complicado primeiro que é o seguinte o ministro do STF ele não é colocado lá a partir de voto popular a ideia do STF e não é só aqui isso que acontece exatamente se eu puder dar uma sugestão aqui né o que eu acho que é errado é primeiro lugar o STF participar do nosso sistema judiciário você poder recorrer ao STF em casos materiais isso é uma das coisas que o Brasil é exceção não é regra você por exemplo o STF já julgou o caso do cara que roubou uma bermuda essas coisas e o STF tem que julgar a lei e outra coisa que eu acho errado julgar a constituição só isso julgar o STF tem que ser a regra das regras e não tipo esse caso específico eu decido isso porque ele cria jurisprudências automáticas né outra coisa o STF eu acredito que o mandato de ministro do Supremo deveria ser de sei lá oito, dez ou doze anos pro cara ter uma carreira ali e depois sair e não mais poder tentar entrar no judiciário outra coisa pra evitar o ativismo político no judiciário né mas eu acho errado o cara ter uma carreira vitalícia cara porque querendo ou não o ser humano é assim você entra numa carreira vitalícia você você se acomoda cara a verdade é essa por mais que é natural do ser humano e dá uma sensação pra nossa sociedade de que é um um hiper privilégio quando na verdade o cara tinha que fazer entre aspas uma hiper doação da sua vida pro serviço público posso agregar uma coisa a constituição que inspirou praticamente todas as constituições é a americana e a constituição americana a nomeação pros ministros da suprema corte é feita pelo presidente da república a corte americana ela é aquilo que o Arthur falou ela decide temas de ordem constitucional entendeu ou seja há uma dúvida na interpretação da constituição sobre algo aí esse caso vai pra suprema corte em último caso ela não fica julgando um monte de coisa então não é o interesse de um presidente quando faz a nomeação pra suprema corte em colocar um juiz que vai defender os interesses dele livrar a turma dele da cadeia porque não tem que ser assim esse cara a nomeação na corte na suprema corte americana é uma nomeação política o Trump coloca um jurista conservador contra o aborto um democrata vai colocar alguém a favor da cultura woke e aí você vai colocando juízes que inspirados pela linha política daquele mandatário executivo vão trazer aquela linha lá baseado numa tradição que eles tem nas atuações às vezes como advogado ou às vezes como juiz funciona assim na França é diferente às vezes você não precisa nem ser jurista pra estar na suprema corte francesa entendeu que é o nosso caso no nosso caso aqui como ela julga casos de interesse em matérias de interesse econômicas e políticas dos políticos que eles colocam lá o interesse é muito mais mesquinho então você tem alas dentro do nosso suprema corte que no fundo defendem interesses de blocos políticos do ponto de vista patrimonialista assim dos interesses mais mesquinhos dos grupos políticos que mandam no Brasil isso é normal só que é uma crítica que dá pra fazer numa boa eles fazem isso então você tem essa distorção fazer uma votação popular eu sou o contrário porque você vai trazer esse problema no âmbito mais rasteiro da coisa nos Estados Unidos por exemplo vou fazer uma pergunta pra galera você vota pra juiz agora vou deixar a seguinte pergunta se fizesse uma votação na Rocinha pro juiz como é que o tráfico se comportaria lá pra saber quem é o juiz que vai colocar uma área de milícia uma área do PCC em São Paulo eu acho que tem que ter um distanciamento ainda maior da proximidade com a popularidade uma das sugestões se não me engano foi o Bunazar que falou isso é errado o ministro do Supremo dar entrevista é errado a corte deveria ter um porta-voz e esse porta-voz deveria falar a posição da corte é essa sobre tal assunto não os ministros individualmente saírem dando entrevistas sobre o que ele acha porque aí você joga um holofote num ministro que tem que estar distanciado do calor das emoções da sociedade ele não tem que estar ali o que está na mala eu vou falar isso pra aparecer ao contrário o certo era ser uma coisa muito de trás das cortinas e um porta-voz vem a posição da corte é esta entendi e assim é um problema real e assim se você quiser imitar os Estados Unidos eu acho que eu resolveria grande parte desse problema ainda em relação ao Monarque alguém deu alguma opinião comentário tem uma pergunta aqui que o professor Lobão mandou pro Monarque que é membro da gente tá sempre aqui nas lives membro do canal e aí depois como ele viu que o Monarque não veio ele pediu pra depois direcionar pra eles ele fala aqui o seguinte ele fala assim Monarque por que você confunde punição de crime de opinião com censura a liberdade de falar deve ser usada com responsabilidade e o crime deve ser punido aí mando um abraço pra você Vilela vamos falar disso eu acho que ele faz isso eu acho que o Monarque confunde isso só que de novo a discussão confundir as duas coisas é o que confundir censura com punição de crime de opinião confunde punição de crime de opinião com censura então a discussão tudo bem eu realmente acho que o Monarque confunde só que a questão inclusive que o Renan trouxe é que ela não é tão simples é tudo bem onde está a linha exatamente onde está a linha porque nesse caso eu acho que é até fácil eu acho que é simples como eu falei aqui no caso do que a gente está vendo hoje especificamente se você pegar os caras que participaram dessa articulação não é uma linha tênue é um abismo entre o Monarque que deu uma opinião e um Paulo Vigueiredo e o Argentino é um abismo o Argentino faz uma live contando mentiras e passando desinformação articulado com Eduardo Bolsonaro para ter um efeito X que é golpista o Monarque só deu uma opinião sobre algo que ele viu o Monarque dentro de uma investigação o Monarque não ia ser enquadrado como parte de uma quadrilha ou de um grupo que está tentando um golpe de estado é nítido isso então o fato do Monarque estar enquadrado nisso mostra uma falta de entendimento deles muito perigosa sobre o processo que aí passa a ser assim ah ele não tem nada a ver formalmente com esse grupo que está sendo investigado aqui mas ele está atrapalhando essas coisas ele está falando ele está incentivando essa loucura então corta ele amanhã corta fulano é mais fácil cortar tudo do que vamos ver o que e isso é sinal de alguém que está não digo inebriado pelo poder mas que está concentrando tanto poder que passa a se perder a se perder e é um perigo isso porque isso volta a retroalimentar quem? os golpistas este erro do Xandão sobre o Monarque pode ser usado como exemplo vai ser vai ser já está sendo na verdade já está sendo usado já está sendo tanto que o Glenn deu um ó o que está acontecendo aqui e o Glenn então vamos dar o contexto do Glenn também o Glenn ele está ele está discutindo sobre isso essa discussão que a gente está tendo aqui ele está indo um pouco mais longe e levando até lá para fora sim o Glenn vamos entender o Glenn a gente pode discordar ideologicamente de muita coisa do Glenn agora o Glenn historicamente ele é um defensor da liberdade de expressão o Glenn ele está envolvido com o caso do Snowden ele foi um divulgador disso aí então o Glenn e ele é americano então ele ele tem a é a primeira emenda é a segunda emenda acho que é a segunda emenda e ele tem acesso ao mainstream jornalístico mundial o Glenn é um cara respeitado e hoje o Glenn está bombando nos Estados Unidos porque o Glenn ele está brigando com o partido democrata sobre essa indústria da cultura woke a cultura progressista que quer impedir as pessoas de darem opinião sobre temas que envolvam minorias entendi então ele está sendo muito duro nisso e o Glenn pegou esse caso e falou isso aqui é um absurdo estão passando do ponto o próprio New York Times já fez uma matéria dura sobre o Xandão ou seja a opinião pública internacional já está tipo já está de olho achando estranho e aí o Glenn pega o caso do Monark que é o caso escandaloso e aí ele expõe o caso do Monark e isso vai parar no Elon Musk e aí está o homem mais rico do mundo falando do caso e aí está uma discussão eu não sabia eu não sabia que o Elon Musk tinha dado opinião sim ele falou o que está acontecendo porque o próprio Twitter recebeu a ordem e aí o mundo está olhando e está falando e eu vi isso eu estou acompanhando os tweets as discussões houve grupos de debate entre americanos falando sobre isso gente mas esse caso desse cara realmente é muito bizarro inclusive progressistas nos Estados Unidos olhando isso aqui é estranho isso aí já cheira estranho isso aqui me parece não está correto eles não tem o contexto todo mas não importa dentro de um país dentro de uma cultura em que a liberdade de expressão é muito basilar como nos Estados Unidos é isso que aconteceu com o Monark que fala opa no Brasil e para o Alexandre de Moraes me parece que é sabe quando você está tão poderoso e tão não digo louco mas tão investido de energia naquilo que você está fazendo que você não percebe que você passou do ponto às vezes é a única às vezes você precisa de um técnico de fora para olhar o teu jogo e ele cruzou a linha ali ele está sendo exposto internacionalmente nisso e eu acho que isso é o começo inclusive não o começo do fim dele mas as pessoas uma reavaliação no mínimo ou ele volta para uma linha normal ou alguma consequência vai ter entendi mas o ponto é e esse é o ponto que eu acho que é mais importante aqui por que que então as nossas instituições e essa é a grande reflexão não foram capazes de deter essa escalada golpista do Bolsonaro e precisou dar hiperpoderes para o ministro do STF por que? o Bolsonaro aparelhou a PGR o Aras é um exemplo muita gente poderia ter sido pega pelo Aras durante a pandemia a Câmara dos Deputados ela dispõe de instrumentos como CPIs para convocar essas pessoas para poder entender o que está acontecendo porque ela também foi alvo desses ataques nunca fez porque você pode comprar a Câmara dos Deputados como eles sempre fazem o Senado mesma coisa o Judiciário a Polícia Federal que investigava por exemplo uma parte dessa turma foi aparelhada pelo Bolsonaro a BIN aparelhada pelo Bolsonaro então houve aparelhamento por parte do Bolsonaro e houve desinteresse político por parte de uma classe política que pensa em curto prazo em ganhar dinheiro em pegar uma BNS com o governo então se você olhar se você deixasse solto o sistema político era a ladeira baixa não ia ter instrumentos de defesa então é muito complexa essa história muito complexa e essa história só vai ser entendida direito se a gente discutir com boa fé então o caso do Monarque eu acho que essa linha foi cruzada via o que ele fez com o Monarque espero que ele volte atrás e espero que a sociedade brasileira tenha um entendimento de que a gente tem que tirar do Xandão essa prerrogativa de investigar totalmente o ocorrido e puniu o que aconteceu um exemplo o Ministério Público Federal agora está começando a investigar a participação da PAN nisso o Aras que é um PGR está começando a colocar o próprio Bolsonaro e procuradores começando a investigar isso, investigar aquilo o Estado brasileiro dispõe de um aparato investigativo que se ele agir conforme tem que agir ele teria pego isso há muito tempo atrás eles teriam que fazer isso não foi feito então, óbvio que o nosso Estado ele está disfuncional o nosso Estado não está operacional então, o STF viu isso e falou ah, como ninguém está fazendo vamos fazer nós mesmos e dane-se essa é a realidade então a gente tem que pressionar para ter um Estado funcional agora vou falar uma coisa que não vai animar ninguém isso não vai acontecer não acho que vai acontecer eu acho que o aparelhamento vai continuar acho que vai ter uma CPI sobre isso vai ser só o Randolph dando showzinho e vai ter algum acordo para salvar um aqui outro ali no final as instituições uma hora vão funcionar a outra não vão funcionar os interesses não são quase nunca republicanos e problemas como esse do Bolsonaro vão voltar a acontecer de outra maneira na verdade o que eu acho o que eu estou jogando uma opinião a gente está assistindo na verdade é o princípio do fim da nova república ou da constituição brasileira de 88 é mesmo? eu acho eu acho que a crise da democracia brasileira ela é profunda ela é real ela estourou igual uma espinha que estoura em 2013 só que quando você vê não é uma espinha é um furungo quando você vê não é um furungo é um tumor e aí quando você vai ver o tumor está no corpo inteiro e a gente não vai resolver a gente vai ficar vivendo essas febres e as espinhas que vão surgindo o tempo todo se a gente não atacar os problemas reais do Brasil e como a gente ninguém ataca os problemas reais do Brasil todo mundo só quer ganhar dinheiro em cima do Brasil vai ter um outro Bolsonaro em algum momento essas pessoas vão voltar para os quartéis em algum momento e as coisas vão continuar em um caos e o Lula entra no poder o que ele vai fazer? busca o caos busca a briga quer censurar o humorista quer censurar os adversários quer criar um mistério da verdade todo mundo quer treta todo mundo quer caos todo mundo quer aumentar o próprio salário todo mundo quer mamar ninguém quer resolver o problema farinha pouca meu pirão primeiro e todo mundo quer ser a oligarquia que vai extrair dinheiro das pessoas que trabalham no Brasil seja os bolsonaristas os lulistas ou a velha oligarquia do Brasil sempre assim entendi é isso? você também é pessimista em relação a isso? olha cara eu sinceramente não tenho uma opinião formada sobre o que vai acontecer eu nem consigo ver esse exercício de futurologia eu penso eu admiro o Renan que ele tem essas análises maravilhosas e eu fico assim um pouco assustado porque o diagnóstico dele é muito preciso quando você vê em primeiro lugar em curto prazo tudo o que ele previu e aconteceu desde que eu conheço ele desde 2016 vocês falaram da possibilidade real do que aconteceu em Brasília isso não foi só entre a gente a gente falou isso estava fácil estava dado eu vou dar um exemplo em 2019 eu dei uma entrevista para o Antagonista que eu falei essas manifestações são para o Bolsonaro dar um golpe de estado já em 2019 em 2015 a gente dá entrevista falando do Olavo de Carvalho com um golpe de estado a gente não quer andar com esses caras em 2015 manifestação convocada nossa pelo impeachment da Dilma vem essa turma da intervenção militar a gente entra com uma ação na justiça para proibir eles de irem para manifestação a gente já está denunciando isso há muito, muito, muito tempo desculpa só um outro sintoma do que você falou tem um vídeo do Gilmar Mendes começando a questionar a liberdade de manifestação você viu isso daí? tem um vídeo dele falando olha cara a gente tem que ver que talvez não seja saudável para a nossa democracia poder as pessoas se reunirem nesses grupos tão grandes para se manifestar ao ar livre olha só é o ministro do Supremo falando isso não é sei lá como é o nome do comunista o Jones Manuel então você tem claramente assim essas forças que representam quem manda no Brasil olhando e falando a gente vai precisar apertar um pouco o que a gente chama de liberdade aqui porque o que dá para falar é o seguinte antes até de fazer o exercício de futurologia é o nosso papel nisso é o papel de quem quer reconstruir uma direita decente uma direita isso é minha pergunta o que aconteceu matou enfraqueceu bolsonarismo ou a direita eu acho que a direita e é o nosso papel separar a origem deste tumor vamos chamar assim que é o bolsonarismo de quem presta como eu falei no começo isso aqui eu roubei do Renan nós não temos uma crise de radicalismo nós temos uma crise de picaretagem o que nós temos que fazer e a gente já vem batendo nessa tecla há muito tempo é tolerância zero com picareta porque é impressionante como na política a picaretagem por ela ser mais estridente por ela estimular esse ufanismo por ela dar um atalho de soluções fáceis que todo mundo busca mas que nunca vai dar em nada que tem que acabar com isso aí tem que matar todo mundo tem que fazer tal coisa se você sair na rua agora e perguntar para as pessoas a resposta média das pessoas é sempre algo muito fácil eu acho que tinha que acabar com o STF eu acho que tinha que matar todos esses políticos são essas coisas quase que não é quase que infantis não elas são infantis e vindo de pessoa de cabelo branco hoje o que a gente vê é uma inversão no moleque de 18 anos que acompanha o clube MBL que acompanha cada MBL chega para o vô dele e fala você está sendo infantil quando você fala tem que matar esses políticos mas por que pegou tanto nessa camada mais velha aí é o seguinte eu ouvi aqui semana passada uma teoria muito boa e que faz sentido aqui eu acho que deu um senso deu um senso de valor para uma classe para um pessoal que ninguém mais escutava ele era o cara mais velho fica quieto você não entende nada e de repente ele começa a ter uma atividade em vez do clube que ele ia ele participa de um movimento onde respeitam de quem foi isso eu gostei eu vou nessa linha eu vou nessa linha é uma identificação de grupo eu sou mais uma teoria que eu acho que eu peguei de você também que é do eu estou falando eu convivo com esse cara o dia inteiro isso aqui é um posto de informação inclusive eu digo para você que está assistindo aqui se está gostando isso é um dos papéis que eu falo sempre todo mundo quando eu me juntei ao MBL um adendo que não tem nada a ver com o tema específico muita gente falava para mim você é muito maior que o MBL você não precisa desses caras principalmente quando rachou com o bolsonarismo que o bolsonarismo gostava muito de mim porque eu enfrentava muito o PT e eles falavam esse MBL é esse Renan é uma influência para você Arthur eu fico feliz que hoje as pessoas conseguem ter mais acesso ao Renan e mais acesso a outras figuras do MBL e entendem o que é de fato esse movimento e essa galera inclusive até para aproveitar que a gente está aqui se você quiser estar dentro disso daqui e participar da formação de tudo que a gente faz os caras mas é verdade é verdade você tem que participar do clube MBL não adianta o clube MBL é isso é um real por dia para você estar dentro da tese coloca a musiquinha coloca o logo dele é os caras entrando e tal eu podia estar fazendo pior eu podia estar fazendo propaganda do Brasil Paralelo aqui para ganhar iPhones dele mas não eu estou fazendo exatamente então cara você está afim disso busca mas enfim o que eu acho eu ia deixar para o final eu queria até saber de vocês qual é o plano daqui para frente e é importante entender esse diagnóstico porque a direita com certeza sai enfraquecida ela está destruída destruída? se você pegar vai ter gente que diria há uns anos atrás que era de direita e hoje tem vergonha de falar muita gente voltou a acontecer muita gente basta ver que pessoas em 2020 esconderam a estrelinha do PT para disputar a eleição em 2018 também e hoje virou cool faz o L sou ator faço o L sou artista faço o L está rolando para caramba o lance é o seguinte porque eu acho e voltando nesse aspecto porque os senhores de fato aderiram mais ao bolsonarismo porque é uma questão geracional dos caras não aguentarem mais serem se decepcionar com a classe política que dizia representar eles você pega um cara por exemplo da idade da casa dos 60 olha o tanto que esse cara viu de coisa 60 ele nasceu faz as contas 57 58 2023 em 53 ele é da geração boomer são os baby boomers ele passou pela ditadura ele passou pelo início da ditadura ele passou pelo meio da ditadura ele passou pelo fim da ditadura ele passou pelo color que foi uma promessa também o caçador de marajás beleza aí ele viu a ascensão do psdb que veio meio ali tipo o psdb nunca foi enérgico a verdade é essa e de repente o fernandes rique fez um primeiro governo legal por conta do plano córdico beleza 1998 reeleito em primeiro turno aí depois ele vê o pt chegando cara e é uma coisa engraçada porque é o seguinte se você pegar o brasil do início dos anos 2000 até mais ou menos 2009 vamos pôr assim o brasil teve um período grande de crescimento muita gente de classe média cresceu durante esse período que foi o período do governo Lula e as pessoas também não se revoltavam muito e de repente ganha a Dilma ganha a Dilma de novo e de repente as pessoas falam peraí meu tô sendo enganado tô sendo enganado tô sendo enganado e começa umas coisas meio sem sentido né do tipo como eu te falei coisas infantis tem que ter alguém pra bater de frente com isso aí e não sei o que aí você tem um monte de gente de classe média revoltado um discurso antissistema já cansado já cansado e com uma esquerda que vem crescendo e forçando a barra em coisas que não são aceitas pelo brasileiro médio como por exemplo banheiro trans pronome neutro bom dia a todos isso aí é uma forma de você forçar a bola pro outro lado e do outro lado aparece outro cara que é totalmente oposto tem que acabar com o banheiro tá ok beleza o cara põe as esperanças no Bolsonaro ele não ele não tem mais opção essa opção não deu certo vamos para uma próxima não tem outra ele fala é essa é a última alternativa é a última alternativa então eu acho que há esse aspecto há o aspecto também de que as novas gerações elas estão mais acostumadas a banhos de informação né uma criança uma criança vai um adolescente hoje de 15, 16 anos ele tá acostumado a ler informações do mundo todo em uma velocidade muito maior do que eu tive que ele teve também cara hoje aconteceu hoje eu tava no Rio de Janeiro desci pro lobby do hotel eu vi um moleque pesquisando os melhores melhores gols do Tottenham um moleque sei lá de uns 10 anos de idade no máximo tipo quando eu tinha 10 anos de idade eu não sabia o nome nem dos jogadores do time que eu torcia que dirá de outros lugares então eles são mais abertos a entenderem conceitos mais complexos tem uma avalanche de informação e o que a gente tá vendo é hoje uma galera muito jovem engajada de fato e uma galera muito mais velha ainda buscando esses atalhos infantis que o bolsonarismo oferece então vamos lá qual é o nosso papel nisso tudo eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade que é de fato influenciar as pessoas pra quando necessário fazer as escolhas difíceis e eu acho que é papel e agora eu vou jogar pra quem tá assistindo você que acompanhou parte desse processo você que inclusive tá voltando a assistir a gente porque teve muita gente que ficou brava com a gente e voltou a assistir é vocês perderam um público e tem gente voltando dessa galera que saiu muito eu quero que você entenda o seguinte cara você só vai ser enganado de novo se você permitir então você não pode mais cair no papo de picareta e um dos filtros mais fáceis que tem pra você entender se o cara é picareto ou não é entender se ele está disposto a perder pra defender aquilo que ele acredita maravilhoso é assim que tu ia falar isso é isso a solução pro problema pra da direita e da oposição você precisa de líderes que estejam dispostos a perder então assim ó você vai defender tal coisa e você vai perder seguidor esse é o grande teste você vai defender tal coisa e você vai perder clientes de cursos online você vai dar determinada opinião e você vai perder voto o Kim Kataguiri foi de 465 mil votos mas nesse ponto o PT ele é assim muito mas exatamente a gente está chegando onde interessa a esquerda o Zé Dirceu foi preso e não falou nada do Lula a esquerda quando eu estou falando picareta aqui eu não estou falando da pessoa cometer crimes ou não a esquerda comete crimes aos montos eu estou falando assim o PT é resoluto você vai defender aborto que é impopular toma de defesa do aborto impopular você vai continuar defendendo certos políticos que vão te deixar numa posição muito difícil no debate público um petista vai debater com o Kim sobre corrupção ele vai tomar pau igual toma pau toda vez que eles vão debater na CNN mas ele vai defender o Zé Dirceu ele vai defender os caras dele o que eu quero dizer eles tem uma linha a gente pode discordar da linha deles profundamente em tudo inclusive passar pano para bandido que eles fazem só que eles estão enquanto grupo dispostos a defender aquilo que eles acreditam perder aqui para ganhar lá na frente exato isso gera um vínculos muito fortes de lealdade confiança e de trabalho no longo prazo isso a esquerda tem ponto outra coisa tem uma liderança estabelecida da esquerda por exemplo na academia ah eles respeitam aquela mulher da classe média esqueci o nome dela agora a Mariana Chaui ela é fundamental na esquerda Mariana Chaui o Safatli o cara que está ascendendo agora o influencer o youtuber o Felipe Neto ele vai ter que entender que eles vão ter que respeitar a Mariana Chaui ele não vai fazer uma live chamando ela de na esquerda tem isso eles podem discordar e eles tem os fóruns internos que eles discordam que eles debatem eles se matam entre si de bastidor tem as guerras deles mas beleza eles topam perder em nome do projeto a direita é um monte de projetos individuais de gente que está pouco se lixando para as consequências do que está fazendo seja para o Brasil seja para o grupo político que ele faz parte e eles querem crescer e ganhar a todo custo então para um cara do partido novo a maior parte deles são assim se eu falar mal do Bolsonaro eu vou perder seguidor e perde mesmo agora não tanto mas perde ele não vai falar do mal do Bolsonaro sacou? ele não vai falar ele vai reclamar do Alexandre de Moraes vai fingir que nada que um cara tentou botar uma bomba num caminhão tanque um Bolsonaro porque ele vai perder seguidor se ele falar isso eles vão fingir que não aconteceu o 8 de janeiro a Carla Zambelli se for precisar defender alguma coisa não vai todo mundo vai segurar a onda onde perde porque todo mundo quer crescer porque todo mundo viu que o uso das redes sociais o uso dos algoritmos nas redes sociais é uma ganha na loteria você sai do nada e você pode ser o deputado mais votado olha o Nicolas esse cara nunca entregou nada de útil e esse cara foi deputado deputado mais votado no Brasil então o que a gente tem é uma corrida pelo ouro é uma corrida gigantesca corrida pelo ouro que tem na direita com um monte de gente que não tem compromisso com nada se a direita precisar ir pro lixo eles mandam a direita pro lixo se o PT voltar a ganhar eles estão um pouco se lixando a gente tem que se juntar se a gente quiser salvar o que está acontecendo a gente tem que se juntar e falar só quem está disposto a perder vem então por exemplo o Nando ele xinga mas assim o Nando perde seguidor pelo que ele acredita o Danilo Gentili perde o emprego pelo que acredita a gente conhece os dramas que o Danilo passa aqui a gente do MBL podem discordar a gente vão xingar tá a gente perdeu os seguidores não mudou de posição entendeu eu quero pessoas assim eu só quero pessoas dispostas a perder e dispostas a assim sofrer pelo que acredito o Kim teve 465 mil votos para deputado e agora teve 295 mil votos ele perdeu o voto mas ele não mudou uma vírgula e é mó fácil mudar teve gente que perdeu eleição agora para deputado aí só virou a chave eu gosto do Bolsonaro 30 mil likes 40 mil likes é fácil o eleitor do Bolsonaro ele é generoso ele é pouco exigente ele é pouco exigente o Moro fez isso o Moro o Moro fez isso aí de novo aí a gente entra no aspecto Moro o Moro é exatamente isso cara o Moro é uma pessoa fraca que em nome da própria carreira apoiou o cara que ele estava há menos de um ano falando que era um criminoso cara que convicção esse cara tem fala pra mim que convicção esse cara tem meu então assim quando a gente fala que a gente tem que reconstruir a direita a gente não está nem falando tanto do aspecto ideológico sabe vamos ver os livros certos que a gente tem que ler não é isso é mais do que isso é uma questão de ter gente com peito pra estar com você na porcaria da trincheira fazendo o que é certo e é difícil demais encontrar essas pessoas a Carla Zambelli ela subiu num caminhão de som e ficou chorando gritando Moro eu te amo junto com uma turma aí o Bolsonaro falou não agora é pra queimar o Moro não aí eu vou queimar o Moro qual a convicção de uma mulher dessas gente isso é um golpe vocês foram enganados é um 7-1 naquele vídeo ela correndo com a arma na mão eu vi muita convicção lá cara aquilo a convicção no ego dela numa pessoa que foi afrontada e queria tirar os likes dela fazendo um showzinho com arma pra mostrar aquilo a convicção aquele vídeo assustador mas é o vídeo de uma pessoa que estava pensando em lacrar e ter like em rede social por isso que o Bolsonaro atacou ela que ele tipo falou basicamente assim pra que você me atrapalhou fazendo isso pra que você vai fazer uma porcaria dela eu não ganho nada com essa história ela ganhava com essa história porque ela achava que tipo tô pegando um comunista no meio da rua e vão mostrar arma vão mostrar que mexeu com uma mulher errada mexeu com uma patriota que anda armada ela achou que ia lacrar então assim ela fez será mesmo que ela fez essa ela achou que ela ia sair por cima assim como o Roberto Jefferson também achou o Roberto Jefferson também achou o Roberto Jefferson logo após ele fez o vídeo ali estão vindo me buscar mas em nome da liberdade ele faz aquele aspecto teatral quase que parece que ele tá no especial da Globo em nome da liberdade vou te enfrentar o cara faz por ele e aí é como se fosse um gigantesco reality show com várias pessoas querendo aparecer e ter atenção e aí tem a câmera pra ela e agora é meu momento de brilhar exatamente então todo mundo quer ter seu momento de brilhar por isso que é caótico por isso que é maluco aí é o cara do canal Hipócritas é um canal de humor pro governo que quer dar um golpe de estado como é que a gente foi parar nisso assim por que? porque é isso é uma pira é a picaretagem é o eu vou dar um golpe de estado me mande um pix o cara recebe 500 mil reais em pix agora uma coisa que não sei se a gente sai do assunto mas por que tem tanto influenciador pro Bolsonaro que mora nos Estados Unidos isso é da hora essa pergunta eu acho que tem tem uma resposta? eu acho que é coincidência não, não, não é o medo de ser preso? o que que é? não, não, não calma, calma que existe um aspecto do cara se sentir protegido por estar fora é óbvio que existe é óbvio que existe é óbvio que existe é óbvio e outra como existe essa cultura de ah o americano deixa você ter arma você aqui é a terra da liberdade meio que faz sentido pra tese que ele quer vender né é tipo é tipo é como se tivesse um comunista realmente em Cuba tá ligado? tipo pessoal aí vocês tem que fazer revolução comunista e o cara tá em Cuba meio que faz sentido pra tese né e isso também é uma maneira desses caras não terem que se envolver nessas coisas que só os líderes radicais fazem que é estar na chuva com as pessoas porque assim se o Rodrigo Constantino está nos Estados Unidos como é que ele vai estar na frente do quartel tomando chuva e borrachada entendeu pessoal? vocês tem que entender também né uns tem que ir pro quartel outros tem que ficar aqui nos Estados Unidos fumando charuto e comendo o cheese bacon né então é isso cara tem esse aspecto e esse é um aspecto muito cruel é o aspecto mais cruel da coisa nessa dinâmica em que os influenciadores ganham muito como é que funciona o cara da bomba o cara que botou a bomba ele arriscou a vida dele de outras pessoas mas vou tentar ser empático com um cara que fez um atentado terrorista né o cara botou lá em nome da causa ele é um militante da causa do Bolsonaro a primeira coisa que esses caras fazem lá dos Estados Unidos é esse cara não é infiltrado esse cara não vale nada ô gente calma aí ele é o seu terrorista já descartaram vocês já descartaram o cara e as pessoas que foram invadir a PF que estavam no acampamento e aí eles foram chamados pelo Kim Paim que tá na Austrália pelo Constantino infiltrados e assim como é que funciona o cara tá longe ele descarta a pessoa que ele cativou então ele fez aquela pessoa cometer um crime aí não agora não quero pra Sarah o Inter tava reclamando disso pra Sarah o Inter e o Roberto Jefferson reclamou vai entrar o Me reclamou o Alan do Santos reclama pô você usa vai entrar o Me reclamou esse cara que queria lembrar você usa e depois descarta quem tá falando lá atrás dos caras que foram descartados ou seja é de uma canalice é de uma baixeza eu vou fazer uma comparação obviamente tem que ser cuidadoso mas eu vou fazer olha só a esquerda defende até os teus bandidos mais baixos existe até uma ética interna de solidariedade entre eles esses caras como é só picaretagem não é radicalismo porque a esquerda defende o soldado terrorista deles baseado nessa solidariedade comum o outro não tá e num radicalismo a solidariedade vem do radicalismo da causa o picareta não é tipo deu caca aí pra você meu velho isso é um terror eu tenho nada a ver com isso gente meu curso tá aí é isso é só isso o Constantino cortaram as redes dele gente agora se inscreva no meu negócio e eu estou lançando agora um curso eu vou ser professor igual o Olavo de Carvalho até um dia nem esfriou o corpo dele lá derrubado ele já tá fazendo isso é um surto psicótico de grana picaretagem e as pessoas tem que estudar o fenômeno também baseado nisso foram abertas oportunidades comerciais e eleitorais tão grandes como o discurso radical que todo mundo ganhou e olha só vou te dar agora um exemplo maior exemplo do malandro quando o malandro vai lá e quer seduzir a menina ele vai ser radical na paixão dele eu te amo minha flor meu amor o malandro ele é radical na malandragem ele pega o discurso e transforma o discurso no mais sentimental possível porque como ele tá fingindo ele tem que ser intenso ao ponto de passar a verdade a uma pessoa que ele tá enganando tipo o Vitor Pereira do Corinthians desculpa mas tá também é então o malandro ele tem que fazer isso ele tem que passar o radicalismo faz parte da simulação de uma autenticidade de uma defesa intransigente de uma coisa que não existe a Carla Zambelli era a defensora do Femin era pró-aborto e agora aí depois ela é a moeda ela é liberal depois é golpe de estado e é o que precisa ser se agora que o Bolsonaro tá cancelando ela ela precisar virar de esquerda e pegar emenda com o PT e ver que dá like igual o Frota viu que tá dando like defender o PT ela vai fazer porque são sobreviventes tipo eu cheguei lá ela chegou lá ela é deputada a segunda ou terceira deputada mais votada do Brasil ela chegou lá e ela quer ficar lá então se precisar vender a mãe ela vai vender ela quer grana ela quer poder ela quer mídia e é isso que esses caras fizeram a direita foi um gigantesco bando de alpinistas e algumas poucas pessoas sobreviveram e quem vai sobreviver e que é quem perdeu essas pessoas tem que sair dessas pessoas que perderam o processo o renascimento da direita e não das pessoas por isso que eu sou intransigente com picareta eu até converso com o radical ó discordo de você mas com picareta eu não converso só falar uma coisa que me pediram que eu esqueci nós vamos fazer um congresso online de graça não é propaganda de nada é pago é não tem a ver com isso é um congresso online para a reconstrução da nova direita tá não é uma coisa que a gente quer fazer mas em cima disso termina eu vou fazer uma pergunta em cima disso é não isso que o congresso online é uma das coisas que a gente quer fazer é o seguinte você fala o que a gente tem que fazer o que vocês pretendem fazer agora para resolver esse problema que para mim é o problema principal a gente tem que reunir quem é e sentar e falar vamos começar a tratar dos problemas reais qual é a resposta de quem não quer lacrar sobre o xandão como a gente vai resolver esse problema porque o judiciário e o legislativo não funcionam para resolver esse problema como brecar os excessos de uma forma honesta não só acabou a liberdade de expressão e não existiu nada que o Bolsonaro fez porque eu não quero pedir a arte bolsonarista é problemas econômicos como enfrentar o PT sem ser só na lacração como reunir as pessoas e sei lá a gente tem uma proposta para o Brasil tem que juntar quem presta chega de ficar dando espaço para quem porque quando dá espaço para quem não presta surge o Gabriel Monteiro sabe aí vem o Gabriel Monteiro aí vem todos esses caras e não dá mais se ficar tendo e uma coisa que a gente precisa fazer é este grupo precisa deslegitimar o picareta esse cara apareceu esse cara não é esse cara é picareta e esse não esse é bom e esse a gente precisa criar isso né porque nós que passamos por isso nós que vivemos 2019 sendo absolutamente atacados por todos os lados e não arredamos o pé não eu acho errado o Aras na PGR não é errado o Aras na PGR aí depois o Castro é errado o Castro não é errado e continuamos batendo nós temos que falar esse cara naquele dia lá do PGR ele passou pano aquele que é cara do do Castro ele passou pano e nós nós sabemos quem são e essas pessoas que vão entrar e que querem crescer e nós vamos crescer de novo porque o pêndulo ideológico não vai ficar parado no todes a gente não vai viver um Brasil bom dia a todas todos e todos nós não vamos ser isso tá tem que haver um contraponto esse contraponto tem que partir da gente vamos lá congresso.mbl.org.br é de graça inclusive você vai participar também tá intimado você tá convidado convidado não quer dizer que eu vou participar não você tá intimado você tá intimado mas eu queria fazer uma pergunta vocês falaram do trabalho de vocês sim agora tem uma real possibilidade do Bolsonaro ser preso ou de não querer disputar a próxima eleição eu acho que tá mas nesses dois aspectos quem ocuparia esse lugar do Bolsonaro ou dessa dessa lacuna que ele vai deixar ou vocês não acreditam nessa você acha que ele não vai ser preso e vai concorrer eu acho que o Bolsonaro vai ficar inelegível porque os crimes que ele cometeu durante as eleições os crimes eleitorais caso a justiça eleitoral passe pano acabou a justiça eleitoral no Brasil acabou o sistema de punições só um exemplo só um exemplo um exemplo que acabou de sair do do cartão corporativo ele gastou um dia antes de uma motocicleta 34 mil reais numa padaria isso é caixa 2 é óbvio que ele tava pagando com o cartão corporativo dele uma manifestação política eleitoral dele é óbvio que assim ele fez isso isso é uma isso é uma por exemplo você não pode criar um programa social assistencial em ano eleitoral ele fez isso ele criou vários ele criou pra taxista pra caminhão o do caminhão chegou a dois pau por mês dois mil reais por mês dois mil reais por mês se um prefeito mas como passa um negócio desse é porque passou ele fez sabe o que ele imaginava eu vou fazer todas essas coisas eu vou ganhar tanto que assim ele deixou 400 bi uma bomba fiscal 400 bi não sou eu falando procurando tem matéria do valor econômico sobre isso é 400 bi pro outro governo e ninguém sabe como ainda vai resolver isso aí ele pensou assim ó se eu ganhar a justiça eleitoral não vai me derrubar a justiça eleitoral não vai derrubar um presidente eleito ainda mais se fosse presidente numa eleição corturbada vamos falar que foi a marmelada ele ia cometer os crimes e ia matar no peito e depois que se dane só que ele perdeu ele perdeu e é o seguinte imagina um prefeito você é o prefeito de uma cidade pequena num ano eleitoral você faz um caixa cria um programa de dar dinheiro pra todos os seus taxistas seus aliados e você compra voto na cidade interior pronto por isso que fizeram essa lei você tá proibindo isso se eles inocentarem o Bolsonaro nisso aí tá dado uma precedente precedente pra todo mundo então assim é muito difícil a justiça eleitoral no status que o Bolsonaro tá diante de tantos crimes eleitorais eu só tô falando dos crimes eleitorais que ele fez que ele cometeu tá muito difícil da justiça eleitoral passar pano pra ele e ele poder se candidatar em 2026 exato exato então a primeira parte da tua pergunta eu acho ele vai ter graves problemas pra manter os direitos políticos dele e quem ocupa esse tá tendo uma disputa as forças armadas como a gente viu até por essa briga elas querem absorver esse prestígio que foi dado na tese de que elas podem salvar o Brasil então o Morão tava tendo 80 100 mil curtidas no Twitter é mesmo Vilas Boas também o Vilas Boas tá numa situação de saúde complicada o Morão não o Morão ele desponta como um líder disso ainda que ele brigue com o Bolsonaro demais dê aquele pronunciamento que ele deu mas hoje ele é a liderança mais destacada nesse universo militar você tem o filho do Bolsonaro chama ele traidor não foi? sim você tem o Tarcísio que eu acho que ele vai ser muito institucional eu acho que ele vai pra reeleição em São Paulo então ele não vai ocupar a figura do Bolsonaro mesmo porque o Tarcísio não é bolsonarista raiz não o Tarcísio ele é ele teve no governo da Dilma ele exatamente ele trabalhou no governo da Dilma você vai ter por exemplo caras de nicho o Nicolas vai pegar a parte da galera evangélica pra ele e vai fazer isso você vai pegar o Zema e a galera dos liberais guedistas a turma do ah viu o Paulo Guedes que passa pano pro Bolsonaro esses caras vão pegar um outro nicho pra eles mas acho que substituir essa coisa que unificou todo mundo igual foi o Bolsonaro não vai ter acho que a gente vai ter quando morreu o Alexandre Grande ele morreu cedo demais e aí ele tinha vários generais e é legal porque ele claramente não falou isso mas pra história ficou isso aí estavam no leite de morte do Alexandre Grande aí os generais estavam todos em volta e eles queriam ficar com o império e perguntou Alexandre, Alexandre quem vai te suceder escolhe um aí ele falou pra quem vai ficar o império ele falou para o mais forte eu acho que ele não falou isso mas ficou pra história isso do tipo se matem e no fundo eles queriam isso porque todo mundo ficou com um pedaço os principais generais deles foram pegando nacos do império do Alexandre e logo que terminou a morte dele quem vai ficar com o corpo aí uma turma queria que ficasse lá na Babilônia outros queriam levar pro Egito o Ptolomeu queria levar pro Egito ele levou pro Egito deu guerra e o império dele inteiro dividiu e eles ficaram se matando e assim ficou décadas todo mundo se matando eu acho que o bolsonarismo vai se consumir nisso vai dividir o império do Bolsonaro eles vão ficar rachados se matando pegando pedaços aqui e dali já estão brigando o Carluxo e a turma da militância direta dele estão cancelando semana passada o Tarcísio porque ele tirou foto com o Lula sim o Tarcísio já é brigado com o Salles o Bolsonaro já brigou com a Carla com a Carla então eles vão brigar entre si todos já já essa turma do Novo vai começar a botar muita cabecinha de fora o Carluxo vai falar mas calma aí sai fora daqui o Eduardo não pode ser esse cara o Eduardo gostaria mas acho que ele não tem nem capacidade e o que o Eduardo quer assim como os outros filhos são coisas mais modestas o Eduardo ele gosta de ficar viajando pelo mundo e falar que ele foi reconhecido na Fox News ele fez grandes contatos fora do Brasil isso aí e acho que o ego dele quer isso ganhar uma grana mulher dele é influencer Flávio só grana e o único que ama aquilo naquela família é o Carluxo esse ama mesmo a causa do pai acho que não vai ser nenhum dos filhos eu acho que vai ter uma balcanização tinha uns caras que poderiam ocupar esse papel até estou vendo o bonequinho dele ali um hang pode ser um substituto é que eu não acho que ele vai fazer que ele vai ele tem uns problemas de empresa dele que ele tem que se proteger ali mas eu acho que não vai vir ninguém eu acho que eles em grande medida vão ficar se matando pra ver quem ocupa esse espaço deixando claro que esse bonequinho foi o próprio que trouxe não é a gente que vamos colocar um boneco o altar do hang é o altar do hang não ele trouxe quando ele veio aqui como presente inútil inclusive então eu acho que eles vão eu acho que vai ter isso é natural vários nos Estados Unidos o trumpismo também teve esse fenômeno da galera se dividindo e é bom que se divida porque eles também nunca gostaram de estar juntos eles não se gostam foi por ocasião ocasião o Bolsonaro unificava muita gente e do outro lado partiu no pressuposto também que o Lula não tem um outro não é eterno acho que vai rolar uma briga o senhor não vai abrir mão das posições dele e ele vai querer falar porra agora que o Lula tá velho agora tem que ser minha vez ele meio não perdeu o bonde eu acho que perdeu vai vir alguém da esquerda lacração forte eu acho que a Janja é eu acho que a Janja tá sendo preparada e a Tebet a Tebet não a Tebet pela própria lógica do PT a Tebet ela será cancelada na hora certa por eles não vão deixar ela se fortalecer jamais e ela cometeu um erro capital agora nessa relação ela quer todo mundo sabe que a Tebet quer ser candidata e que ela quer ocupar um nicho de centro e aí ela o PT falou tá bom mas você não vai ter espaço no governo dane-se a Tebet rolou uma campanha não tem mulheres no governo a Tebet precisa estar lá e a Tebet se enfiou pro PT ter aturado isso e ela ter se enfiado o PT isso não vai sair de graça e a Tebet sabe que o ministério dela tem o ministério não o cara que ela aposentou ela ocupa ela tem prazo de validade e ela vai ser tirada lá e depois vai virar vai querer ai estou brava com o governo esse roteiro tá claro o que vai acontecer e eu acho que ela vai ela não será uma pessoa importante a Dade a Dade veja a esquerda o petismo ele quer deixar de ser esse partido socialista tradicional ele quer parecer o partido democrata norte-americano e o Dade é a cara dessa esquerda moderna urbana todes mas que não é tão ela não é uma esquerda tão radical ele tem uma cara de bom rapaz o Dade professor professor do INSPER não é só professor de uma escola de economia de esquerda ele é do INSPER a aposta seria provavelmente no Dade é uma aposta e ao mesmo tempo terem colocado ele lá é do tipo se precisar queimar também você tem uma missão muito em glória você quer ficar vai que é tua mas Alckmin então eu ouvi falar que o Alckmin aí entra um ponto que é interessante o Lula não chegou ao poder no fundo mediante uma aliança que é o que eu acho entre o PT que tem um Lula que é um candidato que ganhou a eleição e aí PSDB PMDB que eu chamo de é o establishment o sistema político o nome dele não viste é o Alckmin e se o sistema político fala beleza a gente derrubou o Bolsonaro com o Xandão vocês vão governar mediante o nosso trabalho também vamos botar o cara nosso eu ouvi falar mas ele ser o principal eu acho que não o que eu soube um zoom dentro da PF tem um zoom ali de que o PT já vê com o incômodo que parece que esses caras esse bloco que eu chamo de establishment vê o Alckmin muito mais como sucessor do Lula e que eles ficam incomodados com isso entendi porque assim gente tem que entender o Lula está solto não por causa do PT o Lula está solto por um acordo que o Bolsonaro fez com o velho sistema político quem soltou o Lula foi o sistema político e o Bolsonaro é isso entendeu não foi a galera gritando bom dia Lula não foi Lula livre não foi foi isso foi essas mudanças que a gente teve na Suprema Corte que beneficiaram do Cabral ao Lula e ao Flávio Bolsonaro também claro e pergunta polêmica o quanto tem de verdade e o quanto é enganação ou galhofa de vocês Danilo Gentili presidente eu acho que é verdade não eu acho que é 100% de verdade é 100% de verdade para é 100% de verdade é 100% de verdade e assim as pessoas o Danilo Gentili ele é o representante maior eu vou demonstrar total racionalidade nisso como eu falei ele sempre brincou com isso sim e a gente ainda não conversou seriamente sobre isso espero que a gente converse logo porque ele está para voltar aqui e eu nunca sei se é brincadeira ou se é verdade da parte dele isso faz parte inclusive faz parte da estratégia o Danilo Gentili eu vou fazer as pessoas chegarem no raciocínio do Danilo Gentili para ver que não é não tem nenhuma loucura eu falei aqui a direita só vai renascer se ela for tocada por pessoas estão dispostas a perder muito por aquilo que elas acreditam eu sei algumas poucas pessoas que ocupam essa posição o Danilo é uma delas com certeza ela precisa ser ocupada por uma liderança verdadeiramente popular conhecida pelas pessoas que seja verdadeira e que não esteja vínculos diretos com esse sistema político que a gente vê como viciado o Danilo Gentili é um desses caras e é o maior desses caras ele é o mais popular de todos dentro desse universo essa pessoa ela tem que ser convicta na defesa de uma reforma profunda no estado brasileiro o Danilo Gentili foi esse cara essa pessoa teria que ser oposição clara a guerra cultural que o PT está tocando agora no Brasil porque não basta só falar sou liberal eu quero mudar a política tem uma guerra cultural que está sendo tocada nos Estados Unidos aqui o Danilo Gentili é isso essa guerra cultural que parte da imprensa acha que é teoria de conspiração existe realmente uma guerra cultural isso é fato calma guerra cultural é uma coisa marxismo cultural tese de Olavo são outra coisa então separa essas duas coisas para mim a guerra cultural a cultura woke isso que aconteceu essa lei sobre humoristas essa transformação vou falar sobre isso depois isso é essa guerra cultural isso está acontecendo nos Estados Unidos as forças armadas americanas que houve infiltração dessa cultura woke progressista dentro das forças armadas americanas isso é uma realidade o Canadá o que está acontecendo com o Jordan Peterson isso é uma realidade o Danilo é um cara que defende se você for pegar todos esses critérios que eu coloquei aqui e falar me veja então um nome que preenche todas essas ninguém vai chegar nem perto do Danilo só uma coisa só para metrificar aqui o Danilo ele tem popularidade com mulheres tem metade do público dele é feminino ele tem popularidade com os mais ricos tem as pessoas conhecem ele ele tem popularidade com os mais pobres tem ele tem popularidade na região mais para baixo aqui do Brasil tem ele tem popularidade com a região mais ao norte tem todas as faixas etárias todas as faixas etárias e aí vem uma outra questão ele já assumiu algum risco político ou ele é marinheiro de primeira viagem ele já assumiu várias vezes com um lado ou com os dois lados com os dois lados que fazem o Brasil então por exemplo ele recebeu uma intimação da Maria do Rosário por conta de uma piada teve na lista negra do PT ele bateu de frente então ele já provou que ele tem coragem para bater de frente com o PT beleza aí ele em certa medida também esteve dentro do que se chama da onda da direita não sei o que lá o crescimento do antipetismo legal quando esta onda fez coisa errada o que que ele fez ele continuou surfando ou ele bateu de frente inclusive com esse tendo outro inimigo também na porta dele ele bateu de frente então ele já tem os inimigos que ele poderia ter ele já tem a popularidade ele já carrega o que impede ele querer ele quer mas aí a gente vai trazer ele aqui para ele falar tá bom um cara um cara que se posiciona como ele no Twitter quer ser apenas um artista o cara está o tempo todo arrumando briga com todo mundo um cara que é amigo de um cara chatíssimo como eu que só fala de política é não porque eu vejo também o que ele perde o que ele tem que abandonar para para se candidatar sim que é o trampo dele é uma renúncia é uma renúncia mas vamos falar sobre isso que você falou que eu estou vendo muita gente comentando sobre essa lei sobre isso que é um precedente muito perigoso eu estou para a parágrafa aqui quer ler vamos lá enquanto isso só enquanto você vai procurando Leni como que está aí o nosso chat olha ainda continua naquela coisa não diga o Conrado posso mandar uma pergunta aqui claro o Conrado Vilaça ele falou aqui o seguinte olá Renan Leni você manda aqui você decide quando é pergunta quando é comentário só não pode tocar funk que nem foi hoje a tarde a gente estava no meio da live e começa a tocar funk no celular dele o que foi que aconteceu o celular meu celular ele está travando que ele está cheio como foi direto para um funk depois eu estava vendo um perfil e travou naquele perfil eu estou ligado os perfis a gente sabe a gente sabe os tiktok me pegaram no flag vamos lá aí é o seguinte o Conrado está perguntando aqui olá Renan vi que você deletou o tweet onde você chamava o Romeu Zema de pelego vagabundo e colocou como privado no youtube e colocou como privado no youtube uma live sua com o Amoedo onde você criticava muito o Zema por que você se arrependeu a possibilidade de uma aliança com ele para 2026 olha um se acha que eu apaguei por causa de alguma coisa que eu mudei de opinião sobre ele eu acho ele um pelego intelectual oportunista que passou pano para o Bolsonaro durante o pior período de todos que foi o da pandemia que impediu qualquer ação que os governadores pudessem tomar contra o que o Bolsonaro fazia ali ele era o cara ele era o quinta coluna ali dentre os governadores a gente sabe que isso aconteceu o que é o quinta coluna é o traidor porque os governadores queriam ter uma ação mais efetiva contra o que o Bolsonaro estava fazendo na época sobre vacina e tal ficavam jogando a culpa para os governadores é eu estou mandando dinheiro eles não estão fazendo nada eles estão roubando pra caramba ele é do grupo político que tirou o partido novo do Amoedo e basicamente transformou o partido novo num bando de pelego do bolsonarismo então a despeito de ser um governador bom assim como muitos outros foram e foram melhores do que ele o Eduardo Leite foi um governador melhor do que ele pegou um estado mais difícil e resolveu melhor ele politicamente falando não vai ser um cara pra esse processo por um momento que é um cara que tem medo de bater no Bolsonaro porque ele quer like do Bolsonaro assim como toda a turma dele é um cara que transformou o partido novo no PSOL do Bolsonaro uma linha auxiliar do Bolsonaro então é muito feio o que ele fez eu não mudo às vezes tiram coisas minhas do ar porque o jurídico fala ó Renan você blá 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 eu nunca tiro por medo de nada eu repito o que eu falei dele não acho que ele tenha uma posição séria sobre política no Brasil e todas as vezes que o debate precisou de uma posição dura da parte dele sobre o que aconteceu ele sempre se posicionou de forma dúbia e covarde com medo de perder então quer ser líder lidere quer ser líder pra obter like meu velho aí não é líder aí é na categoria daquelas outras pessoas que a gente falou entendi agora quer combater o PT por favor quero ver quero ver combata de verdade porque também o estado dele Minas não tá as maravilhas que ele falou já já ele vai precisar e eu vou falar aqui já vai precisar ter que conversar com o Lula porque os estados estão quebrados e os estados perderam a autonomia financeira e aqui tá porque o Bolsonaro tirou o dinheiro deles do ICMS pra fazer a malandragem dele eleitoral pra falar que tirou que abaixou o preço da gasolina os estados estão quebrados vão ficar de pires na mão agora pro Lula porque o Bolsonaro deixou eles nessa situação e ninguém os governadores ninguém quis se opor ele incluso eles perderam a arrecadação pro Bolsonaro fazer populismo muito fácil foi o populismo dele lá com gasolina e tal e ninguém quis se opor ele não quis também porque ninguém ninguém acredita no que faz essa é a real ninguém ninguém tem o tesão que precisa pra fazer o que precisa ser feito entendi tem uma outra pergunta aqui do Henrique Sommer ele fala aqui o seguinte o que aconteceria se o Alexandre de Moraes prendesse o Glenn Greenwald Greenwald mas depende né sobre qual acusação tipo o Glenn matou uma pessoa ele vai lá e alguém ele deve estar falando sobre essas opiniões que ele está tendo agora tem outra coisa também o Glenn ele não é cidadão brasileiro apenas né ele é cidadão americano não é uma coisa tão simples e assim é mais uma vez ele passando da mesma linha que ele cruzou com o Monark eu acho que ele está despertando só que aí uma linha com um cidadão estrangeiro cara que é muito mais difícil de cruzar e não qualquer cidadão né quer dizer o Glenn arrumou briga com o estado norte americano com o deep state americano mandando informações ali não aconteceu nada com ele aí que o Brasil acontece eu acho que aí assim basicamente o mundo inteiro se viraria contra o Brasil mesmo tem uma aqui pro Arthur do Paolo ele fala aqui é o seguinte Arthur fala sobre o projeto A Última Cruzada que você divulgou da BP do Brasil Paralelo do Brasil Paralelo eles bergadaram com o Crown Foundry bergadaram? não na verdade A Última Cruzada eu não lembro de ter divulgado esse projeto mas quando eles falam assim bergadaram quer dizer que os caras fizeram crowdfunding e não entregaram o projeto eu não participei disso a Bernardaro é a que mandaram o Bergadaro eu não lembro de ter divulgado sinceramente e também não posso responder pelas sei lá irresponsabilidades financeiras desse grupo que está muito rico na verdade é eles estão muito ricos o que eu posso te dizer é o seguinte as teses do Brasil Paralelo estavam indo de um jeito meio que ali e aí o Bolsonaro foi uma linha divisória eles simplesmente não falaram de absolutamente nenhum erro do que a gente batia no governo do Bolsonaro e a partir dali eu mudei de ideia e nunca mais divulguei o Brasil Paralelo inclusive bati de frente porque não tinha que bater agora exatamente esse projeto sinceramente não vou lembrar o Luiz Gabriel ele mandou aqui o seguinte com a possibilidade de uma moeda única na América Latina estourou o teto de gastos e corpo ministerial do Lula ainda acreditam que o correto foi adotar uma postura neutra nas eleições nossa postura não foi neutra acusam muito nossa postura não foi neutra a nossa opinião foi contra os dois e de novo gente é isso que eu quero dizer para você em primeiro lugar o seguinte a analogia que eu faço é o seguinte para ficar bem simples porque as vezes você explica as coisas de uma forma complexa não porque vamos fazer uma analogia é o que a maioria do pessoal faz para mitar ou para lacrar faz o L agora já que você não se posicionou o contrário é isso é simples você tem uma casa entrou um ladrão na tua casa você vota no ladrão? não não aí você chama a polícia a polícia falou o que esse ladrão fez errado ele roubou vou prender esse ladrão aí esse ladrão na verdade já estava preso aí o policial vai lá solta o ladrão e ainda pega um negocinho da tua casa você vota no policial porque ele está vestido de polícia? não é isso irmão o que o Bolsonaro fez foi isso o Bolsonaro colocou o Cássio Nunes no STF que devolveu os direitos políticos do Lula ponto hoje você só tem o Lula presidente por causa de uma ação direta do Bolsonaro ponto acabou e outra tudo isso que a gente está falando do Lula eu fiz um vídeo hoje criticando o tal do gabinete do amor o gabinete do nód era isso dinheiro público colocado influenciadores não só para falar bem do governo mas para falar mal dos opositores nós estamos falando do que? acabamos de falar do Zema que vai ter problema financeiro vai ter que se ajoelhar passar pires para o Lula por quê? por causa da responsabilidade eleitoreira do Bolsonaro de mexer com o SMS o que mais que nós temos que falar aqui? combate à corrupção você quer falar da corrupção do PT? demorou quem é que colocou o PGR o Aras na PGR foi o Lula o Bolsonaro então não dá eu não voto em bandido eu não voto em traidor acabou a nossa posição não foi neutra outra coisa a gente falou aqui deixou bem claro o Bolsonaro se ganhasse não é que ele tentaria o golpe de estado ele provavelmente conseguiria o golpe de estado eu não quero viver numa ditadura do Bolsonaro eles tentaram me prender no primeiro mandato deles eles tentaram prender a gente do MBL a partir de uma acusação falsa de um perfil falso deles eu vi o método deles funcionando contra nós milhares de pessoas morreram por fake news que eles fizeram durante a pandemia e todo mundo esqueceu porque no Brasil esquerda e direita esquece morte a esquerda não liga para as mortes da violência a direita não liga para as mortes da pandemia essa é real todo mundo é hipócrita para falar da morte que é inconveniente ideologicamente e a gente vai esquecer? eu não vou esquecer e não é neutro eu sou contra os dois eu sou oposição ao Bolsonaro terminou o governo do Bolsonaro a gente já era oposição ao Lula já entramos com a ação contra o Lula já estamos atacando o Lula já estamos debatendo com os petistas onde precisa debater e o Bolsonaro está fazendo sabe o que? cavando um projeto para o Lula sancionar o projeto que o Lula acabou de sancionar dos humoristas é projeto da base bolsonarista que o Eduardo votou a favor vamos lá então você está com ele na mão é o Eduardo votou a favor desse projeto deixa eu ver se está no projeto ele votou sim o projeto enfim existe a lei no Brasil a lei 7.716 de 5 de janeiro de 89 que é a lei da injura racial essa lei já existe o que que esta nova lei fez? de novo uma lei da Tieron deputada da base bolsonarista que contou com o voto inclusive do Eduardo Bolsonaro ele coloca o seguinte os crimes dessa lei terão penas aumentadas de um terço até a metade quando ocorrerem no contexto com o intuito de descontração diversão ou recriação o que ele está dizendo é o seguinte se você cometer um crime de injura racial no contexto de descontração diversão ou recriação você pode ter a sua pena aumentada de um terço a um ano e meio a metade da pena ele está fazendo uma escalada direcionada a humoristas é isso quer ver tem um outro tem um outro tem um outro aqui ó artigo 26 na interpretação dessa lei o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado a pessoa ou grupos minoritários que cause constrangimento humilhação vergonha medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão de cor etnia religião ou procedência então vamos pegar isso aqui e aplicar num sentido prático tem um outro parágrafo que fala de religião quando o porta dos fundos faz piada com cristão vai aplicar isso ah não porque eles não são minoria o porta dos fundos faz piada também com religiões de matriz africana alguém vai no MP denunciar o Fábio Porchat o Gregório do Vivier eu acho muito difícil agora e se o Léo Lins fizer a mesma piada você quer ver uma coisa quando o Fábio Porchat ele faz direto isso imita o sotaque de um nordestino o nordestino ele pode ser considerado uma minoria porque também a definição de nordestino também é elástica se você pegar por exemplo uma pessoa que saiu de Pernambuco veio aqui pra São Paulo e teve um filho aqui em São Paulo o filho dela pode ser considerado nordestino de acordo com uma definição elástica de que não ele faz parte de uma minoria e não sei o que e tarará e o sei lá o Léo Lins o Danilo Gentili quando imitou o sotaque nordestino na verdade está tendo uma ação discriminatória contra esse cara a gente sabe que isso aqui é uma lei de caças bruxas numa pasta do Ministério dos Direitos Humanos que é do Silvio Almeida que é o demônio em pessoa pra essa guerra cultural ele é o cara do politicamente correto ele tem a missão dele é essa fazer a patrulha do pensamento a patrulha das piadas a patrulha do que se pode ou não ser dito você tem essa escalada nessa direção e assim é desenhado o projeto veio da base bolsonarista contou com o voto do Eduardo Bolsonaro estava lá paradinho chegou o governo falou que presente sancione isso aí agora e já virou lei e é isso a linha 20A é muito óbvia que envolve essa questão de humoristas palco etc e acho que é a 20C ele fala dessa equiparação das minorias ao caso da injúria racial já tinham julgados envolvendo questões de homofobia sendo qualificado tal qual a injúria racial pra você poder punir um crime de homofobia igual a uma injúria racial então os caras pegam o conceito de minoria e pegam uma coisa que já estava tipificada que era o crime movendo raça e você fala serve pra questões sobre homofobia ah então serve pra gordofobia serve pra machismo ah determinados tipos de regionalismo por exemplo na internet pipoca piada por exemplo o próprio Porto Sunos faz piada zoando galera de São Paulo galera de Minas ah os sudestinos eles fazem essa piada e tem a galera que se zoa nos comentários ah vai faltar água aí no Nordeste ah vocês aí de São Paulo Rio Tietê é imundo não sei o que é a piada oh no Rio de Janeiro o tráfico manda aí cuidado chegou o cariaco todo mundo faz essas piadas agora determinadas piadas como um determinado grupo é considerado minoritário como por exemplo o Nordestino uma pessoa que fez essa piada num determinado palco pode literalmente ser presa dependendo do julgado de uma decisão de um juiz que vai ter de forma e isso ali é clara ele vai ter de forma meio solta a capacidade de interpretar porque é arbitrário minorias são minorias e a gente sabe o entendimento geral que tem de minoria eu vou dar um exemplo quando foi preso desculpa quando foi caçado em Curitiba o Renato Renato Freitas que é um deputado do PT que invadiu uma igreja pra ficar falando de Black Lives Matter de racismo estrutural e tal que a igreja era racista eu nem lembro o contexto chamava a igreja de racista ele invadiu uma igreja com um monte de senhora ainda tinha rescaldo de covid lá aglomerou só faltou bater expulsou as pessoas da igreja esse cara teve o mandado dele caçado aí o Barroso foi isso foi para o STF o Barroso devolveu o mandato pra ele usando a tese do tal do Silvio Almeida que é ministro dos direitos humanos há um racismo estrutural subjacente a a própria norma a própria lei no Brasil e ele estava combatendo esse racismo estrutural ele estava fazendo ele estava abusando do seu direito invadindo uma igreja a fazer aquilo mas poxa ele estava combatendo o racismo estrutural e caçar ele é uma demonstração desse mesmo racismo estrutural portanto não pode caçar o cara oi então assim os nossos tribunais eles estão interpretando as leis de acordo com uma visão política não tem mais aquele negócio da justiça cega o cara dá uma alberdinha aqui na venda quem é que deixa eu ver é então e o conceito qual o conceito que eles utilizam o conceito importado dos Estados Unidos da ideia de minoria então as minorias não tem objetividade aqui pode fazer piada com cristão sim porque o cristão não é considerado uma minoria entendeu pode fazer piada com branco sim quer fazer piada com paulista pode não tem problema nenhum a piada só é válida contra as minorias oficiais no discurso dele e em mais e apenas os proibidos de fazer porque se o Fábio Porchat quiser fazer uma piada racista ah fica engraçado ele está brincando com isso por quê? porque é o game como funciona a turma deles é permitida é permitido ao Zé de Abreu ser machista cuspir em mulher é permitido e a lógica é assim não só aqui nos Estados Unidos é quase um surgimento de um sistema de castas político em quem é defensor da agenda woke que é a nova moral que tem que ocupar esse estado e o estado vai ser reformado as leis vão ser reformadas a interpretação delas depois as leis mesmo mediante essa cultura nova do woke e os defensores disso que são os heróis a vanguarda disso a eles tudo é permitido inclusive infringir as próprias regras o cancelamento não cai no colo deles isso está em que ponto essa lei aí? já foi seccionada já está valendo está valendo isso não não é relacionado por exemplo no show qualquer pessoa que inclusive não tiver nesse show pode acionar pode, lógico sim não é você nesse caso por exemplo não é contra mim uma piada homofóbica uma piada homofóbica você não precisa ter sido alvo da piada para você denunciar uma homofobia por exemplo quando o Danilo gentilizou o Diguinho não é só o Diguinho que pode processar o Danilo entendeu? é qualquer qualquer pessoa vamos lá Lenny sobre isso sobre algum outro assunto tem uma pergunta aqui que o Lucas ele fala que ele cita sobre o movimento woke que vocês estavam falando eu não sei se você já respondeu eu vou fazer a pergunta só para a gente tirar a dúvida se ela já foi respondida ele fala aqui o seguinte Renan fala um pouco sobre o Larry Fink CEO da BlackRock e sua participação para implementar a cultura woke pressionando a empresa via EUSG isso é bem legal caramba isso é bem legal esse assunto a BlackRock o que é EUSG? a ESG Environment Social Governance é sobre governança isso é estabilidade crédito de carbono são políticas que envolvem expressões corporativas da cultura woke eu preciso ter representatividade de mulheres negros dentro da empresa então você tem uma política interna no seu RH para contratar mais negros olha eu tenho uma determinada política ambiental então o meu papel que eu uso aqui dentro é todo um papel reciclado então eu tenho um conjunto de políticas que são utilizadas agora como critério inclusive para investimento de grandes empresas nisso se uma empresa não segue o ESG ela começa o ISO 9000 politicamente correto e as empresas elas estão aceitando esse jogo elas acham que é lindo então elas usam inclusive o selinho você vai receber um cartão de visitas de um cara de determinada empresa grande já tem lá ESG e tal e empresas que investem em empresas exigem hoje que elas sejam ESG para receber esse tipo de investimento ele cita a BlackRock porque a BlackRock é acho que talvez a empresa hoje mais poderosa do mundo ela tem sociedade ela tem share nas maiores empresas do mundo por exemplo empresas de alimentação acho que praticamente em todas as grandes empresas de alimentação de alimento processado do mundo a BlackRock tem direto ou indiretamente a participação tem nomes de dentro da BlackRock que estão agora dentro da administração Biden e eles promovem essa cultura do ESG que é um reflexo corporativo da cultura woke progressista com essa cultura de guerra de minoria e faz com que o grande capital seja utilizado como veículo de propagação dessa cultura então por exemplo aqui no Brasil quem financia a cultura woke são os grandes bancos então o sistema financeiro financia isso ganha o que com isso? primeiro ele ganha essa cultura do ESG essa cultura de tenho selo estou na bolsa recebo investimentos internacionais então você entra nesse ciclo o George Soros que é um grande investidor global que tem a maior fundação de investimento político faz isso você consegue vamos dizer um tipo de marketing marketing da sustentabilidade marketing da integração que é considerado um marketing válido tem aquele papo de quem lacra não lucra mas em algumas coisas funciona e em outras não você age como um agente político você ganha conexões políticas dentro do seu país quando você age dessa maneira você e você transforma por exemplo investidores ou sócios de grandes instituições em agentes políticos por exemplo sócias do Banco Itaú são fundadoras de ONGs que tem uma atuação política clara e direta você participa você se transforma um agente político porque o agente econômico pode até só buscar o lucro enquanto agente econômico mas aquele sócio ele quer buscar o poder político as pessoas não necessariamente elas só buscam o lucro tipo ah o empresário é um animal meramente econômico não ele é um animal político também e tem gente que toma decisões econômicas estúpidas em nome de um projeto político o o o Elon Musk não está fazendo isso quando ele compra o Twitter que é uma operação em grande medida deficitária ele está buscando o poder político o George Soros quando investe em causas que não tem nada a ver com ganhar dinheiro na bolsa entendeu então o poder político se dá dessa maneira aí a gente pode entrar em grandes discussões que acho que aí tem que ter um outro programa para falar disso sobre como essas políticas funcionam como elas beneficiam o grande capital mas aí acho que vou me estender e vai ficar chato o problema ó tem agora mais uma outra perguntinha aqui que é peraí sai o texto aqui peraí só um pouquinho vamos lá o Ciências Sem Fronteiras mandou aqui o seguinte o empresário bolsonarista quis me pagar para falar pró-governo sobre o meio ambiente sou embaixador no Brasil da declaração climática mundial como da climática mundial e aí como barrar a PLS 304 de 2017 do Ciro Nogueira que quer banir os carros a combustão até 2040 é o professor Tiago Maia que fez essa pergunta aqui nossa eu não estou a par desse PLS eu não tenho como dizer mas assim o fato do Brasil ficar comprando projetos que são eu sou a favor dos carros serem elétricos também mas o Brasil ele compra de forma muito adiantada pautas de primeiro mundo sem nem olhar se isso beneficia essa discussão ela é muito complexa porque o carro elétrico ele tem bateria a própria o próprio descarte da bateria não é algo fácil de se fazer opa olha assim caiu a luz não e a própria para fazer a bateria é uma quantidade absurda de água para o lítio você pegar a bateria exatamente tudo bem se pegar nos Estados Unidos onde a maior parte da energia vem de energia termoelétrica a quantidade de carvão que você queima para fazer aquela energia para distribuir até a tua casa para pôr naquela bateria para o teu carro andar às vezes é muito mais poluente do que você abastecer o seu carro com álcool por exemplo que vem da cana de açúcar é uma energia renovável e que você tem um é essa discussão é muito é muito complexa é muito o Brasil tem essa mania isso aconteceu várias vezes mas aí quando aí o lobby da indústria sempre ganha não teve aquele negócio da geladeira também do CFC não a dia não a dia ficou para depois de que geladeira não podia mais usar o CFC não sei o que o José Júnior ele fez uma pergunta aqui que é o seguinte boa noite vocês acham que se os poderes fossem mais descentralizados ou seja que se os estados da federação tivessem mais autonomia poderíamos ter mais ou menos poderíamos ter mais ou menos problemas no país olha eu vou te dizer o seguinte eu sou a favor é óbvio de distribuir mais poder inclusive a nossa grande tese da revisão do pacto federativo não é só uma questão financeira é uma questão também de poder eu acho que o modelo americano de você ter o estado definindo as leis penais por exemplo é algo mais inteligente porque a realidade até a própria realidade do país ela é muito diferente a realidade do Amapá não é a mesma do Rio Grande do Sul as leis penais do Rio Grande do Sul talvez não se adequem ao Amapá e é assim o Brasil é grande demais dinâmico demais para você ter tanto poder concentrado em Brasília agora há uma ilusão também de que ao você fazer algum tipo de reforma na estrutura de poder do seu país você vai ter uma melhor instantânea das coisas isso também na verdade eu vou te falar uma coisa por mais que a gente fale tanto do establishment do estamento burocrático e todas essas análises que muitas vezes elas são precisas e elas tem razão há uma enorme participação da população nela se você pegar e pensar o seguinte vamos pegar o Renan Calheiros é difícil você achar alguém que goste do Renan Calheiros há quanto tempo ele está lá os barbalhos há quanto tempo ele está lá e por que ele está lá porque votaram nele e votaram assim venderam o voto para votar nele o brasileiro não é impune o brasileiro chancela o próprio algoz dele é verdade a democracia tem isso sim pra caramba enfim bom agora tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está meio ressentida aqui ele fala o seguinte olá amigos boa noite queria perguntar como eleitor o MBL apoiou o Bolsonaro em 2018 e deu errado em 2022 apoiou o Moro e deu errado por que devo confiar no apoio de vocês em 2026 belíssima pergunta é o MB o Ana Magoro que mandou aqui bela pergunta em 2018 a gente não apoiou o Bolsonaro e se você botar no Google pra pesquisar mas põe no Youtube a entrevista que o Kim Kataguiri deu pro Rika Perroni as vésperas da eleição ele falou que o Alckmin seria um presidente melhor do que o Bolsonaro o Arthur teve um debate com o Nando Moura as vésperas da eleição também de 2018 falando contra a candidatura do Bolsonaro na época o que a gente fez foi no segundo turno fazer o voto útil naquela época porque não restavam tantas certezas como a gente teve em 2022 sobre o Bolsonaro naquela época e se ele simplesmente que é o que eu imaginava eu imaginava que o Bolsonaro ia fazer um governo assim ele ia ficar andando de helicóptero lá na rocinha tô aqui ó pacificando aqui ó tô pegando os vagabundos e deixando um time tocar a parte econômica e política não foi o que aconteceu beleza o Moro houve a gente precisa entender o Moro realmente era um cara muito fraco e desde o começo quando a gente começou os seus papos a gente viu que era fraco e viu que vamos ter que empurrar esse cara a ladeira acima mas foi um processo fraco em que sentido? fraco intelectualmente é um cara ele é um cara limitado desinteressado isso também daria muito pra não pra manga a gente tem que ficar falando agora mas basicamente a gente viu que tinha dificuldade mas ele aparecia legitimamente interessado em ser candidato a presidente e houve um processo anterior tinha um grupo por exemplo de whatsapp que todos os caras da terceira via a Moedo, ele Leite Dória a gente chamou Mandetta a gente chamou todo mundo pra conversar e falou e aí quem vai ser o candidato a gente organizava lives com eles reuniões o que era o lance de 2021 que era tentar achar o nome da terceira via todo mundo foi caindo e falou é o Moro é o Moro e o Moro o Dória cai antes do que o Moro? bem antes o Dória na verdade nunca teve a possibilidade real de ser o nome da terceira via e ficou todo mundo ali caindo caindo a Moedo cai dá o Moro então o Moro seria até hipócrita a gente depois de ficar tentando não vamos dar chance nisso porque o nosso discurso é discurso qualquer coisa pode ser melhor do que esses dois e a gente foi tão coerente nisso que a gente falou nós vamos então participar ativamente da construção aí deu todos os problemas que rolaram ali mas enfim o lance é a gente assume erramos aqui e ali a gente está disposto a ir tentando acertar o tempo todo você acha que por parte do Moro a palavra seria traição seria desinteresse traição traição o Moro traiu os seus principais aliados foi combinado uma coisa e fez outra o Moro foi combinado a partir dele o Moro chegou na Adelaide por exemplo no Daniel José no professor Rene e falou fiquem no Podemos isso é a última semana de feiração fiquem no Podemos marcou uma viagem com o Rene por uma sexta-feira o Rene comprou a passagem gastou 20 mil reais fiquem no Podemos que eu vou ser candidato a presidente você vai ser meu candidato a federal você vai ser meu senador está tudo certo no dia seguinte cara ele pegou um avião do Podemos pago com o dinheiro do Podemos assinou com outro partido e não avisou ninguém aí no último dia sai pela imprensa que ele fez isso isso não se faz e por que ele fez isso? porque ele não exige porque ele dispensa ele liga só para uma coisa ele liga para a carreira dele o Moro pensa no Moro é isso é e assim ele só pensou nele a justificativa dele para essas pessoas depois foi eu preciso sobreviver o PT vai querer me prender calma aí você me usa nisso? por que você não me avisou? ah mas aí se vazasse na imprensa aí iam derrubar tudo então quer dizer você usou todo mundo nisso em nome da sua autodefesa porque você é um herói lendário que precisa ser preservado eu não acho você um herói lendário que precisa ser preservado tanto que depois ele ficou apoiando o Bolsonaro na campanha lançou a mulher igual o Eduardo lança os filhos a mulher não tem a menor ideia do que ela está fazendo lá ela foi uma candidata claramente assim bota minha mulher aí que ela ganha a Rosângela não sabe nada ela não sabe nada a gente teve reuniões com ela assim constrangedoras constrangedoras a gente teve uma reunião que o Nando Moura participou inclusive de para a gente fazer um vídeo de Natal assim dava vergonha uma coisa simples era só fazer um vídeo de Natal mas enfim contamos essa história dos outros dias olha para a câmera e fala Feliz Natal boa Páscoa manda manda tipo isso Marcos Casagrande ele perguntou aqui o seguinte desde 2018 o MBL foi vendo os vacilos do governo do Bolsonaro qual foi o momento exato em que vocês pensaram é teria sido melhor o Haddad particularmente para mim foi quando o Arthur Lira entrou em campo nossa que tarde não eu vou falar quando eu olhei e falo assim não não o Haddad não o Haddad não o Haddad não teria sido melhor mas eu vou te falar quando eu olhei e falo assim deu ruim janeiro de 2019 articulação da reforma da Previdência eu vou falar antes quando eu vi o Carluxo pendurado no carro ele lembra eu fui passar o Réveillon e aí está todo mundo no outro dia só o pó lá beber ou não sei o que aí eu acordo tarde TV ligada Carluxo no carro eu falei meu Deus que desgraça é igual quando o PT fez a estrela do PT no Palácio é o cara quebrando a liturgia da entrada no cargo para mostrar eu vou estar aqui é o mandato que vai estar o Carluxo ele preocupado em proteger o pai ou seja todas as neuroses do Carluxo passaram por cima do rigor de um cerimonial porque o Carluxo sabia que aquele governo era o governo dele ele estava no no carro pendurado não poderia não poderia não era conveniente e ele estava lá por uma razão conspiratória porque ele queria proteger o pai então ele estava pendurado na parte de trás do carro meio que de costas com medo sei lá de vir um tiro que pegasse o pai tipo o John Kennedy e ele protegeria e ele protegeria ou seja a paranoia estava no dia 1 do governo eu falei meu Deus ferrou isso aqui é o governo da família Bolsonaro isso vai dar caca a gente ficou mano eu fiquei o dia inteiro brigando com a galera vai dar merda vai dar merda bom e deu né aí tem uma do Beto Rodrigues aqui ele fala aqui estive com eles na reunião ontem aqui no Rio não consegui fazer uma pergunta será que quem esteve no Rio ontem? a gente será que uma das estratégias para a fomentação do nome MBL não seria fechar parcerias com famosos para a esquerda e pro bolsonarismo isso dá muito certo é que depende depende vamos lá as parcerias com a esquerda elas e com o governo do Bolsonaro vamos lá a parceria da esquerda com artistas elas vem muito por conta de pressão não só direta do governo mas da própria cultura em que eles estão inseridos então vou dar um exemplo para você se você é uma sei lá uma Luísa Sonza Anitta Anitta não que é Anitta é muito mas enfim mas fizeram pressão para ela fizeram fizeram mas se você é uma Luísa Sonza e aí o teu empresário começa a falar meu assim tem uma horda de gente pedindo para você fazer o L aí sei lá o Pablo Vittar já fez a Anitta já fez você não fez ainda a pessoa nem sabe o que ela está fazendo ah então estou com o Lula aqui ela nem sabe o que é se você chegar para a Luísa Sonza e perguntar coisas básicas do tipo o que faz um ministro da fazenda o que é o senado ela não sabe ah é não teve isso a Anitta com a Gabriela Priori ela não sabia o que era o senado o que faz um senador ela não sabe o que faz então vem muito desse aspecto eu acho que do outro lado do lado da direita não tem tanta essa pressão por exemplo ninguém foi pressionar o Neymar eu acho a ponto de ele falar é tenho que fazer porque está rolando uma pressão eu acho que vem muito por conta dessa pressão que a esquerda faz do politicamente correto e o cara associa que ele tem que ser anti aquilo porra meu eu não posso mais sei lá zoar meu amigo negão eu não posso mais imitar sotaque nordestino muito mais por essa parte de comportamento que esse cara se sente aquado e fala onde é a válvula de escape pô a válvula de escape é esse cara aí que fala as besteiras mesmo esse foi o clima de 2018 exatamente e aí esse cara acaba fazendo sem saber de novo se você chegar pro Neymar que apoiou o Bolsonaro e perguntar o que faz o que é um PGR ele não sabe ele não tem a menor ideia assim você fala Cássio Nunes e porque ele apoiou o Bolsonaro ele vai falar é toys porque eu acho justamente isso ele falou essa galera aí minha ex Bruna Marquezine tá apoiando o Lula essas coisinhas de comunista quem que é o outro o outro é o Bolsonaro então o Bolsonaro que é da hora então tamo aí com o Bolsonaro é muito mais isso do que uma análise ou um planejamento assim o que o Arthur tá falando os jornalistas esportivos de esquerda todos tentam cancelar o Neymar ele passou inferno na Copa na mão desses caras é Trajano é Kfuri é Casa Grande então assim o cara também fica sabe o cara tá sendo sofrendo uma sendo patrolada quer saber o cara não é muito politizado eu vou votar no contrário que é também o aluno na escola que passa isso o pastor evangélico também passa isso o empresário o empresário entendeu é o comportamento natural aí tem uma aqui do Walter ele fala aqui o seguinte vocês acreditam em uma volta do Trump nos Estados Unidos vocês não acham que tudo o que aconteceu aqui poderia também ser um balão de ensaio para o que Steve Bannon pretende fazer por lá daqui dois anos eu acho que o Steve Bannon é um pouco superestimado Steve Bannon que falou do Brasil né falou demais mas eu acho que ele é um pouco superestimado nisso aí ele inclusive foi afastado no começo do governo Trump eu acho que o Brasil tem uma cultura política de redes sociais própria a gente pode espelhar muita coisa que acontece nos Estados Unidos mas em outras tantas a gente é mais avançado do que eles o uso de WhatsApp é muito mais avançado do que aqui e lá o uso de grupos e organização de grupo o uso de grupos de WhatsApp e grupos de Telegram pra montar vamos dizer times políticos descentralizados é muito maior aqui do que qualquer lugar do mundo os nossos youtubers picaretas são bem mais picaretas do que os deles e bem mais doidos do que os deles então inclusive os caras americanos ficaram muito da direita americana ficaram muito chocados que o pós eleição aqui no Brasil da galera se organizando pra quartel eles se sentiram piores os caras no Brasil são muito mais linhadura do que a gente são muito mais organizados os americanos eles se sentiram menores a direita americana se sentiram menor do que a direita brasileira nisso de verdade eu vi grandes comentaristas falando o próprio pessoal da Fox ficava chocado então assim não é muita gente tenta fazer que é uma associação fácil que a esquerda faz tipo a direita brasileira ela só tá copiando a americana é mentira mas é que paralelo por exemplo Capitólio com o que aconteceu é uma associação muito básica que a galera tá fazendo tipo você olha lá o que aconteceu e olha o que aconteceu e fala tem a ver ou não tem mas se você pegar por exemplo em 2018 quando teve a revolução caminhoneira o objetivo era cercar o congresso o Olavo de Carvalho falava em tomar o congresso e você tem vários discursos sobre isso que já estão presentes na galera há muito tempo e mais quando houve por exemplo em 2013 uma quase invasão do congresso daqueles manifestantes e rolou um pouco de invasão a galera quebrou o vidro entrou na câmara dos deputados na chapelaria ali as imagens disso foram utilizadas pra motivar o que aconteceu agora ou seja o que aconteceu na nossa própria história então já tava no nosso imaginário isso eu acho que o Capitólio soma mas a gente não pode diminuir nossa capacidade de ser golpista a gente teve muito mais golpes de estado aqui do que lá a gente tem e o imaginário tá aqui entendi bom tem uma pergunta aqui do Entertainment ele fala o seguinte aqui e aí MBL esse ano teremos o grande debate com a galera do Conexão Xangai Elia Jabor e Anderron Caglia estamos armando isso já falei com o Arthur toparam e vai acontecer eu gostaria do seguinte eles estão debatendo muito com liberais a gente tá construindo agora a gente tem certas muitas críticas inclusive algumas críticas a gente compartilha com eles algumas especialmente na área econômica sobre o pensamento liberal uma coisa a gente tá construindo agora é o que a gente chama de livro amarelo que é a tese do MBL tese econômica política pro Brasil por quê? porque a gente não quer ficar afiliado a determinada escola política econômica histórica respectiva desculpa específica e quer construir e debater o que a gente pensa e eu acho que a gente quer botar isso à prova ao longo desse ano assim uma das coisas que a gente quer é amadurecer isso e a gente já ouviu já por exemplo o Paulo Gala que é um cara que eu quero ouvir mais ainda que é um cara muito mais pró reindustrialização que vai numa linha muito diferente da ortodoxia liberal assim como eu quero ouvir ortodoxos liberais também e a gente construir a posição nossa e eu quero que caras como quero liberais questionando isso quando isso vier e mesmo essa galera mais vamos dizer não apenas heterodoxa liberais questionando tudo liberais questionando tudo porque eu gostaria assim eu acho que a gente tem que o MBL precisa ter maioridade a gente tem que defender aquilo que a gente refletiu e não apenas ser propagador de uma ideia que está pronta entendi então vai rolar boa e que mais e aí tem uma uma última pergunta aqui do Ayrton Júnior ele falou o seguinte existe a chance do Rubinho Nunes voltar para o MBL o Rubinho saiu do MBL esse ano por questões de problemas familiares ele não podia assim eu nem entro muito em detalhes disso que envolve enfim família esposa e lógico que a gente sempre está aberto se a pessoa quer reconstruir algo junto ainda mais se a pessoa não faz besteira não está defendendo o absurdo então a vida tem isso uma pessoa às vezes sai e volta mas ele está tentando construir o caminho dele não é exatamente o nosso caminho e não sei no futuro a Deus pertence mas é um amigo nosso eu gosto do Rubinho o Rubinho gosta da gente não foi uma saída de alguém que brigou entendi bom o restante das perguntas a maioria sim se responderam então aqui foi show de bola é isso cara eu acho que deu pra gente falar do congresso congresso.mbl.org.br vai ser de graça um congresso online é só você entrar lá se cadastrar participa cara tudo isso que a gente contou aqui é em vão se as pessoas não participarem é o que a gente fala sempre não adianta a gente vir aqui fazer vídeo no final das contas sei lá você fazer uma pós e ir pro exterior uma coisa assim é real a gente quer fazer o caminho duro igual eu falei agora a gente quer construir as teses econômicas e políticas a gente vai defender depois dá um trabalho gigante vocês vão virar um partido a gente precisa virar um partido precisa? precisa precisa virar um partido a gente precisa ter intelectuais a gente precisa ter gente disposta a ir pro debate público citar agora o Elias Jaburo e o Ron Caglia olha como a esquerda tem uma riqueza de gente diversa o Elias Jaburo é um especialista em China manja demais de China o Ron Caglia vai estar com a gente aqui na segunda que vem o Ron Caglia tem uma linha econômica já tem esquerdistas são esquerdistas liberais a gente foi chamar tem os progressistas liberais você vai ter todo um campo tem um espectro absurdamente aí intelectuais movimento estudantil partidos políticos no plural diversas lideranças na imprensa na mídia na direita ninguém quer fazer isso de forma sistemática a gente tá tendo que fazer a gente tá disposto no trabalho de vida e é um tesão tem muita gente afim e por que não? se der errado deu se deu certo pode ser que a gente faça uma coisa histórica e vai dar muito orgulho e obrigado de novo a vocês aqui que estão com a gente obrigado a vocês que estão em casa aí a gente espero que a gente tenha deixado claro o que aconteceu com o Monark e por que ele não veio e qualquer dúvida deixa aí nos comentários também aí que o pessoal também tá lendo os comentários e pode gerar uma resposta de vocês em algum vídeo alguma coisa Lenis contigo é isso aí galera curta esse vídeo se inscreva no canal torne-se membro acione ative o sininho lá que é muito importante pra você receber as notificações né fique ligado e espero que vocês tenham uma boa noite aí e um bom descanso eu posso pedir pro Paquito ou eu vou passar vergonha? será que ele Paquito quem chegou até o final dessa live escreve o que nos comentários hoje eu vou passar vergonha porque eu não tava tentando pensar alguma coisa aqui tem cara de pau né cara de pau ele é sincero demais então você que chegou até o final desse vídeo a gente pode tentar fazer uma pegadinha com a galera que vai primeiro nos comentários e depois no vídeo você pode escrever assim não acredito que o Monark falou isso escrevam nos comentários não acredito que o Monark falou isso que quem assistiu o vídeo inteiro vai entender até mais gente tchau 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 E aí